A construção de um império. Os principais fatos da trajetória do trio. 1939. Jorge Paulo Leman nasce no Rio de Janeiro. 1948. Carlos Alberto Sicupira nasce no Rio de Janeiro. 1950. Marcel Hermann Telles nasce no Rio de Janeiro. 1961. Jorge Paulo conclui, em três anos, o curso de Economia da Universidade Harvard. 1963. De volta ao Rio, após um estágio no Credit Suisse, em Genebra, Jorge Paulo é contratado pela financeira Invesco. A firma da qual se torna sócio quebra três anos depois. 1967. Jorge Paulo começa a trabalhar na corretora Libra, controlada pelo Banco Aliança. De largada, recebe uma fatia de 13% da firma. 1970. Depois de tentar, sem sucesso, comprar o controle da Libra, Jorge Paulo deixa a empresa. 1971. Com um grupo de sócios, Jorge Paulo compra o título da corretora Garantia. 1972. Marcel é contratado pela corretora. Suas primeiras semanas de trabalho são como liquidante, uma espécie de office boy de luxo da época. 1973. Beto, que conhecera Jorge Paulo praticando pesca submarina, começa a trabalhar na corretora. 1976. O banco americano J.P. Morgan tenta comprar a corretora Garantia. Jorge Paulo desiste do negócio e decide entrar no ramo de bancos de investimentos, fundando o Garantia. 1982. O Garantia compra a lojas americanas. Beto deixa suas funções no banco para comandar a varejista. 1989. Por 60 milhões de dólares, o Garantia adquire a cervejaria Brama. O escolhido para tocar a empresa é Marcel, que se afasta do dia a dia do banco. 1993. Jorge Paulo, Beto e Marcel fundam a G.P. Investimentos, a primeira empresa de private equity do Brasil, um negócio independente do Garantia. Beto sai da lojas americanas para se dedicar à G.P. 1994. O Garantia tem o melhor ano de sua história, com um lucro de quase um bilhão de dólares. 1998. Abalado pelos efeitos da crise asiática e do enfraquecimento de sua cultura, o Garantia é vendido para o Credit Suisse por 675 milhões de dólares. 1999. A Brama compra a rival Antártica e forma a Ambev. 2003. Jorge Paulo, Marcel e Beto vendem parte de suas ações na G.P. Investimentos para uma nova geração de sócios, comandada por Antônio Bom Cristiano e Fersen Lambranho. No ano seguinte, o trio venderia o restante de sua participação e deixaria o negócio completamente. 2004. O trio de empresários inicia as atividades do 3G, fundo cujo objetivo é investir em empresas americanas. Alexandre Bering é escolhido para comandá-la. A belga Interbrul compra a Ambev, formando a Imbev. Pelo acordo, Jorge Paulo, Marcel e Beto tornam-se acionistas da nova cervejaria. Com o passar do tempo, eles aumentariam sua participação acionária na Imbev, até se tornarem seus maiores acionistas individuais. 2006. A Americanas.com, braço de comércio eletrônico da Lojas Americanas, compra o Submarino, fundado pela G.P. Investimentos em 1999. 2008. A Imbev compra a americana Anheuser-Busch, fabricante da Budweiser, por 52 bilhões de dólares. A nova empresa, batizada AB Imbev, é a maior cervejaria do planeta. O carioca Carlos Brito se torna seu principal executivo. 2010. Por 4 bilhões de dólares, o 3G compra o controle mundial da rede de fast-food americana Burger King. 2013. O 3G anuncia a aquisição da fabricante de alimentos americana Heinz, por 28 bilhões de dólares. O sócio dos brasileiros na empreitada é o mega investidor Warren Buffett. Os invasores da Anheuser-Busch. O empresário carioca Jorge Paulo Lema viajava pelo deserto de Gobi, no final de maio de 2008, quando seu Blackberry começou a tocar insistentemente. Ele passava férias na Ásia, acompanhado da esposa, Suzana, e de um casal de amigos, o ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, e sua mulher, Ruth. O grupo estava ansioso por desbravar um dos cinco maiores desertos do mundo, localizado no norte da China e sul da Mongólia, por onde se estendem montanhas rochosas, planícies cobertas de cascalho e dunas em constante movimento. Ali, as temperaturas são extremas. Os termômetros chegam a marcar mais de 40 graus Celsius no verão e menos 40 graus Celsius no inverno. Embora fizesse o possível para não atrapalhar a programação turística, Jorge Paulo não deixava o telefone de lado. A situação era urgente. Havia meses que ele e seus sócios, os também cariocas, Marcel Hermanteles e Carlos Alberto Sicupira, controladores e membros do Conselho de Administração da Cervejaria Belgo-Brasileira em Beve, dona da Ambeve, vinham estruturando um plano para adquirir a americana Anheuser-Busch AB, fabricante da cerveja mais vendida no mundo, a Budweiser. Bancos, advogados e um reduzido grupo de executivos da Inbeve trabalhavam em sigilo absoluto no projeto Amsterdã, como foi batizado o plano de compra. A aquisição transformaria a empresa resultante da combinação entre Inbeve e AB em uma das quatro maiores empresas de consumo do mundo, atrás dos colossos Procter & Gamble, Coca-Cola e Nestlé. A compra de um símbolo do capitalismo americano não apenas seria o maior negócio já fechado pelo trio formado por Jorge Paulo, Marcel e Beto, como eles são chamados dentro e fora de suas empresas, como os transformaria de forma inquestionável nos empresários brasileiros com maior alcance global. Tudo parecia estar sob controle, até que o segredo foi exposto ao mundo às 14h29 do dia 23 de maio, quando o blog Alphaville, do jornal inglês Financial Times, publicou na internet a informação de que a Inbeve preparava uma oferta de 46 bilhões de dólares pela centenária companhia americana. A notícia trazia detalhes sobre o modelo de financiamento da compra, os nomes dos envolvidos na estruturação do negócio e quando teriam ocorrido as primeiras sondagens a Auguste Bush IV, principal executivo da AB e membro da família que batizava cervejaria. Ignorar o vazamento dessa matéria, que poderia colocar todo o plano em risco, simplesmente não era uma opção para Jorge Paulo, ainda que ele estivesse perdido no meio do maior deserto da Ásia. Abre aspas, durante toda a viagem pela China, ele manteve a calma, resolvia tudo pelo celular com muita objetividade. Fecha aspas, lembra Fernando Henrique Cardoso, que segundo ele mesmo, tornou-se amigo de Jorge, depois de deixar a presidência da república. Era a primeira vez que eles faziam uma viagem de turismo juntos. Entre passeios de camelo e a orquestração do negócio mais ambicioso de sua vida, Jorge Paulo só evitou responder o e-mail de uma pessoa, Bush IV, que ficara estupefato ao ler na internet a notícia de que corria o risco de perder a companhia fundada por sua família e lhe escrevera pedindo explicações. Jorge Paulo precisava pensar qual seria a melhor forma de contar ao principal executivo da AD que a Embev, de fato, pretendia colocar as mãos em sua empresa. E essa não seria uma conversa fácil. Era melhor esperar um pouco antes de dizer qualquer coisa. A investida do trio de brasileiros pode ter surpreendido a Anhauser-Busch, analistas, investidores e jornalistas de todo o mundo, mas era um movimento com o qual Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Cicupira vinham sonhando desde 1989, quando compraram o controle da cervejaria Brahma, sediada no Rio de Janeiro. Na época, eles não entendiam nada sobre o setor cervejeiro. Suas fortunas foram construídas no Banco de Investimentos Garantia, uma instituição criada por Jorge Paulo em 1971 e que fez história no Brasil por ter incorporado conceitos, então quase desconhecidos por aqui, como meritocracia, remunerar e promover funcionários com base apenas em seu desempenho, sem levar em conta fatores como tempo de casa e partnership, oferecer aos melhores a oportunidade de se tornarem sócios da firma. Marcel e Beto, oriundos da classe média do Rio de Janeiro, eram a personificação dessa filosofia. Ambos foram contratados por Jorge Paulo nos primeiros anos do Garantia e ascenderam no banco até se tornarem os principais sócios do fundador. No início da década de 80, Beto deixou o dia a dia do banco para comandar a varejista lojas americanas, recém adquirida pelo Garantia. Até então, nenhum banco de investimentos brasileiro havia comprado uma companhia para assumir sua gestão. Depois, foi a vez de Marcel Teles abandonar o mercado financeiro para se dedicar à transformação da combalida cervejaria numa empresa de nível internacional. A brama que Marcel encontrou era uma moderníssima fração da Anheuser Busch, na época, a maior fabricante de cerveja do mundo. Abre aspas, eu falava na companhia que um dia a gente ia comprar a Anheuser Busch e dava risada. Tinha sempre um rá 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 no final para nego não achar que eu era maluco, mas já era um sonho, um sonho que você vai tateando e aos poucos vê que tem chance de ficar mais próximo. Fecha aspas, disse Marcel certa vez. Até chegar à oferta pela AB, foi preciso trilhar um longo caminho que teve como principais passos a compra da paulista Antártica para formar a Ambev em 1999 e a negociação com a belga Interbru, que deu origem à Ambev, em 2004. Em 2008, quase duas décadas depois de comprarem a brama, Jorge, Paulo, Marcel e Beto finalmente chegavam perto de engolir a gigante Anheuser Busch e não seria o vazamento da notícia que iria impedi-los de levar o plano adiante. O silêncio de seus possíveis algozes deixava Auguste IV, conhecido como O Quarto, desconcertado. Ele e sua equipe se perguntavam se aquele bando de brasileiros teria mesmo coragem de enfrentar um símbolo americano. A verdade é que, apesar da tradição e de seu tamanho, a Anheuser Busch já não tinha mais o mesmo brilho do passado. Fundada por um grupo de imigrantes alemães em 1852, em St. Louis, cidade às margens do rio Mississippi, a cervejaria foi inicialmente chamada de Bavarian Brewery. Oito anos depois de abrir suas portas, foi comprada por Eberhard Anheuser, o empresário local que fizera dinheiro com uma fábrica de sabão. Com a chegada de Adolfus Busch, genro de Eberhard, a empresa começou a deslanchar. Adolfus lançou a marca Budweiser em 1876, comprou 50% da participação do sogro e deu à companhia o nome Anheuser Busch. Desde então, a AB se manteve como uma empresa familiar, em que o comando era passado de geração em geração. A iniciação de cada membro da família vida na cervejaria começava literalmente no berço. A tradição mandava que os herdeiros homens do clã fossem alimentados com cinco gotas de Budweiser horas depois de nascer. A fórmula funcionou durante várias décadas. No final do século passado, a AB chegou a dominar 60% do mercado americano e se tornou a maior do mundo em faturamento no seu ramo. Como acontece com tantas grandes corporações, depois do auge, veio o declínio. Concentrada nos Estados Unidos, a companhia desperdiçou a oportunidade de se internacionalizar, enquanto concorrentes como a Embev se expandiam por diversas partes do mundo. Os resultados da companhia patinavam. Para piorar, seus herdeiros e executivos continuavam a levar a vida cheia de mordomias a que estavam habituados. Como a jornalista americana Julie McIntosh relata no livro Death Froning the King, The Hostile Takeover of Enhouser Busch. Os Busch e os diretores da cervejaria tinham à disposição uma frota de aeronaves, a Air Bud, com seis jatinhos e dois helicópteros, que empregava 20 pilotos. Quem não conseguia um lugar nos aviões da companhia estava autorizado a viajar de primeira classe. Hospedagens eram sempre em hotéis cinco estrelas, como Pierre, em Nova York, e jantares de trabalho triviais batiam na casa dos mil dólares. Enhouser Busch era uma mãe generosa, que permitia que os filhos mimados comprassem tudo o que lhes desse na telha, inclusive brinquedos inusitados, como os parques de diversões Busch Gardens e Sea World, localizados na Flórida. O que uma cervejaria tem a ver com montanhas russas e golfinhos amestrados é difícil imaginar, mas, para os executivos da AB, isso não parecia ser um problema. Na Embev, onde custo alto sempre foi sinônimo de pecado, não havia a menor possibilidade de existirem excentricidades desse tipo. Executivos viajavam na classe econômica e se hospedavam em hotéis três estrelas. Não raro, dois profissionais tinham que dividir o mesmo quarto. As refeições em restaurantes eram modestas e regadas no máximo à cerveja. Eram mundos opostos que, em breve, se chocariam. Os executivos da Embev conheciam muito bem essas diferenças. No final de 2006, as duas cervejarias fecharam um acordo para que a Anhauser-Busch se tornasse a importadora oficial da belga brasileira nos Estados Unidos. Para os americanos, o negócio representava acesso a marcas globais famosas, como Stella Artois e Bex, o que poderia ajudar a AB a sair da letargia em que se encontrava. Para a Embev, o movimento era ainda melhor. Ganhava um parceiro comercial nos Estados Unidos e poderia ver de perto como a concorrente operava. Sem imaginar o perigo que corria, Auguste IV, um ex-playboy recém-empoçado no cargo e que raramente comparecia à sede da companhia, abriu as portas para o carioca Carlos Brito, o CEO da Embev. Nascido em 1960, Brito cursou o MBA em Stanford graças a uma bolsa oferecida por Jorge Paulo Leman. Ele foi um dos quatro funcionários do Garantia que desembarcaram na Brama quando o banco comprou a cervejaria. Em décadas de convívio com Jorge Paulo e seus sócios, ele absorveu todos os conceitos do trio e se tornou a quinta essência da cultura que eles pregavam, um sujeito absolutamente obcecado por corte de custos e devoto da meritocracia. Averso a entrevistas e badalações, levava uma vida discreta ao lado da mulher e dos quatro filhos. Era em tudo a antítese de Auguste IV e, por isso mesmo, aproveitou cada milímetro da abertura dada pelo herdeiro depois de selarem o acordo de distribuição. Brito viu de perto o luxo, os excessos, os investimentos que não faziam sentido. Observou atentamente como se davam as relações de poder na cervejaria. Embora os Bush ainda emprestassem seu nome à companhia, o clã detinha apenas 4% de participação na AB, uma fatia inferior, por exemplo, à do mega investidor Warren Buffett. Tudo isso serviria como uma munição poderosa para traçar a estratégia de conquista da fabricante da Budweiser, uma marca tão emblemática para os americanos que Brito, certa vez, a descreveu como a América engarrafada. Diante do silêncio de Jorge Paulo Leman, Auguste Bush IV decidiu se mexer. Convocou o conselho de administração para uma reunião com banqueiros do Goldman Sachs, seus assessores de longa data, para 29 de maio, seis dias depois do vazamento do blog inglês. Nesse encontro, estavam presentes também advogados do escritório Skedden, Arps, Slate, Mager & Flan. O Citibank seria contratado pela AB logo depois. O quarto queria saber se a Inbev seria capaz de colocar de pé um financiamento de 46 bilhões de dólares num momento em que o mercado financeiro global dava sinais de problemas. O banco Bear Stearns, por exemplo, recentemente tivera de ser resgatado às pressas pelo JP Morgan. Além disso, o grupo precisava discutir o que fazer se a proposta fosse realmente apresentada. A essa altura, Jorge Paulo Leman já havia respondido ao e-mail do americano, lacônico, disse apenas que ficaria inacessível por alguns dias, em viagem pelo deserto de Gobi. Acrescentou que seria uma boa ideia se os dois se encontrassem. Marcada para 2 de junho, em Tampa, na Flórida, a reunião entre eles foi cercada de cuidados. A pedido de Jorge Paulo, o CEO da AB deveria estar desacompanhado. Nada de assessores, advogados ou consultores. O brasileiro também seguiria sozinho, ou quase, já que Marcel Teles estaria com ele. Colocar de um lado da mesa dois empresários e ex-banqueiros experientes, e do outro um herdeiro que mal conhecia a empresa que comandava, parecia uma temeridade, mas, mesmo assim, o quarto topou o formato. Ele estava ansioso, queria saber se haveria de fato uma oferta e de quanto ela seria. Jorge Paulo e Marcel eram impenetráveis. Estampavam no rosto a poker face lapidada durante anos de trabalho no mercado financeiro. Não alteravam o tom de voz, não demonstravam pressa, ainda que estivessem tramando o maior negócio de suas vidas. Desconversaram o quanto puderam, disseram apenas que a Embev tinha de fato interesse em comprar a A.B., mas não deixaram escapar nenhum detalhe. De certa maneira, foi uma situação inversa a que ocorrera um ano antes, quando, num encontro informal, Jorge Paulo insinuou para o quarto que as duas empresas poderiam se juntar. O brasileiro argumentou que, unidas, as operações seriam imbatíveis. O herdeiro da A.B. não entendeu o recado, ou fez que não entendeu, e ficou tudo por isso mesmo. Em 11 de junho, somente nove dias depois daquele encontro, a Embev formalizou a oferta. De Bruxelas, Brito telefonou para Auguste IV e o informou de que enviaria em instantes uma proposta de compra da A.B. A Embev oferecia 65 dólares por ação, um prêmio de 18% em relação ao recorde histórico da cotação do papel. propunha que a sede da nova empresa permanecesse em St. Louis e que a companhia fosse rebatizada como A.B. Embev, preservando o nome americano. Os executivos da Embev sabiam que preço era algo importante para convencer os acionistas da A.B., mas valorizar a tradição da cervejaria centenária seria fundamental para evitar resistências ao negócio, tanto por parte da própria A.B., quanto da opinião pública. Abrir mão de símbolos de poder como a localização do QG e as primeiras letras do nome da nova companhia era a coisa mais sensata a fazer. Uma guerra de vaidades só atrapalharia a negociação. Brito desligou o telefone. Antes que assinasse a carta aos dois representantes do Banco Lazard, principal assessor financeiro da Embev, pediram para ter uma conversa de cinco minutos a sós com o executivo brasileiro. Steven Golub, um banqueiro experiente, na época com 62 anos, alertou Brito para o período turbulento que estava por vir. Abre aspas. A jornada que vamos começar com essa carta será muito longa. Haverá dias em que a gente vai achar que está por cima e dias em que vamos nos sentir lá embaixo. O outro lado vai fazer coisas em que não pensamos e em algum momento seremos obrigados a rever nossos planos. Então, se prepare. Fecha aspas. Avisou Golub. Por mais que Brito estivesse seguro da empreitada, ele jamais havia estado à frente de uma negociação desse tamanho, ao ouvir a recomendação do banqueiro, ficou em silêncio. O outro representante do Lazard, o nova-iorquino Antônio Vaz, levantou mais um ponto. Ele disse a Brito que já havia participado de diversos casos, difusões e aquisições e que quando essas operações dão errado, em geral, o CEO é o primeiro a ir para a rua. Brito discordou de Vaz. Abre aspas. Se eu fizer as coisas certas com o meu time e mesmo assim o outro lado resolver não vender, não acho que o conselho vá botar a culpa em mim. Claro que se eu fizer besteira, a história é outra. Aqui as pessoas tomam mais risco e sonham grande porque sabem que não vão ser crucificadas se alguma coisa der errado, desde que sigam o que foi planejado em conjunto. Fecha aspas. Disse ele ao banqueiro. Vaz não falou mais nada. Steven Golub estava certo quando alertou Brito sobre as dificuldades que se seguiriam. A partir do momento em que os CEOs da AB e da Inbev encerraram aquele telefonema, o que se viu foi uma dura batalha pelo controle da cervejaria americana. A disputa não se dava apenas entre acionistas e executivos dos dois lados. O negócio entre a cervejaria se tornou um assunto debatido nacionalmente. Sites contra o negócio pipocaram na internet. Não demorou para que a possível aquisição se tornasse também uma questão política. O então candidato à presidência Barack Obama chegou a dizer que a compra da AB por uma companhia estrangeira seria uma vergonha. Alguém precisava explicar os planos dos brasileiros aos americanos e não seriam Jorge, Paulo, Marcel ou Beto que fariam isso. Eles sempre se esquivaram desse tipo de situação. Sobrou para Brito, um sujeito pouco carismático, nada habituado aos holofotes e não exatamente conhecido por sua diplomacia. Ele teve que superar seu estilo discreto e um tanto ríspido e se preparar para a artilharia. A argumentação precisava ser convincente e de alguma maneira gerar uma espécie de simpatia pelo plano. Sua prova de fogo aconteceu no dia 16 de junho em Washington durante uma reunião com Claire McCaskill, senadora democrata pelo Missouri e outros membros do Senado. Brito conta como tudo aconteceu. Abre aspas, ela, McCaskill, tinha convocado jornalistas e eu não sabia. Eu tinha me preparado para falar com os senadores e, de repente, ela abriu a porta e saiu. Aí veio uma pessoa da nossa equipe que estava lá fora e disse que a imprensa toda me esperava. Só havia aquela porta para sair e eu tinha que passar por ali. Foi aquele negócio tipo filme, você abre a porta e todo mundo avança com o microfone perguntando se a gente ia comprar ou não, se a gente ia demitir ou não, o que seria feito. Aí contamos a nossa história. O objetivo era criar uma única empresa que fosse melhor do que as duas separadas. Queríamos levar a Budweiser para o mundo inteiro, dar mais oportunidades para as pessoas boas. A gente disse que tinha alguns compromissos. Não fechar fábrica, manter o nome da empresa, manter a sede da América do Norte em St. Louis. Como alguém pode ser contra essa história? O cara vai dizer o quê? Que as empresas devem continuar separadas para serem piores do que seriam juntas? Fecha aspas. Enquanto a Embev se esforçava para ganhar a aprovação dos americanos, a Anheuser-Busch preparava sua estratégia de defesa. Os executivos da AB não estavam nem um pouco dispostos a entregar a companhia aos brasileiros. Eles sabiam o que havia acontecido com a belga Interbru, que também era uma companhia secular sob controle familiar. Embora a Interbru tivesse comprado a Ambev, foram a cultura e o estilo de gestão dos brasileiros que prevaleceram. O quarto precisava convencer os investidores de que, apesar de o valor das ações da AB andar de lado nos últimos tempos, vender a empresa não era a melhor opção para recuperar o crescimento. Com a ajuda de executivos, assessores e parte do conselho, Augusto IV tratou de colocar em pé um plano de redução de custos. Paralelamente, tentou articular uma aliança com a mexicana modelo. A ideia era mostrar que a AB poderia se expandir sem entregar seu controle a uma concorrente. A estratégia do CEO da AB azedou ainda mais a já turbulenta relação com seu pai, Augusto III. Enquanto o quarto queria resistir à oferta de qualquer maneira, o terceiro achava que era melhor vender para a Ambev por um preço justo do que fazer bobagem. Abre aspas, a maior preocupação dele, Augusto III, era que as ações despencassem se a oferta fosse rejeitada. Fecha aspas, contou uma pessoa que acompanhou as negociações. O primeiro sinal evidente de que a negociação entre as cervejarias estava deixando alguns investidores da AB preocupados aconteceu quando Warren Buffett, o segundo maior acionista da empresa, com quase 5% de participação, começou a vender seus papéis no mercado por algo em torno de 60 dólares por ação, 5 dólares menos do que a Ambev havia oferecido para os americanos. Abre aspas, houve pessoas no Conselho que, na minha opinião, tentaram fazer coisas bastante antieconômicas para bloquear o que eles chamavam de os invasores. Fecha aspas, diz Buffett sobre o episódio. Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo. Segundo a revista Forbes, em março de 2013, ele ocupava a quarta posição entre os maiores bilionários do planeta, com uma fortuna superior a 53 bilhões de dólares. Buffett dá expediente no 14º andar de um edifício cinza e sem graça em Omaha, cidade de 427 mil habitantes, localizada no estado de Nebraska. Há 50 anos, ele faz quase diariamente o mesmo trajeto de sua casa até o trabalho. Apesar do seu fabuloso enriquecimento, Buffett não mudou nenhum dos dois endereços. Na sede de sua companhia, a Berkshire Hathaway, trabalham apenas 24 pessoas, incluindo o próprio fundador. Quem a visita não se depara com seguranças ou mesmo com uma recepcionista. Há apenas uma pequena placa com o nome da companhia sobre a porta do escritório. Uma campainha ao lado deve ser acionada para que alguém venha abrir a porta. Decorada a moda antiga, com móveis escuros, persianas de madeira e estantes repletas de livros, a sala do Oráculo de Omaha mede modestos 25 metros quadrados. Na manhã ensolarada de 19 de maio de 2012, um sábado, Warren Buffett está pronto para falar sobre um amigo de longa data, o brasileiro Jorge Paulo Leman, que conheceu em 1998 quando ambos começaram a dividir opiniões e experiências no Conselho de Administração da Gillette. Buffett veste calça caque e camisa azul de manga comprida com as iniciais de sua companhia, BH, bordadas no peito. Dá o meio sorriso, oferece uma Coca-Cola, refestela-se numa poltrona de couro e conta como se lembra dos primeiros encontros com Jorge Paulo. Abre aspas, eu não sabia nada sobre ele, zero, nunca tinha ouvido falar. Nos encontrávamos a cada dois ou três meses e demorou algum tempo até que realmente nos conhecêssemos. Mas você aprende muito sobre as pessoas num conselho. O que eu notei desde o começo é que ele dizia coisas que faziam sentido, não fingia saber coisas que não sabia, não falava só para escutar a própria voz. Tinha uma tremenda visão de negócios e era articulado, algo que não pode ser dito de todos os conselheiros. Fecha aspas. Em muitos aspectos, Warren Buffett e Jorge Paulo Leman têm um estilo de vida e de trabalho semelhante e foi em cima dessas bases que construíram uma sólida amizade. detestam ostentação, vestem-se de forma simples e são diretos nas conversas. Ambos construíram sociedades longevas que atravessaram décadas. Buffett com Charlie Munger, Jorge Paulo com Marcel e Beto. Os dois têm a ambição de erguer negócios que se perpetuem. Buffett gosta de encarar a Buckshire como a sua grande pintura, uma obra de arte que jamais estará perfeita e deve ficar mais bonita a cada ano. Jorge Paulo tem o sonho de construir um modelo de gestão que se torne uma referência para as empresas do século XXI. Para eles, acumular dinheiro é mais uma consequência que um objetivo. Abre aspas. Não se trata de pensar se eu ganhar um milhão de dólares ou um bilhão de dólares o jogo acabou. até porque, a partir de certo ponto, o dinheiro não tem mais utilidade. Fecha aspas. Diz o investidor. Apesar da proximidade entre os dois, Buffett explica que a oferta feita pelos brasileiros AAB o pegou de surpresa. Abre aspas. Eu imaginava que ele, Jorge Paulo, um dia fizesse aquilo, mas não sabia que seria naquele momento. Era um passo enorme, numa época totalmente hostil. honestamente, houve um momento em que eu achei que o negócio não iria para a frente. Foi a única transação daquele tamanho naquele período. Minha decisão era avaliar se naquele cenário o preço das ações iria subir ou não e se o negócio seria realmente fechado apesar da crise. Aí eu vendi uma parte das ações e isso chateou algumas pessoas. Eu não conhecia a dinâmica do conselho da AAB. encontrei o quarto uma única vez num jogo de beisebol e tinha falado pessoalmente com o terceiro uns 15 anos antes. Nunca conversei com eles pelo telefone, nunca tive uma relação. Às vezes, acontece assim em algumas das empresas em que colocamos dinheiro. Tínhamos um investimento grande na AAB, mas não era tão grande como na Coca-Cola, por exemplo. Eu gostava do negócio. Nós estávamos ali há muitos anos. Seria difícil perder dinheiro ali, assim como seria difícil ter uma grande possibilidade de ganho. Era uma opção sólida, mas não muito excitante. Fecha aspas. Pressionados, os representantes da Anheuser-Busch decidiram contra-atacar se a cervejaria americana ia acabar em outras mãos que fosse pelo melhor preço possível. No dia 8 de julho, Auguste IV telefonou para Jorge Paulo. Ao lado do herdeiro da AAB estavam dois membros do Conselho de Administração, Ed Whitaker e Sandy Warner. Ambos eram velhos conhecidos da AAB e tinham relações de amizade com a família. Whitaker fez carreira no setor de telecomunicações e chegou à presidência da AT&T. Warner era um banqueiro aposentado que ganhou fama depois de vender o J.P. Morgan, banco que presidia para o Chase Manhattan, em 2000. A mensagem que os três enviaram a Jorge Paulo foi cristalina. Para comprar a AAB seria preciso agir rápido e desembolsar mais dinheiro que o previsto. Logo que desligou o telefone o empresário brasileiro acionou os principais envolvidos na negociação. Um dos primeiros a ser informado do telefonema de Auguste IV foi o carioca Roberto Thompson, conhecido pelas pessoas próximas a Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Cicupira como o banqueiro dos ex-banqueiros. Thompson foi apresentado ao trio logo depois de voltar de um MBA em Wharton em 1986 e foi trabalhar no Garantia. Em 1993, seguiu Beto Cicupira quando o empresário deixou o comando da lojas americanas para montar a GP Investimentos, a primeira empresa de Private Equity do Brasil. Foi na GP que Thompson aprendeu na prática como era o dia a dia de grandes companhias. Aos poucos, foi ganhando a confiança dos três até se tornar uma espécie de conciliere dos sócios. Cabe a ele estruturar as grandes aquisições feitas por empresas controladas pelo trio, como a compra da Paulista Antártica e a venda da Ambev para a belga Interbrew. Quem já esteve ao seu lado em uma reunião diz que Thompson é um sujeito educado, frio e pragmático que raramente sorri ou eleva o tom de voz. Um trunfo notável nas guerras de nervos em que essas grandes negociações normalmente se transformam. Abre aspas, eles, os representantes da AB, disseram que tínhamos 24 horas para fazer nossa melhor oferta. Fecha aspas, recorda Thompson referindo-se ao telefonema do quarto para Lehmann. Abre aspas, convocamos rapidamente uma reunião do conselho por telefone porque cada membro estava em um lugar do mundo. Tínhamos que refazer as contas, tudo tinha que ser muito bem pensado, os valores eram muito grandes e não se tratava de troca de ações, mas de pagamento em dinheiro. No final da reunião, decidimos que dava para aumentar a oferta em 5 dólares por ação. Fecha aspas. No dia 13 de julho, depois de diversas reuniões que contaram com o envolvimento direto e indireto de quase 500 pessoas, entre acionistas, advogados e banqueiros, Anheuser-Busch Anheuser-Busch finalmente aceitou a proposta de 52 bilhões de dólares feita pela Embev. Depois de semanas de uma guerrida queda de braço, a AB havia capitulado. Ainda faltava a aprovação do negócio pelas assembleias de acionistas das duas companhias e por órgãos reguladores. Convencer os americanos a entregar o controle da companhia foi duríssimo. Mas, para os brasileiros que agora se tornavam os líderes mundiais do mercado de cerveja, o pior ainda estava por vir e eles não tinham a menor ideia do que iriam enfrentar. Havia meses que a economia mundial dava sinais de desaceleração. Porém, o que aconteceu no dia 14 de setembro de 2008, um domingo, ia além do que os pessimistas poderiam prever. Nesse dia, o Lehman Brothers, quarto maior banco dos Estados Unidos, anunciou que pediria concordata depois de diversas tentativas de resgate. Na mesma data, o Merrill Lynch acertou sua venda para o Bank of America por 50 bilhões de dólares, um terço de seu valor de mercado. O fim do Lehman Brothers, uma instituição com 150 anos de história, foi o estopim de uma crise financeira gravíssima, comparada de 1929. O medo se espalhou por empresas e bancos e varreu o mundo. Em um único dia, as empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova York perderam mais de um trilhão de dólares em valor de mercado. Para os brasileiros da Embev, que precisariam pagar 52 bilhões de dólares aos acionistas da Anheuser-Busch, assim que o negócio fosse totalmente aprovado, a situação se tornou preocupante, para dizer o mínimo. Com o dinheiro secando em praticamente todas as fontes do planeta, como a empresa poderia honrar a dívida? Para Brito, foi uma fase de enorme tensão. Abre aspas, durante dois meses, entre a queda do Lehman e a conclusão do negócio, a gente ficou bem ansioso, porque aquilo não estava na nossa mão, ninguém sabia para onde o mundo ia. A gente anunciou a transação em um mundo e assinou a compra em outro. Alguns bancos que estavam no nosso consórcio quase sumiram. Era como se a gente tivesse entrado em um túnel e, de alguma maneira, tivesse que sair do outro lado. Só que lá do outro lado, de repente, tinha começado a chover. O que você faz? Começa a pensar num plano B, num plano C, em outras possíveis formas de financiamento. Uma coisa importante é que ninguém perdeu tempo acusando um ao outro, dizendo eu falei que isso ia acontecer, a gente tinha que lidar com uma situação inesperada e ninguém ia perder tempo com besteiras desse tipo. Fecha aspas. O trio de empresários brasileiros acompanhava cada passo atentamente. O sangue frio para lidar com momentos dramáticos como esse foi desenvolvido ao máximo, não só durante sua trajetória como banqueiros e empresários, mas também no esporte. Jorge Paulo Leman é um exímio tenista e chegou a competir profissionalmente no passado. Além disso, os três costumam praticar pesca submarina, uma modalidade radical que combina resistência física e precisão absoluta no arremesso do arpão. depois de décadas de prática, eles aprenderam a esperar o melhor momento para avançar sobre suas presas e a não desperdiçar qualquer oportunidade. Preparo, paciência, execução perfeita. Eis aí uma receita a que eles recorrem não apenas para pescarias no fundo do mar. Em larga medida, a compra da AB só não desandou graças ao intrincado o acordo concebido pelo CFO da Inbev, o carioca Felipe Dutra, com o consórcio de bancos que financiaria a operação. A exemplo de Brito, Dutra trabalhava com o trio de controladores da Inbev havia vários anos. O economista ingressou na Brahma em 1990 e, desde 2005, ocupava o posto de principal executivo financeiro da cervejaria belgo-brasileira. Detalhista e cuidadoso, Dutra estabeleceu um contrato de condições leoninas com os dez bancos envolvidos no negócio. Santander, Bank of Tokyo, Mitsubishi, Barclays Capital, BMP Paribas, Deutsche Bank, Fortis, ING Bank, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank e Royal Bank of Scotland. Sua principal vitória foi conseguir excluir uma cláusula conhecida como Material Adverse Change, MEC, que garante às instituições a possibilidade de renegociação das condições de financiamento em caso de uma piora repentina do mercado. Como os bancos não tinham essa cláusula nos contratos, eles foram obrigados a manter todas as condições acertadas antes de o estouro da crise e estavam, legalmente, impedidos de abandonar o barco. Além do acordo bem amarrado, os brasileiros tiveram uma generosa dose de sorte. Nenhum dos bancos envolvidos no consórcio quebrou, como aconteceu com Lehman Brothers. No caso do belga Forty, por exemplo, que fazia parte do grupo de financiadores e foi um dos mais afetados pela turbulência mundial, o governo da Bélgica interveio antes que fosse tarde demais. Abre aspas, se em vez do Forty tivéssemos colocado o Lehman, tudo estaria ferrado. Fecha aspas, resume Thomson. Paralelamente, foi preciso passar o chapéu também entre os principais acionistas da Embev. Jorge, Paulo, Marcel e Beto colocaram juntos 1,5 bilhão de euros de seus próprios bolsos para garantir que a transação fosse honrada. Como a maior parte do patrimônio dos três era formada por ações das companhias em que investiam, eles tiveram que recorrer a empréstimos e reduzir despesas pessoais, sobrou até para o escritório que mantinham em São Paulo, no 15º andar de um prédio na zona sul da cidade. Para baixar o aluguel, o espaço foi reduzido pela metade e permanece assim. No dia 18 de novembro de 2008, quase seis meses depois que o Financial Times revelou o segredo da Embev, a operação foi finalmente concluída. Os empresários brasileiros Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Cicupira se tornavam os principais acionistas de um novo gigante, com faturamento anual de 37 bilhões de dólares, mais de 200 marcas em seu portfólio e presença mundial. Em menos de duas décadas, eles transformaram uma cervejaria regional com nome forte e resultados decepcionantes, a Brama, na maior companhia global do setor. Tudo isso repetindo a exaustão os pilares da cultura inicialmente professada por Jorge Paulo e depois espalhada por todos os negócios em que investiram. Meritocracia, controle de custos inclemente, trabalho duro e uma dose de pressão que nem todos podem aguentar. Nada de mordomias, nada de símbolos de status, mas, para os melhores, gente como Carlos Brito, Roberto Thompson, Felipe Dutra, as oportunidades incluíram até mesmo sociedade nos negócios. Estima-se que, desde que o Banco Garantia foi fundado em 1971, de 200 a 300 pessoas que trabalharam nos diversos negócios do trio tenham embolsado mais de 10 milhões de dólares cada uma. Segundo dados da revista Forbes, em março de 2013, Jorge Paulo era considerado o 33º homem mais rico do mundo com uma fortuna de quase 18 bilhões de dólares. Marcel Teles e Beto Cicupira ocupavam a centésima décima nona e a centésima quinquagésima posição com 9,1 e 7,9 bilhões de dólares respectivamente. Os três estão entre as dez pessoas mais ricas do Brasil. Para quem conhece Jorge Paulo Leman de perto não há dúvida de que o empresário só se tornou um bilionário de primeira grandeza porque enriqueceu dezenas de pessoas pelo caminho. A compra da Anhauser-Busch, como se veria depois, transformaria mais um grupo de executivos da cervejaria controlada por Jorge Paulo, Marcel e Beto em milionários e seria apenas a primeira de uma série de investidas dos brasileiros sobre grandes companhias americanas. Um surfista em Harvard Nascido no Rio de Janeiro em 26 de agosto de 1939, Jorge Paulo Leman teve desde criança uma vida financeiramente confortável. No início do século XX, seu pai, Paulo, abandonou a cidade suíça de Lano para se estabelecer no Brasil. Na mesma época, os tios de Jorge, irmãos de seu pai, também imigraram. Um fixou residência na Argentina e outro nos Estados Unidos. Os três deixaram para trás um negócio de fabricação de queijos e laticínios que durante décadas foi o ganha-pão da família e que existe até hoje. Paulo veio para o Brasil contratado pela fabricante de sapatos suíça, Bali, dona do Cortume Carioca, que operava na zona norte do Rio de Janeiro. Durante alguns anos, o suíço viveu em meio aos couros e calçados, até que decidiu retomar a tradição da família e abriu uma fábrica de laticínios em Resende. Batizou a empresa de Leco, abreviatura de Lehman and Company. Anos mais tarde, a companhia seria comprada por Hélio Moreira Sales, irmão de Walter Moreira Sales, fundador do Unibanco. Depois de alguns anos no Brasil, Paulo conheceu sua esposa, Ana Ivete, brasileira, filha de um casal de suíços. Seu pai trabalhava numa trading de cacau que expatriou diversos executivos para a região de Ilhéus e Itabuna. Abre aspas, os suíços vinham para o Brasil trabalhar, encantavam-se com o lugar e acabavam ficando por aqui. Fecha aspas, diz Alex Heigler, primo de Jorge Paulo. A mãe de Heigler era a irmã de Ana Ivete. A família se estabeleceu em uma casa confortável, mas sem extravagâncias no bairro do Leblon. A origem dos pais de Jorge, ambos criados de acordo com a ética protestante, baseada na frugalidade, na disciplina e no trabalho, seria um dos pilares da formação intelectual do empresário. Os pais sempre fizeram questão que o garoto tivesse uma boa educação. Jorge Paulo entrou na escola americana do Rio de Janeiro, uma das melhores da cidade, na pré-escola e só saiu dali aos 17 anos, depois de formado no que hoje seria o ensino médio. Aprender inglês na infância lhe garantiu uma tremenda fluência no idioma, algo raro na época e que se mostraria extremamente útil quando ele ingressou no mercado financeiro. Aos sete anos, começou a praticar tênis, esporte que o acompanharia por toda a vida no Country Club do Rio, um clube encravado em Ipanema e reduto da alta sociedade. Ultra competitivo dentro das quadras, ganhou diversos campeonatos infantis e se tornou campeão brasileiro juvenil aos 17 anos. Para isso, adotava uma rotina de atleta, nada de baladas, nada de álcool, nada de comidas pesadas. Durante vários anos, ele aboliu completamente carne vermelha do cardápio. Até hoje, não toma bebidas alcoólicas e costuma carregar no bolso passas ou frutas desidratadas para beliscar entre as refeições. Seu único ponto fraco eram as garotas, abre aspas, mas ele só namorava quem não implicasse com seus hábitos de dormir e acordar cedo, diz Heigler. Seu dia começava antes do amanhecer. Jorge levantava perto das 5 horas da manhã, corria alguns quilômetros pela orla do Leblon e depois pulava o muro do country para bater uma bolinha antes que o clube abrisse as portas para os sócios. Nas quadras, aprendeu uma das lições que segue até hoje. Um de seus professores de tênis lhe disse que ninguém ganha uma partida jogando para a torcida, em outras palavras, em vez de exibir suas habilidades para a plateia, Jorge Paulo se daria melhor se apenas se concentrasse no jogo. Para um garoto já normalmente discreto e disciplinado, a recomendação não poderia ter sido mais apropriada. Quando não era visto jogando tênis, Jorge Paulo podia ser encontrado pegando onda nas praias da Zona Sul. Era, segundo sua pouca modesta avaliação, abre aspas, um dos melhores surfistas do Rio de Janeiro. Fecha aspas. Em cima de uma prancha, tomou um dos maiores sustos de sua vida. Um dia, depois de uma tempestade torrencial, decidiu encarar o mar agitado na praia de Copacabana ao lado de um grupo de amigos. Confiante em sua habilidade, não se intimidou frente a ondas gigantes, três vezes maiores do que as que ele estava habituado. Jorge Paulo falou sobre esse episódio em 2011, durante um evento na Fundação Estudar, organização criada por ele há quase 20 anos para financiar estudos de brasileiros no país e no exterior. Abre aspas, eram ondas colossais, nadar por baixo delas era quase impossível. Eu sentia meu sangue correndo para os pés. Peguei a onda e consegui sair dela antes que encaixotasse. meus amigos falaram para irmos de novo, mas para mim estava bom, minha adrenalina estava no máximo. Gostei daquilo, mas não queria sentir de novo. Na vida, você tem que tomar risco e a única maneira é praticando. Eu praticava nas ondas, no tênis e mais tarde nos negócios. Ao longo da minha vida, várias vezes, eu me lembrei mais da onda de Copacabana que daquilo que eu aprendi na faculdade. Fecha aspas. Aos 14 anos, Jorge Paulo teve de lidar com a perda inesperada do pai, que morreu atropelado por um bonde em Botafogo. De uma hora para a outra, o caçula da família se tornou o homem da casa. Sua irmã Lia, dez anos mais velha que ele e já falecida, migrou para os Estados Unidos depois de se casar com um executivo da indústria farmacêutica. Nessa época, o adolescente se aproximou ainda mais do primo Alex Heigler. Seis anos mais velho que Jorge Paulo, Heigler foi estudar em Harvard, onde se tornou o capitão da equipe de tênis da universidade. Jorge Paulo, eleito pelos colegas de formatura da escola americana como o aluno Most Likely to Succeed, em português, algo como O que tem mais chances de alcançar o sucesso, resolveu seguir o mesmo caminho do primo e se inscreveu no curso de economia de Harvard, uma decisão que mudaria para sempre o modo como ele enxergaria o mundo. Poucas coisas são capazes de durar vários séculos. Ainda mais raras são aquelas que atravessam centenas de anos e continuam a prosperar. A Universidade Harvard é uma delas. Localizada em Cambridge, cidade com pouco mais de 100 mil habitantes no estado americano de Massachusetts, Harvard soma mais de 350 anos de história. Oito presidentes dos Estados Unidos, John Adams, John Queens Adams, Rutherford B. Hayes, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, George W. Bush e Barack Obama estudaram lá, assim como mais de 40 vencedores do Prêmio Nobel. Ao lado de outras sete instituições de ensino, como Yale e Princeton, Harvard compõem a chamada Ivy League, uma espécie de pelotão de elite do sistema universitário americano. Pelo seu campus, de quase 5 quilômetros quadrados, circulam atualmente 21 mil alunos de várias partes do mundo, que nos poucos momentos de folga podem ser encontrados nos quase 100 bares, cafés e restaurantes que funcionam nos arredores da universidade. Vizinho a Harvard está o também prestigiado MIT, Massachusetts Institute of Technology, e basta atravessar o Rio Charles para chegar a Boston, cidade que foi o berço da independência dos Estados Unidos. Para ter acesso a esse Olimpo da educação, é preciso vencer duas etapas. A primeira delas é ser aceito pela universidade. Aproximadamente 93% dos interessados não conseguem passar por esse filtro. A outra, ter uma bela conta bancária ou conseguir uma bolsa, já que o custo anual de um estudante de graduação girava em 2012 em torno de 80 mil dólares, incluindo aulas, alimentação e moradia. Jorge Paulo Leman não deu muita bola para toda essa exclusividade e tradição quando desembarcou em Cambridge, em setembro de 1957, em busca de um diploma. Naquela época, a presença de brasileiros na universidade era coisa rara. Em média, um candidato por ano. Hoje, há quase uma centena de interessados a cada 12 meses. Sua estreia em Harvard foi um horror. Em sua primeira viagem aos Estados Unidos, o garoto de praia morria de frio e sentia a falta das ondas. Suas notas invariavelmente ficavam abaixo da média. Para piorar, ele decidiu bancar o adolescente rebelde. No final do primeiro ano, prestes a sair de férias, fez uma brincadeira que quase lhe custou a vaga na universidade. Em plena praça central de Harvard, soltou um punhado de fogos de artifício. A molecagem fez sucesso entre os alunos, mas Jorge Paulo foi pego em flagrante pela administração do campus. Quando chegou ao Rio de Janeiro, dias depois do incidente, havia uma carta de Harvard recomendando que se ausentasse da instituição por um ano, período em que esperava-se. Ele iria amadurecer. A correspondência quase fez efeito. Jorge Paulo, que via em Harvard uma apurrinhação sem fim, ficou inicialmente tentado aproveitar a chance e abandonar a escola. Logo, porém, mudou de ideia. Voltaria para Cambridge. A carta apenas recomendava sua ausência, não o obrigava a se afastar, e terminaria o curso em mais dois anos em vez dos três tradicionais. Se aquilo era uma chatice, que ao menos acabasse logo. Jorge Paulo precisou criar um sistema engenhoso para alcançar sua meta. Antes de escolher as disciplinas que iria cursar, ele conversava com ex-alunos e professores. Perguntava como eram as aulas, que tipo de trabalhos eram pedidos, qual a dedicação que cada matéria exigia. Numa dessas conversas, descobriu que todas as provas antigas ficavam arquivadas na biblioteca. Não demorou muito para que ele notasse que, de um ano para outro, os professores alteravam pouca coisa nas avaliações. Aí ficou fácil tirar boas notas. Era só se preparar para os exames estudando as provas dos anos anteriores. Em pouco tempo, Jorge Paulo passou de aluno problema a queridinho do reitor. Aos 20 anos, dentro do prazo que ele mesmo havia estabelecido, completou o curso. Recentemente, Jorge Paulo Leman comentou durante um evento como Harvard mudou sua maneira de encarar o mundo. Abre aspas. Eu era um surfista, um tenista que nunca tinha saído do Rio de Janeiro e, de repente, fui para aquele negócio lá, cheio de ideias grandes. Tive que fazer um curso de filosofia no primeiro ano. Comecei a ler Platão, Sócrates, coisas que eu nunca tinha pensado em passar os olhos. Então, a minha visão do mundo se transformou e os meus sonhos, que eram ganhar um campeonato de tênis e pegar ondas maiores, passaram a ser muito maiores. As pessoas que me conhecem, que conhecem os meus negócios, sabem que eu sempre digo que ter um sonho grande dá o mesmo trabalho que ter um sonho pequeno. A outra coisa que eu aprendi em Harvard, que faz parte das minhas características, foi a importância da escolha de gente. Lá eu estava no meio das melhores pessoas do mundo. Tinha excelência por tudo quanto é lado. E isso teve uma grande influência em como eu passei a escolher gente, que foi uma das principais características da minha carreira. Harvard também me deu um foco e um método de obter resultado. Para terminar no prazo que eu quis, fui obrigado a desenvolver um sistema de focar muito. Eu sempre tento reduzir tudo ao que é essencial. E isso nos ajudou muito também na formação dos nossos negócios. A maioria das nossas companhias e das pessoas tem cinco metas. O simples é sempre melhor do que o complicado. Fecha aspas. Como qualquer recém-formado, Jorge Paulo Leman saiu à procura de trabalho. Ele queria uma oportunidade no mercado financeiro brasileiro, onde achava que poderia ganhar muito dinheiro. Conseguiu uma vaga na Deltec, empresa criada no Rio de Janeiro em 1946 para vender ações no mercado latino-americano. O dono da empresa era o americano Clarence Delphnot Jr., também sócio do Country Club do Rio, que decidiu contratar o jovem com inglês fluente como trainee. O primeiro chefe de Jorge Paulo Leman foi Roberto Teixeira da Costa, um profissional já conhecido na área e que em 1976 seria escolhido o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Chamar o que existia por aqui naquela época de mercado de capitais seria quase um exagero. Os clientes eram raros e as empresas dispostas a abrir seus números podiam ser contadas nos dedos. Até 1966, não havia sequer bancos de investimentos em operação no Brasil. A Bolsa de Valores de Buenos Aires era mais relevante que a do Rio. A de São Paulo tinha ainda menos importância. Era, enfim, um mercado a ser formado para vender papéis de empresas como a Listas Telefônicas ou a Subsidiária Brasileira da montadora americana Willis Overland. A Deltec tinha uma equipe que chegou a somar 300 vendedores. Batendo de porta em porta, esses agentes se embrenhavam pelo país em busca de novos clientes. Abre aspas, no final dos anos 50 e início da década seguinte, não existia pessoal interno especializado para se relacionar com investidores e transmitir informações. Relatórios anuais eram extremamente concisos em termos de informar algo realmente relevante para os acionistas e limitavam-se às informações mínimas legais de balanço e demonstrativos financeiros não auditados e pouco esclarecedores dos critérios utilizados. Fecha aspas, afirma Teixeira da Costa em seu livro Mercado de Capitais Uma Trajetória de 50 anos. Quando viu de perto o estágio ainda embrionário do mercado de capitais brasileiro, Jorge Paulo desanimou. seria difícil prosperar naquelas condições, ele decidiu então ganhar experiência fora do país. Se Harvard lhe abrira os olhos para o mundo, talvez o emprego no exterior também ajudasse. Seu plano era viajar, aprender com os melhores e depois retornar ao Brasil. Graças ao pai, Jorge Paulo tinha dupla cidadania e decidiu tentar a sorte na Suíça. Conseguiu um estágio no banco Credit Suisse em Genebra. O que era para ser uma oportunidade única? Se transformou num pequeno pesadelo. Pela primeira vez, o jovem trabalhava em uma instituição de grande porte, com hierarquia rígida e processos rigorosos. E ele não gostou nada daquilo, achou tudo lento demais, engessado demais, previsível demais. Deixou o banco em apenas sete meses. Em compensação, sua dedicação ao tênis era maior do que nunca. Disputou alguns torneios na Suíça, até que foi convidado a defender a equipe local na Copa Davis. Sua estreia em maio de 1962 não foi nada animadora. Perdeu por três setes a zero. Abre aspas, nunca gostei de grama. Fecha aspas, justificou a uma revista especializada no esporte. Durante um ano e meio, viveu praticamente como tenista profissional e chegou a disputar dois dos quatro torneios do chamado Grand Slam. Wimbledon, na Inglaterra, e Roland Garros, na França. Só havia um problema. Jorge Paulo era bom, mas não o suficiente. Abre aspas, pelo tanto que jogava, percebi que dificilmente estaria entre os dez melhores do mundo. Resolvi parar, já que eu não seria um astro. fecha aspas, afirmou, ganhar a vida numa atividade em que ele não se destacasse como um dos melhores do mundo nunca esteve nos seus planos. Em 1963, de volta ao Rio de Janeiro, Jorge Paulo Leman foi contratado pela Invesco, uma pequena empresa que atuava sobretudo no setor de crédito, concorrendo com os bancos comerciais. Ele estruturou ali uma área de mercado de capitais que em pouco tempo começou a incomodar as tradicionais operadoras da Bolsa de Valores. Naquela época, os títulos de corretoras não podiam ser comprados, eram vitalícios e funcionavam seguindo um mecanismo parecido com o de concessão de cartórios. Nem Jorge Paulo, nem a Invesco, haviam herdado coisa alguma, mas ele não estava disposto a ficar fora do jogo de compra e venda de ações por causa disso. A saída encontrada pelo jovem foi criar uma espécie de Bolsa Paralela, em que os papéis eram comercializados por telefone fora do pregão oficial. Para ele, a novidade se transformou num ótimo negócio. A Bolsa Paralela da Invesco chegou a movimentar o equivalente a 5% do volume da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Ele estava adorando, mas as grandes corretoras, como é de se imaginar, não viam tanta graça nesse atrevimento. Abre aspas, os corretores tinham ódio de mim porque achavam que eu era uma ameaça. Fecha aspas, disse Jorge Paulo certa vez sobre o assunto. O clima ficou tão tenso que durante uma visita à BVRJ, Jorge Paulo foi expulso do prédio por dois seguranças a pedido de um grupo de corretores. Uma situação embaraçosa, mas não o bastante para fazer com que desistisse de manter seu próprio mercado. Graças à boa formação e à fama que ganhava no mercado, Jorge Paulo começou a escrever uma coluna sobre investimentos aos domingos no Jornal do Brasil. A carreira de jornalista foi breve. Poucos meses após sua estreia nas páginas do diário, Alberto Dimes, diretor do JB, foi informado de que o colunista trabalhava numa corretora e viu na situação um óbvio conflito de interesses. Para Dines não havia escolha, exceto Limar o articulista. Ao lado de Jorge Paulo, na área de mercado de capitais da Invesco, atuava José Carlos Ramos da Silva, um jovem bom de papo formado em economia pela Universidade do Brasil, atual UFRJ, e que ficou conhecido no mercado financeiro pelo apelido de Jaguatirica. Ramos da Silva vinha de um mundo muito diferente do de Jorge Paulo. Seu pai, um imigrante português, passou a maior parte da vida trabalhando em lojas de tecidos. Sua mãe, formada em contabilidade, jamais exerceu a profissão. Obediente ao marido, dedicou-se totalmente à família. O principal destino de férias dos Ramos da Silva era Cambuquira, uma pacata estância hidromineral em Minas Gerais. Na vontade de fazer fortuna, porém, Jorge Paulo e José Carlos eram muito parecidos e essa semelhança falava mais alto que as diferenças de classe social. Na superfície, as coisas corriam às mil maravilhas. A empresa crescia, emprestava cada vez mais dinheiro, a bolsa paralela criada por ele avançava. O problema, como Jorge Paulo descobriu mais tarde, é que havia mais dinheiro saindo do que entrando. Em 1966, sem controles rígidos para concessão de crédito e com uma administração Mambembe, a Invesco quebrou. Aos 27 anos, Jorge Paulo afundou junto. Sua parte na empresa, cerca de 2% do capital da companhia, virou pó. No final, a Invesco foi absorvida pelo Banco Ipiranga, da família Luterbach, que arrematou outras quatro financeiras para criar um banco de investimentos. A morte súbita da Invesco ensinou a Jorge Paulo duas grandes lições. A primeira delas é que é tão importante cuidar das receitas quanto das despesas, uma máxima que, nas décadas seguintes, ele e seus futuros sócios transformariam em obsessão. A segunda é que é preciso ter gente boa e bem remunerada em todas as áreas de um negócio, inclusive em departamentos que não sejam tão charmosos ou lucrativos. Abre aspas, goleiro também tem que ganhar bem, fecha aspas, diz o empresário. Em vez de lamentar a derrota, Jorge Paulo Leman tratou de pensar no próximo empreendimento. Sociedade sempre foi uma palavra recorrente no vocabulário de Jorge Paulo Leman. Ao longo de sua trajetória, não houve uma única vez em que ele se lançasse a um novo projeto sozinho. Após seu fracasso na Invesco, não foi diferente. O jovem queria continuar no mercado financeiro, mas não tinha capital nem intenção de se bancar por conta própria. Para Jorge, só havia uma solução, encontrar gente boa disposta a trabalhar em um novo negócio e sócios capitalistas que ajudassem a financiá-lo. A primeira parte do plano era fácil. Ramos da Silva, o jaguatirica, era o sujeito com o espírito empreendedor que Jorge Paulo queria a seu lado. Já o dinheiro para bancar a empreitada veio de outra fonte, da família nordestina Ribeiro Coutinho, que havia feito fortuna inicialmente com engenhos de açúcar em Pernambuco e na Paraíba. Os negócios do clã se multiplicaram ao longo dos anos. Naquela época, uma de suas maiores apostas era o Banco Aliança, sediado num imponente prédio projetado pelo arquiteto Lúcio Costa, no centro do Rio de Janeiro, ao lado da Igreja da Candelária. João Úrsulo, chefe da família, queria ampliar os negócios da corretora Libra, controlada pelo Aliança e então concentrada na venda de letras de câmbio. Jorge Paulo Leman precisava de dinheiro e Úrsulo, de alguém que entendesse daquele novo negócio. A combinação parecia perfeita. Em 1967, Jorge Paulo e Ramos da Silva começaram a trabalhar na Libra. Para atrair a dupla, João Úrsulo ofereceu uma participação de 26% na corretora, divididos entre os dois em partes iguais. O objetivo era começar a atuar principalmente nas áreas de Bolsa e no novíssimo Open Market, mercado de compra e venda de títulos públicos e privados. A atividade era tão recente que o Banco Central só viria a criar uma mesa para negociação desses títulos em 1968. A dupla logo fez a corretora deslanchar. Em pouco tempo, ocupava todo o décimo primeiro andar do edifício do banco. Um dos profissionais contratados por Jorge Paulo e Ramos da Silva na época foi um jovem talentoso que havia ajudado o escritório Levi a se transformar em um dos maiores negociadores de títulos do Banco Central. O rapaz vinha de uma família de classe média baixa de Santa Rita do Passa 4 no interior paulista. Começara a trabalhar como office boy do Bradesco aos 14 anos depois de brigar com o pai e fugir de casa. Nos estudos tinha se mostrado uma negação. Nem sequer havia completado o antigo primeiro grau parando na sexta série ginasial. No trabalho, porém, era criativo e obstinado. Seu nome Luiz César Fernandes. Abre aspas O Jorge estava perdidinho lá fazendo um pouco de bolsa um pouco de mercado estava atolado. Fecha aspas diz Fernandes. Abre aspas Ele me chamou e eu fui. Fecha aspas Paradoxalmente quanto mais a corretora crescia mais Jorge Paulo se sentia insatisfeito. Sua participação acionária a despeito dos excelentes resultados da libra permanecia a mesma. Para piorar segundo as regras estabelecidas pelos controladores da corretora ele não podia oferecer participação no negócio a mais ninguém e Jorge Paulo acreditava que essa cenoura era a melhor forma de conquistar jovens talentosos. Ele então chegou a um impasse. Desde os anos de estudo em Harvard Jorge Paulo Leman pensava em tocar uma empresa com uma cultura baseada em meritocracia e no sistema de partnership. A ideia de dividir para crescer encantava gente como José Carlos Ramo da Silva e Luiz César Fernandes mas os Ribeiro Coutinho não queriam saber de entrar nesse jogo. Depois de três anos sem perspectiva de aumentar sua fatia na corretora Jorge Paulo decidiu que era hora do tudo ou nada. avisou aos chefes que não estava contente com a situação e que queria comprar a participação deles. Crente que os Ribeiro Coutinho donos de diversos outros negócios concordariam com a proposta. Para sua surpresa a família fez uma incômoda contra a oferta obrigou Jorge Paulo Leman e Ramos da Silva a vender sua participação e deixar a corretora. aos 31 anos Leman estava novamente sem emprego mas dessa vez tinha 200 mil dólares no bolso uma bolada para a época. Dono do próprio nariz poderia colocar em prática um modelo de gestão com que sonhava no qual a riqueza gerada deveria ser dividida com os melhores funcionários não que o financista fosse exatamente um sujeito bonzinho. no melhor estilo Jorge Paulo Leman essa filosofia de multiplicar para depois dividir é puro pragmatismo. Ele repetiria com frequência no futuro sempre em voz alta e esticando as vogais como é seu hábito gente boa trabalhando junto faz a firma grande. Em busca dos PSDs Poor, smart did desire to get rich manter uma boa rede de relacionamentos muito antes que a palavra networking entrasse na moda sempre foi uma preocupação de Jorge Paulo Leman. Um tanto introspectivo e caladão é comum escutar relatos de reuniões em que ele não apenas fica em silêncio como também tomado por um tédio abissal da breves cochilos. Ele, desde cedo percebeu que se cercar das pessoas certas representava uma tremenda vantagem. Após sua saída forçada da Libra era chegado mais uma vez o momento de aplicar esse raciocínio. Jorge Paulo tinha uma boa ideia na cabeça abrir sua própria corretora e uma equipe afinada para começar a seu lado José Carlos Ramos da Silva e Luiz César Fernandes. Faltava algo importante capital O dinheiro que ele e Ramos da Silva receberiam pela venda da participação na Libra seria pago a prazo mas para comprar um título de corretora era preciso dinheiro vivo. Como naquela época 1971 a Bolsa de Valores vivia um período de euforia o preço dos títulos estava altíssimo. Sem dinheiro para a corretora Jorge Paulo e Ramos da Silva quase se contentaram em ter um negócio menor uma distribuidora de valores negociavam a compra de uma pequena empresa chamada Vesper que pertencia a construtora carioca metropolitana quando de repente foram interrompidos abre aspas um dia chegou um cliente do Jorge praticamente um amigo que perguntou o que a gente estava fazendo fecha aspas lembra Luiz César Fernandes abre aspas ele disse que sabia que estávamos comprando uma porcaria de uma distribuidora e que era um absurdo termos saído de uma corretora para fazer aquilo falou um monte fecha aspas o cliente em questão era o cearense Adolfo Gentil ex-deputado federal e dono do banco operador sediado no Rio de Janeiro rico entusiasta de tênis e 20 anos mais velho que Jorge de Paulo ofereceu-se para financiar a compra de uma corretora para ajudá-lo chamou o amigo Guilherme Arinos Barroso Franco um amazonense descendente de índios tapajós e itacoatiaras que começou que começou a carreira como contínuo do Banco do Brasil formado em direito aos 26 anos Arinos já havia se tornado assessor pessoal do ex-presidente Getúlio Vargas fanático por futebol o Botafogo era sua paixão ele chegou a ter quase 40 cadeiras cativas no Maracanã mais tarde também ficaria conhecido como o pai do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco estava fechado o time de financiadores da compra da corretora para encontrar um alvo de aquisição a solução não poderia ter sido mais prosaica Gentil colocou um anúncio no jornal abre aspas compra-se corretora fecha aspas em agosto daquele ano a aquisição estava concluída por 800 mil dólares o grupo bancado por Gentil comprou de especuladores uma corretora chamada garantia abre aspas era o nome mais ridículo do mundo parecia coisa de pilantra fecha aspas brinca o carioca Rogério Castro Maia que em 1981 trocou a gerência da ONG Ação Comunitária do Brasil por uma vaga na área comercial da instituição financeira criada por Jorge Paulo escolados com o episódio da Libra Jorge Paulo e Ramos da Silva negociaram com Gentil até conseguirem 51% de participação divididos entre os dois em partes iguais Gentil ficou com 39% e Arinos com os 10% restantes logo depois de formado esse quarteto inicial Gentil venderia uma pequena fatia de sua participação a Luiz César Fernandes e a Hércias Luterba que fazia parte do grupo de antigos donos da corretora e quis permanecer no negócio além do nome pouco inspirador a corretora garantia não tinha muita coisa seu patrimônio era quase zero o escritório modestíssimo localizava-se no edifício Avenida Central um prédio de 34 andares na Avenida Rio Branco 156 junto ao Largo da Carioca no centro do Rio de Janeiro a corretora garantia ocupava três salas sem ar-condicionado na sobreloja do edifício uma para os operadores outra para a administração e a terceira para a custódia dos títulos e ações em seu cofre abre aspas a estrutura se limitava a três telefones e não tínhamos dinheiro nem para pagar secretária fecha aspas diz Fernandes para os jovens sócios a precariedade do escritório pouco importava eles estavam de olho no potencial da Bolsa de Valores do Rio que atraía cada vez mais investidores em grande medida estimulados pelo recém-criado fundo 157 que permitia aos contribuintes do imposto de renda aplicar em ações até 12% do que deveria ser pago em tributos entre janeiro e março de 1971 o índice da Bolsa cresceu quase 48% e o volume de dinheiro movimentado mais que dobrou parecia bom demais para ser verdade e era a alta formidável era resultado muito mais de especulação que de crescimento real como toda bolha essa também estourou dois meses depois da compra do título da garantia a Bolsa começou a cair e não parou mais em 18 meses o índice despencou 61% Jorge Paulo e seus sócios viam o principal negócio da corretora minguar a cada dia de quebra passaram a ser conhecidos como os investidores que pagaram mais caro numa carta patente um título que eles sem nenhum orgulho carregaram por quase duas décadas não era exatamente um começo promissor com a crise da Bolsa e a urgência em buscar um novo caminho a solução foi concentrar as atividades no open market Jorge Paulo Leman precisava mais do que nunca de uma equipe afiada agora que era um dos principais acionistas da empresa podia colocar em prática os princípios de meritocracia em que sempre acreditou para ele o que importava era talento e suor relações de amizade ou de parentesco tinham pouco valor e às vezes podiam até jogar contra filhos e esposas de sócios por exemplo eram proibidos de trabalhar na corretora relações amorosas no ambiente de trabalho eram proibidas essa talvez tenha sido a regra menos respeitada já que houve vários casamentos entre pessoas que trabalhavam ali até mesmo sócios como Luiz César Fernandes e Eric Raimi se casaram com funcionárias da instituição nesses casos um dos membros do casal era obrigado a deixar o garantia havia um tipo específico de profissional que Jorge Paulo estava sempre farejando e que ele batizou com a sigla PSD poor smart deep desire to get rich pobre esperto com grande desejo de enriquecer no início ter uma educação em escolas de primeira linha ou experiência internacional não fazia parte das principais características que o financista buscava a razão era simples naquela época o país crescia sobretudo graças à intervenção do governo com a criação de estatais incentivo às exportações e projetos financiados por dívida externa nesse ambiente rudimentar tanto a corretora garantia quanto outras instituições financeiras prosperaram negociando principalmente títulos da dívida do governo assim valia mais a pena ter gente com jogo de cintura bom faro de vendedor e até uma certa malandragem do que jovens brilhantes mas sem traquejo abre aspas todo mundo ali tinha um pouco da escola da vida de frequentar a praia eram outros tempos os garotos agora são criados em frente ao computador fecha aspas diz Clóvis Eduardo Macedo que chegou ao garantia em 1976 tornou-se sócio e só saiu duas décadas depois ele foi um dos PSDs que o garantia tornou milionários e reza pela mesma cartilha do antigo banco em sua administradora de recursos a Nobel localizada no bairro do Leblon na zona sul do Rio de Janeiro pense num mundo sem internet aliás pense num mundo sem qualquer tipo de computador e até mesmo sem calculadora financeira numa época em que o Telex era um grande avanço tecnológico os aparelhos de fax só começaram a ser produzidos em larga escala no exterior a partir da década de 1970 todas as transações financeiras eram físicas ou seja a venda de uma ação por exemplo exigia que o vendedor de fato entregasse o papel ao comprador os títulos e ações eram sempre ao portador em outras palavras ninguém sabia quem realmente estava comprando ou vendendo nada o que abria brechas para vários tipos de manipulação se um título fosse roubado ou perdido por exemplo era preciso entrar na justiça para cancelar aquele papel e conseguir a emissão de um novo que o substituísse a CVM e o Banco Central criado em 1964 ainda eram novatos em várias atividades esse cenário de regulamentação um tanto frouxa deixava margem para uma imensa zona cinzenta o segredo para se dar bem no mercado financeiro brasileiro dos anos 70 era operar sempre no limite e os PSDs recrutados por Jorge Paulo Leman faziam isso como poucos nesse ambiente de comunicação ainda precária era essencial que pelo menos dentro da corretora não houvesse barreiras manter profissionais enclausurados em seus próprios cubículos isolados uns dos outros era algo que não fazia sentido para Jorge Paulo por isso logo de cara ele adotou um modelo ainda novo no Brasil em vez da tradicional sucessão de salas fechadas o escritório da corretora garantia era um grande salão aberto sem divisórias entre funcionários e sócios se por um lado a falta de paredes acabava com a privacidade por outro agilizava o trabalho do grupo e minimizava as diferenças hierárquicas o próprio Jorge Paulo ficava a maior parte do tempo em uma mesa no grande salão qualquer um podia se aproximar para falar com o chefe sem grandes rapapés em geral ele e os outros sócios principais Ramos da Silva Arinos e Gentil só se fechavam em suas salas particulares quando tinham assuntos confidenciais a tratar para completar o clima de informalidade enquanto na maioria das instituições financeiras o uniforme oficial dos funcionários consistia em ternos sisudos e sapatos sociais na corretora garantia o pessoal vestia calças esportivas com o tempo o CAC se tornou praticamente a cor oficial e camisas com mangas arregaçadas um figurino que lembrava mais o ambiente de um campus universitário que o de uma corretora de valores nada influenciou tanto a cultura construída no garantia quanto o exemplo do americano Goldman Sachs fundado em Nova York em 1869 pelo judeu-alemão Marcus Goldman seu genro Samuel Sachs entraria na firma três anos depois o banco de investimentos se tornou o mais influente e poderoso do mundo Charles D. Ellis autor do livro The Partnership The Making of Goldman Sachs revela algumas das principais características da instituição abre aspas o Goldman Sachs era uma total meritocracia o senhor Weinberg Sidney Weinberg que durante décadas foi o principal sócio do banco e o maior responsável por salvá-lo do quase colapso nos anos 30 não tolerava a política e as disputas internas que tanto prejudicaram outras firmas ele usava seu poder para manter baixos os salários forçando os talentos sempre a investir na compra de uma participação no banco era bom para a empresa porque mantinha todo mundo focado sempre no que era melhor para a instituição como um todo e era bom para os sócios porque os mantinha numa condição financeira modesta um sócio não podia se dar ao luxo de ter hábitos caros porque não tinha dinheiro para gastar a verdadeira cultura do Goldman Sachs era uma combinação única de uma tremenda vontade de ganhar dinheiro com as características de uma família no sentido que chineses árabes e europeus entendem muito bem fidelidade absoluta afirma e a sociedade era esperada apesar dos fortes sentimentos incluindo rivalidades pessoais e rompantes de raiva serem conhecidos dentro da sociedade uma impenetrável parede de silêncio mantinha as tensões internas invisíveis para quem estava de fora nenhuma outra firma chegou perto disso descrição pessoal era praticamente um valor central do banco algumas coisas que concorrentes podiam celebrar ou ressaltar eram deliberadamente diminuídas o prédio do Morgan Stanley por exemplo tinha um enorme letreiro em neon mostrando cotações de ações que podiam ser vistas a várias quadras de distância em Nova York Londres ou Tóquio não há nenhuma indicação da presença do Goldman Sachs exceto jovens homens e mulheres bem vestidos que entram cedo no edifício ou saem tarde da noite fecha aspas um século separa a fundação do Goldman Sachs do início das atividades do garantia mas as semelhanças entre as duas instituições são notáveis os primeiros contatos de Jorge Paulo Leman com o banco americano se deram graças ao empurrão de seu tio Louis Trubiner grande negociador de cacau Trubiner morava nos Estados Unidos e tinha conhecidos no GS que abriram as portas da instituição para seu sobrinho assim como Goldman Sachs Jorge Paulo e seus sócios professavam a meritocracia como um valor central detestavam aparições públicas entrevistas a jornalistas por exemplo eram poucas e ao longo dos anos foram escasseando até que praticamente desapareceram incentivavam a frugalidade e colocavam o sucesso do banco acima dos desejos ou vontades pessoais estimulavam a competição interna era uma lógica secular no banco estrangeiro mas nova no Brasil para que esse modelo funcionasse era preciso instilar na tropa um fervor quase messiânico só que no garantia o Messias que movia o pessoal tinha outro nome bônus os melhores empregos no Brasil dos anos 70 estavam em multinacionais o sonho da maioria dos jovens recém-formados e dos executivos era trabalhar em companhias como Shell IBM e Volkswagen nessas empresas não apenas o salário era alto como o pacote de benefícios era completíssimo carros com motorista escola para os filhos e até títulos de clube entravam no jogo grandes grupos empresariais brasileiros de porte ainda eram raros e constituíam-se de companhias familiares em que forasteiros raramente chegavam ao topo nessas empresas havia uma clara distinção entre os donos e os outros remuneração variável tanto em companhias brasileiras quanto nas multinacionais era algo secundário o modelo copiado do Goldman Sachs por Jorge Paulo subvertia essa ordem o garantia pagava salários abaixo da média do mercado mas os bônus podiam chegar a 4 ou 5 salários extras uma exorbitância para a época desde que os funcionários batessem suas metas era uma regra clara e simples que valia até mesmo para os office boys trabalhe bem e você será recompensado para Jorge Paulo era fundamental que todos desde a base se sentissem donos daquele negócio só assim dariam o melhor de si e fariam a instituição crescer para incentivar ainda mais o pessoal os bônus eram pagos duas vezes ao ano na pirâmide do garantia ao contrário da maioria das empresas não havia uma multiplicação de níveis hierárquicos o pessoal era dividido basicamente em três faixas o pelotão de entrada integralmente elegível a bônus era chamado de PL participação nos lucros ou como se falava pelos corredores de pelados a faixa imediatamente acima era composta pelos comissionados em vez de receber um múltiplo do seu salário como um pelado cada comissionado embolsava uma pequena porcentagem sobre o lucro total da firma em geral isso significava uma distribuição entre 0,1% e 0,3% do resultado final para cada um todos os pelados ascendiam ao grupo superior não havia um tempo mínimo para que um pelado se transformasse em comissionado não tudo dependia do desempenho essa migração de bonificável para comissionado era o primeiro grande salto proposto pela tal meritocracia pregada por Jorge Paulo nem quem conseguia dar esse pulo podia ficar tranquilo como todos eram avaliados semestralmente pelos chefes pares e subordinados qualquer um podia ter sua comissão reduzida se o desempenho naquele período ficasse abaixo do esperado e para que alguém aumentasse sua comissão ou um novo comissionado fosse escolhido alguém tinha que perder abre aspas quando os sócios saiam da sala de reunião e falavam para o pessoal o que tinha sido decidido quem havia ganhado e quem havia perdido não tinha mais conversa esporadicamente alguém podia ir chorar lá com Jorge mas isso não era bem visto fecha aspas explica Diniz Ferreira Batista um dos mais longevos sócios do garantia Diniz entrou em 1977 e saiu em 1995 quando tinha quase 5% de participação para fundar o Banco Modal com outros dois ex-garantia Clóvis Macedo e José Antônio Mourão tempos depois outro ex-garantia Ramiro Oliveira ocuparia o lugar de Macedo no modal quem era bom subia quem não era invariavelmente se tornava tema da chamada reunião da fumacinha como era conhecido o encontro anual dos sócios para determinar aqueles que seriam demitidos a praxe era dispensar anualmente cerca de 10% do quadro por mais de uma década o garantia trabalhou com uma equipe de pouco mais de 200 pessoas uma regra criada por Jorge Paulo para evitar que a firma inchasse demais assim mandar embora os piores era a única forma de abrir espaço para novos jovens talentosos nos dias em que acontecia a reunião da fumacinha atenção se instalava no banco quem era chamado pelo chefe logo depois de os sócios deixarem a sala de reunião já sabia seu destino rua zona de conforto era uma expressão que definitivamente não existia no vocabulário do garantia o segundo salto ainda mais difícil era se tornar sócio os privilegiados que compunham essa faixa embossavam além da comissão dividendos ao longo dos quase 30 anos de história do garantia cerca de 40 funcionários alcançaram o topo curiosamente nunca houve uma mulher no pelotão de elite a única regra para chegar a esse Olimpo era trazer resultados espetaculares para a instituição e ser aceito por unanimidade pelos demais sócios que definiam também de quanto seria a participação do novato os potenciais candidatos nunca sabiam se e quando se tornariam sócios nem qual o tamanho de sua fatia para alguns ex-garantia isso significava uma falta de transparência no processo abre aspas do lucro do banco 25% eram distribuídos como participação nos resultados 15% como dividendos e 60% eram capitalizados fecha aspas explica Batista abre aspas era um dogma em que não se podia mexer fecha aspas o sistema de remuneração variável do garantia era agressivo não apenas se comparado as empresas brasileiras da época e as subsidiárias das multinacionais mas também a outras instituições do mercado financeiro tome-se o exemplo do Multiplique comandado pelo mineiro Antônio José Carneiro conhecido como Bode um apelido que ganhou ainda na infância por causa do sobrenome e por Ronaldo César Coelho o Multiplique foi fundado no Rio de Janeiro como uma corretora que anos mais tarde se transformaria em banco uma rota idêntica a que seria traçada pelo garantia ao longo da década de 70 cresceu exponencialmente até se transformar no maior rival do banco comandado por Jorge Paulo Lema e seus sócios de acordo com o livro Passaporte para o Ano 2000 escrito pelo executivo Luis Kaufman diretor-geral do Multiplique de 1985 a 1990 no final de 1989 o grupo tinha um patrimônio líquido de 160 milhões de dólares e administrava quase 2 bilhões de dólares em ativos mas ainda que o caminho percorrido tenha sido parecido os estilos do Multiplique e do Garantia eram um bocado diferentes numa manhã de fevereiro de 2012 em seu escritório localizado no último andar de um prédio de três pavimentos em uma rua tranquila do Leblon e decorado com duas belíssimas telas do pintor gaúcho Iberê Camargo Carneiro relembra o passado abre aspas nós éramos os donos do mercado fecha aspas diz ele aos 70 anos sem esconder um sorriso a principal razão para as diferenças entre o Garantia e o Multiplique é que desde 1978 a instituição comandada por Antônio José Carneiro e Ronaldo César Coelho tinha um sócio estrangeiro o inglês Bank of London com 50% de participação o Bank of London seria comprado pelo Lloyds Bank anos depois nesse caso distribuir ações entre os funcionários significaria desequilibrar a balança algo que nenhum dos lados queria abre aspas nós pagávamos salários mais altos distribuíamos bônus no final do ano mas oferecer sociedade não dava fecha aspas diz Carneiro que começou sua carreira como caixa de uma agência do Banco Mercantil de Minas Gerais no Rio de Janeiro depois de vender a participação dos brasileiros para o Lloyds em 1997 por 600 milhões de dólares Carneiro passou a investir em diferentes negócios de agências de publicidade a construtoras em 2012 boa parte de sua fortuna provinha da participação em empresas de energia elétrica no garantia ao contrário do que acontecia no Multiplique era possível se tornar dono chegar ao topo porém custava caro o banco não cedia uma participação acionária ao novo sócio ele a vendia um estudo de casos sobre o garantia preparado anos atrás pelos ex-alunos do INSPER Fernando Muramoto Frederico Pascovici e Roberto Pasqualone detalha como os novos sócios pagavam sua participação abre aspas em média 70% dos ganhos do novo sócio eram alocados para o pagamento dessas ações durante dois ou três anos fecha aspas explica o estudo abre aspas quantitativamente 1% em ações poderia significar uma dívida inicial de 600 mil dólares para o novo sócio que seria abatida com participação nos lucros comissões e dividendos a juros anuais de 6% em dólares fecha aspas apenas 30% da remuneração variável dos sócios era embolsada na hora valores 1 gente boa trabalhando como um time e com objetivos comuns é o ativo mais importante e diferenciador de uma instituição 2 encontrar treinar e manter gente boa é um esforço constante e permanente de todos 3 a remuneração das pessoas deve ser estimulante justa e em equilíbrio com os interesses gerais da instituição 4 a avaliação das pessoas é um item essencial e construtivo para a instituição 5 a principal função dos chefes é escolher pessoas melhores do que eles para dar continuidade à instituição 6 liderança é exercida por ideias claras e pelo exemplo diário nos mínimos detalhes 7 debater é importante mas tudo tem de ter um responsável e no final alguém tem de tomar uma decisão 8 o bom senso vale tanto e até mais do que ideias complexas o simples é sempre melhor que o complexo 9 a boa instituição está sempre querendo melhorar seja qual for o grau de sucesso existe a possibilidade de melhoria e isto garante uma vantagem competitiva duradoura 10 reduza sempre os custos é uma variável sobre o seu controle e que garante a sobrevivência 11 as inovações que criam valor são úteis mas copiar o que funciona bem é mais prático 12 a melhoria e educação contínua dos associados tem de ser um esforço permanente e incorporado às rotinas 13 só aparecer nas notícias com objetivos concretos 14 foco 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 no essencial 15 comunicação e dados essenciais circulando com transparência ajudam a educar e empurrar na mesma direção e criar uma vantagem competitiva 16 valorize a retaguarda 17 ética total é essencial 18 demora-se muito para construir a reputação que pode desaparecer rapidamente 19 para chegar ao pote de ouro no fim do arco-íris você tem de percorrer todo o arco-íris mas faça isto com lucro pelo caminho 20 um sonho grande desafiador comum e essencial ajuda todos a trabalharem na mesma direção documento do garantia mostra os princípios que nortearam o banco e depois os outros negócios comandados por Jorge Paulo Lema Marcel Teles e Beto Cicupira gente boa treinamento remuneração adequada controle de custos e simplicidade esse mecanismo cumpria ao mesmo tempo dois propósitos o primeiro era reter os talentos deixar o banco antes de receber integralmente sua participação acionária parecia um péssimo negócio além disso evitava que os sócios tivessem dinheiro demais no bolso e perdessem o foco no trabalho abre aspas no começo era duro porque o que você ganhava mal dava para pagar as ações fecha aspas lembra Diniz abre aspas mas como todos achavam que aquele negócio ia vingar quem tinha chance sempre queria comprar fecha aspas de quebra a regra ajudava a manter o clima de austeridade que Jorge Paulo pregava dentro e fora do banco ele sempre foi um homem de modo simples não tinha secretária particular um pequeno grupo de funcionárias atendia a todos os sócios não usava relógios de grife não dirigia carrões importados quando recebia gente para almoços no garantia dispensava garçons e ajudava a servir os convidados ao despedir-se de qualquer visitante fazia questão de acompanhá-lo até o elevador um hábito que ainda mantém a simplicidade aliás o salvou de um aperto em 1991 ele dirigia pela estrada Rio Santos e parou em um posto de combustível para abastecer enquanto enchia o tanque o local foi assaltado seu carro um Passat com mais de 10 anos de uso não despertou qualquer interesse dos marginais e Jorge Paulo pôde seguir viagem tranquilamente o carioca José Antônio Mourão personifica como poucos a ascensão que era possível dentro do garantia nascido em Vista Alegre no subúrbio do Rio de Janeiro Mourão chegou a trabalhar com o pai num açougue de bairro antes de ingressar na corretora em 1972 aos 16 anos como office boy entre suas atribuições estava comprar lanches para o pessoal do escritório e correr até a casa de Lema para buscar uma raquete quando surgia algum jogo de tênis inesperado para o chefe trabalhava durante o dia e à noite cursava o antigo científico equivalente hoje ao ensino médio apesar da origem humilde Mourão sempre achou que se trabalhasse muito ganharia dinheiro era um legítimo PSD chegava às sete da manhã e ficava até a hora de ir para a escola não tinha a menor ideia do que significava meritocracia quando entrou no garantia mas rapidamente sentiu os efeitos daquele conceito abre aspas depois de poucos meses de casa eu ganhei um dinheiro extra que não esperava fecha aspas diz Mourão abre aspas aí eu vi que ali havia algo realmente diferente fecha aspas Mourão não estava disposto a deixar aquela chance passar decidiu estudar economia na universidade Gama Filho e se enfronhar o máximo possível no dia a dia do banco perdeu a conta de quantas noites passou em claro na firma trabalhou em várias áreas até que em 1985 12 anos depois de entrar no garantia e com menos de 30 anos tornou-se sócio sua primeira missão foi se mudar para São Paulo para ajudar a cuidar de uma operação menor que a da sede mas com grande potencial a sociedade o obrigou a abandonar um antigo hábito o de chamar o fundador do banco de seu Jorge Paulo abre aspas um dia ele me disse que já éramos sócios e que não fazia mais sentido chamá-lo daquela maneira fecha aspas nada mal para um garoto que havia começado a carreira no garantia carregando as raquetes do dono missão dada é missão cumprida trabalhar no mercado financeiro nunca foi moleza nem no Brasil nem fora do país tomar decisões que movimentam tanto dinheiro em curtos períodos de tempo significa estar sob pressão constante quem não tem sangue frio sucumbe no meio do caminho a vida em wall street o centro financeiro dos estados unidos por exemplo sempre foi duríssima abre aspas workaholics são normais fecha aspas escreve charles d'ellis em seu livro sobre o goldman sachs a rotina do banco de investimentos mais poderoso do mundo de acordo com seu relato prevê que os funcionários dediquem sua vida quase integralmente ao trabalho recém-contratados normalmente trabalham das oito da manhã às seis da tarde param para fazer um lanche rápido e depois retomam a jornada até nove ou dez da noite muita gente ainda avança até quase meia-noite no antigo salomon brothers fundado em 1910 e vendido ao travelers group em 1998 o dia a dia era igualmente tenso o ex-funcionário do banco michael lewis conta no livro liars poker de forma um tanto dramática como era a vida de um analista como ele nos anos 80 abre aspas os chefes davam bips aos seus analistas favoritos para que eles pudessem ser encontrados a qualquer momento alguns dos melhores analistas perderam a vontade de viver vidas normais eles se entregaram completamente aos empregadores e trabalhavam sem parar raramente dormiam e com frequência pareciam doentes quanto mais eles melhoravam no trabalho mais pareciam estar perto da morte fecha aspas no garantia a pressão e a busca inclemente por resultados foram levadas ao paroxismo chegar cedo sair tarde varar noites em claro não eram exceção as jornadas de trabalho duravam de 12 a 14 horas diárias muitas vezes avançando pelos fins de semana obviamente vida pessoal e família eram frequentemente sacrificadas abre aspas eu trabalhava muito não vi meus filhos crescerem fecha aspas admite o ex-sócio Diniz Ferreira Batista no escritório de ambientes abertos em que todo mundo fiscalizava todo mundo costumava-se bater palmas para quem levantava mais cedo que o habitual para ir para casa uma ironia claro em geral acompanhada da incômoda pergunta abre aspas está fazendo meio período hoje fecha aspas o tom podia ser de brincadeira mas não escondia acidez como é de se imaginar tratava-se de um esquema que não servia para qualquer pessoa tornou-se lendária a história de um advogado contratado pelo garantia que abandonou o trabalho no primeiro dia saiu para o almoço e nunca mais voltou assustado com o que vira em poucas horas de expediente nesse esquema de dedicação total quem trabalhasse no garantia deveria estar disponível para mudar de departamento ou até de cidade o bordão abre aspas missão dada é missão cumprida fecha aspas sempre fez sentido na história da firma o ex-sócio Clóvis Macedo por exemplo foi convidado a se transferir do Rio de Janeiro para São Paulo no início dos anos 80 para prospectar clientes ainda que jamais tivesse sonhado com essa mudança ele a aceitou recusar uma oferta desse tipo não era uma opção pelo menos para quem queria crescer dentro da instituição Marcelo Barbará um carioca de família tradicional que começou sua carreira no garantia operando telex passou por uma experiência semelhante em 1993 ele trabalhava na mesa de operações quando Jorge Paulo Leman pediu que fosse cuidar do departamento administrativo do banco responsável por atividades como custódia sistemas e controladoria desde o fracasso da Invesco nos anos 60 Jorge Paulo nunca mais descuidou dessa área em seus investimentos só que o charme a adrenalina e o dinheiro passavam pela mesa de operações onde Barbará estava e não pela burocracia da administração era como trocar o palco pela coxia mas o jovem nem discutiu abre aspas eu era muito leal ao Jorge e não passava pela minha cabeça recusar uma missão até porque isso seria muito mal visto fecha aspas afirma a Barbará abre aspas além disso o Jorge deixou nas entrelinhas que ali era o caminho mais rápido para eu virar sócio do garantia fecha aspas Barbará fez sua parte acatou a mudança e cuidou da parte administrativa do banco Jorge Paulo também fez a dele 18 meses depois da transferência Barbará tornou-se sócio do banco detectar de cara quem aguentaria o tranco era fundamental os testes de resiliência começavam logo que o candidato a uma vaga fazia entrevista de emprego outro aspecto em que o garantia se assemelhava a grandes instituições americanas no Salomon Brothers uma das técnicas utilizadas pelo entrevistador era pedir que o candidato abrisse a janela da sala onde aconteciam as avaliações localizada no 43º andar do edifício sede do banco em Wall Street o truque é que a janela era selada o entrevistador queria apenas ver qual seria a reação do candidato reza a lenda que um dos jovens chegou a arremessar uma cadeira para quebrar o vidro de tão desesperado que estava para conseguir o emprego outra estratégia dos entrevistadores do Salomon Brothers era ficar em silêncio o candidato entrava na sala e o entrevistador não falava nada o candidato o cumprimentava ele não falava nada o candidato discorria sobre suas experiências ou contava uma piada e nada nem um sorriso nem uma palavra o entrevistador apenas olhava fixamente nos olhos do coitado à sua frente quanto tempo alguém resiste a uma situação dessas como reage era isso que o entrevistador queria saber no Goldman Sachs no final dos anos 70 um recrutador chegou às raias do absurdo ao perguntar a uma estudante da Stanford Business School se ela faria um aborto caso estivesse no meio de uma negociação importante para a firma e ficasse grávida dentro do banco houve quem considerasse a questão apenas um leve exagero no garantia cada candidato era geralmente submetido a uma bateria de pelo menos uma dezena de avaliações para que fosse aprovado entre os entrevistadores havia sempre alguns dos principais sócios da firma inclusive Jorge Paulo Leman mais que perguntar sobre a formação ou a experiência do sujeito algo que poderia ser lido no currículo o entrevistador queria saber se o candidato era feito do material necessário para a instituição ter paca no dente e brilho no olho sempre foram características esperadas dos candidatos e ninguém nem mesmo velhos amigos de Jorge Paulo era dispensado da sabatina Dick Thompson e Jorge Paulo Leman se conheceram na escola americana onde ambos estudavam Thompson três anos mais velho que Jorge Paulo era amigo de Alex Hagler nos anos 60 se reencontraram quando ambos trabalharam na Invesco no final de 1972 depois de vender sua pequena corretora Thompson se candidatou a uma vaga na área comercial do garantia mesmo conhecendo o dono da instituição há décadas ele foi submetido ao mesmo ritual pelo qual passava qualquer candidato abre aspas havia umas oito ou nove pessoas para me entrevistar todos juntos na mesma sala inclusive o Jorge Paulo vinha a pergunta de todo lado você precisava ter uma confiança muito grande em si mesmo para não sair de lá completamente abalado fecha aspas lembra Thompson ele foi aceito tornou-se sócio e só deixou a instituição duas décadas depois para se dedicar a uma atividade completamente diferente a produção de alimentos orgânicos em uma bela propriedade de 50 hectares o sítio do moinho em Itaipava na Serra Fluminense dentre os algozes dos candidatos o mais desconcertante era Luiz César Fernandes em tempos pré-politicamente corretos ele tinha um repertório de questões que escandalizaria qualquer profissional de recursos humanos nos dias de hoje perguntar por exemplo se o sujeito era homossexual ou quantas vezes transava por semana era comum abre aspas a resposta em si pouco importava eu só queria saber como a pessoa reagiria se aguentaria o tranco foi por isso que criamos um processo muito agressivo de entrevista fecha aspas lembra Fernandes abre aspas depois isso degenerou um pouco fecha aspas Alexandre Abeide se recorda das perguntas nada ortodoxas formuladas por Fernandes em sua entrevista com seu 1,95m de altura Abeide levava uma vida um tanto diferente dos outros profissionais do garantia trabalhava no mercado financeiro e paralelamente jogava na seleção brasileira de voleibol ele chegou a disputar os jogos olímpicos de Munique em 1972 e os de Montreal em 1976 em 1975 quando terminava seu MBA no Coupede foi convidado a fazer uma entrevista no garantia a primeira conversa foi justamente com Luiz César Fernandes e aí você gosta de um fuminho de uma maconha não César eu não sou disso levo vida de atleta apesar das idiosincrasias ou talvez por causa delas Fernandes tinha um faro notável para recrutar gente boa nenhuma de suas contratações porém teria tanto impacto sobre a história do garantia quanto a do jovem Marcel Hermand Teles o carioca Marcel Hermand Teles foi trabalhar no mercado financeiro por uma única razão queria ganhar dinheiro muito dinheiro Marcel nasceu em 23 de fevereiro de 1950 filho de um piloto de avião e de uma ex-secretária da embaixada americana que depois do casamento passou a se dedicar exclusivamente à família durante a infância estudou no colégio Santo Inácio tradicional instituição de ensino do Rio de Janeiro abre aspas naquela época o colégio estava muito próximo das ideias originais de Santo Inácio um oficial do exército espanhol do século XVI fecha aspas explica o advogado Paulo Aragão sócio do escritório Barbosa Musnick Aragão e contemporâneo de Marcel no colégio abre aspas nossa formação tinha um forte apelo militar com muito foco e disciplina fecha aspas Marcel um garoto introspectivo e CDF levava para casa um boletim recheado de boas notas no tempo livre gostava de escrever poesia e pintar o esporte só entraria em sua vida depois dos 20 anos em parte por influência dos seus futuros sócios no garantia do Santo Inácio Telles seguiu direto para o curso de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro no final da graduação começou a notar que alguns conhecidos chegavam para as aulas dirigindo motos bacanas e vestindo termos bem cortados quis saber de onde vinha aquilo e ouviu dizer que aquele pessoal trabalhava no mercado financeiro ele não tinha a menor ideia de como funcionava o setor nem conhecia qualquer figurão por conta disso teve que entrar pela porta dos fundos conseguiu um emprego em 1970 na corretora Marcelo Leite Barbosa então uma das maiores do país conferindo boletos da Bolsa de Valores da meia-noite às seis da manhã pouco tempo depois foi trabalhar na área de informática um dia soube que o dono da corretora tinha dito no elevador que se pudesse se livraria de todas as atividades da empresa e ficaria só com o oitavo andar onde funcionava o Open Market Marcelo que a essa altura já tinha feito um curso de operador de pregão decidiu que o Open área ainda pouco conhecida na época seria seu destino tentou primeiro uma vaga na própria Marcelo Leite Barbosa como não conseguiu nada o jeito foi caçar uma oportunidade fora a chance surgiu no garantia Jorge Paulo Lema estava viajando e sua entrevista seria com Luiz César Fernandes Marcelo chegou cedo como combinado mas tomou um inesquecível chá de cadeira Fernandes apareceu na recepção só no fim do dia em vez de chamar o jovem para a entrevista ele apenas o cumprimentou e foi embora sem dar explicações aos 22 anos teimoso e ambicioso Marcelo não se abalou voltou no dia seguinte e dessa vez Fernandes o atendeu além de formular as habituais perguntas capciosas o banqueiro avisou ao candidato que apesar de formado precisaria começar de baixo era norma garantia que a primeira atividade dos recém recrutados seria sempre a liquidação ou como se falava dentro da firma o balé do asfalto apesar do nome poético a função não tinha nada de glamurosa o liquidante nada mais era que um office boy de luxo que levava para cima e para baixo todos os papéis negociados pelo banco Marcelo não viu o menor problema em pagar o pedágio ele faria qualquer coisa para chegar ao operador do tal open market o balé do asfalto durou poucas semanas em seguida Marcelo foi transferido para a área técnica do banco ele tinha pressa para se aproximar de seu objetivo pediu a um dos principais operadores da mesa para cuidar de uma operação simples conhecida como cheque bebê que movimentava papéis do banco do Brasil apenas entre oito e nove da manhã horário em que nada comprometia seu trabalho como argumento extra para convencer o tal operador a deixá-lo chegar perto da mesa Marcelo prometeu lhe dar carona todos os dias em seu fusca azul marinho ano 72 talvez por confiar em Marcel talvez por precisar desesperadamente do transporte o sujeito topou a oferta não demorou para Marcel mostrar que era um talento natural como operador tinha sangue frio tomava decisões rapidamente estava sempre bem informado graças a suas conexões no exterior Jorge Paulo Leman conseguiu um estágio para Luiz César Fernandes nas matrizes do JP Morgan e do Goldman Sachs nos Estados Unidos disléxico Fernandes nunca conseguiu aprender outros idiomas e precisaria de alguém que o acompanhasse como tradutor o intérprete devia ser alguém que falasse inglês entendesse do mercado financeiro e parecesse confiável o escolhido foi Marcel Teres Fernandes descreve a viagem da dupla abre aspas o estágio foi uma beleza o Marcel um cara super inteligente foi exposto aos melhores bancos e entendeu aquilo tudo rapidamente no Goldman ouvimos pela primeira vez a palavra overnight que porra era aquela de aplicações que podiam ser resgatadas no dia seguinte aqui a gente só sabia tomar dinheiro por 30 dias 180 dias aprendemos como era e trouxemos a tecnologia do overnight para o Brasil depois a gente foi para uma empresa chamada discount que era a maior dealer do feed o banco central americano na época aí vimos como eles lidavam com títulos do tesouro como lidavam com leilão e também trouxemos para discussão no banco central fecha aspas o bom desempenho de Marcel na mesa de operações e sua capacidade de colocar em prática coisas novas chamaram a atenção de Jorge Paulo numa conversa com Marcel o financista elogiou seu desempenho e avisou que ele poderia chegar a sócio para o jovem de classe média que jamais vislumbrar a possibilidade de migrar da condição de empregado para dono a cenoura que o chefe oferecia era tentadora ganhar dinheiro e ainda por cima fazer as coisas do seu jeito parecia bom demais menos de dois anos depois de entrar na corretora Marcel Teles ganhou o direito de comprar uma participação de 0,5% não era muito mas era um começo praticar pesca submarina exige paciência e controle o atleta desliza para águas profundas sem saber ao certo o que encontrará lá embaixo precisa calcular com exatidão o tempo que ficará submerso e a que profundidade descerá para não correr o risco de ficar sem oxigênio suas possíveis presas se afastam se escondem atrás de pedras dentro de cavernas e até de barcos afundados sob as águas tudo silencia o pescador precisa passar despercebido para se aproximar de seus alvos seus movimentos tem que ser lentos e calculados atento nunca tenso ele deve manter a respiração tranquila seus batimentos cardíacos desaceleram quando nota um peixe desavisado lança seu arpão ainda que o tiro seja perfeito não há garantia de vitória peixes maiores ou ariscos só se entregam depois de muita luta para voltar à superfície com seu troféu o pescador precisará de sangue frio precisão e ritmo até o final o carioca carlos alberto da veiga cicupira conhecido como beto desde criança é um especialista em pesca submarina seu nome está estampado como recordista mundial em seis categorias desse esporte radical a maior conquista foi uma linha azul de 301,2 quilos fisgado em cabo frio no litoral fluminense em 2006 nascido em 1º de maio de 1948 ele se apaixonou pelo mar ainda na infância o garoto dizia que seu futuro seria na marinha filho de um funcionário público que fez carreira no banco do brasil e no banco central e de uma dona de casa ele só começou a levar a sério a ideia de empreender na adolescência quando um amigo ofereceu capital para que eles entrassem no comércio de carros usados fisgado pelo empreendedorismo abandonou a ideia de se tornar almirante a partir daquele momento o mar se tornaria um hobby e o jovem procuraria uma atividade em que não houvesse um teto para seu crescimento difícil no começo foi encontrar o que funcionasse além do negócio com carros usados Beto vendeu calças jeans que ele mesmo buscava nos Estados Unidos e aos 17 anos emancipou-se para comprar uma carta patente de uma distribuidora de valores um ano depois já no curso de administração de empresas da Universidade Federal do Rio de Janeiro o FRJ vendeu a distribuidora e passou pouco mais de um ano em empregos públicos no Departamento Nacional de Estradas de Ferro no Porto do Rio de Janeiro e no Serviço Federal de Processamento de Dados tudo burocrático e lento demais para alguém que procurava algo que não tivesse limites ele achou que era hora de tentar novamente o mercado financeiro em 1968 dois anos depois de comprar sua primeira carta patente Beto se juntou a um grupo de amigos para arrematar uma pequena distribuidora de valores que pouco tempo depois se fundiu com a Cabral de Menezes por quatro anos ele trabalharia na corretora nesse período num voo de Nova York para Washington conheceu Luiz César Fernandes os dois se sentaram lado a lado no avião abre aspas Beto era muito falante e doido para conhecer o Jorge Paulo fecha aspas lembra Fernandes graças a pesca submarina esporte que ambos praticavam aos 21 anos Beto foi apresentado a Jorge Paulo nove anos mais velho rapidamente os dois se tornaram amigos eles pescavam conversavam sobre negócios ganhavam a confiança um do outro mesmo assim quando deixou a Cabral de Menezes Beto decidiu aceitar uma oferta do Marine Midland Bank em Londres em vez de ir para a corretora garantia foi só em 1973 quando voltou ao Brasil que finalmente aceitou a proposta do companheiro de pescaria ele não sabia quanto iria ganhar nem qual seria seu cargo mas achava que ali havia um futuro promissor abre aspas todas as pessoas que eu já vi que se preocupavam com centavos nunca fizeram nada grande fecha aspas disse certa vez quem não entrega cai fora sem crescimento meritocracia não passa de um discurso bonito como criar oportunidades de ascensão para os melhores numa companhia que anda de lado como remunerar melhor seus talentos se o resultado da firma não aumenta Jorge Paulo Leman sempre soube que para que sua filosofia fizesse sentido era preciso manter a engrenagem em constante aceleração por isso quando em 1976 o americano JP Morgan então o maior banco do mundo em valor de mercado bateu a sua porta para oferecer sociedade Jorge Paulo quase cedeu a tentação o JP Morgan queria começar a operar no Brasil e a corretora garantia parecia ser o parceiro perfeito começaram as negociações para a corretora associar-se ao banco americano representaria não apenas uma injeção de capital mas também uma espécie de selo de qualidade internacional acima de tudo seria a chance de dar um salto de crescimento para a instituição americana que não fazia a menor ideia de como operar no Brasil contar com o pessoal arrojado e arrogante da corretora carioca seria a melhor forma de abrir portas por aqui juntos eles seriam mais eficientes que separados em tese tudo fazia sentido o problema com as teses como se sabe é que na prática as coisas costumam ser diferentes Jorge Paulo sempre foi um sujeito com os olhos voltados para o futuro quando o financista começou a pensar no efeito daquele negócio a longo prazo seu entusiasmo evaporou a associação com JP Morgan aceleraria o crescimento da corretora naquele momento mas poderia representar o seu fim em alguns anos o carioca acabaria perdendo o controle da firma e a cultura que criara inesoravelmente seria engolida pela da corporadora gigantesca a experiência do estágio no burocrático crédito suíço ainda estava fresca na memória e ele não queria viver situação semelhante entre embolsar um dinheiro alto arriscando o futuro e tentar ganhar espaço sozinho mantendo os valores que pregava ficou com a segunda opção abre aspas foi uma decisão épica a mais difícil que eu já tomei fecha aspas disse certa vez faltava comunicar ao JP Morgan que a transação não iria acontecer o problema é que o brasileiro queria recuar sem se indispor com o maior banco do mundo a saída encontrada por Jorge Paulo foi criar dificuldades para concretizar o negócio inicialmente ficar acordado que o Morgan teria 30% da nova instituição o máximo permitido na época a corretora garantia pouco mais de 40% e o restante seria distribuído entre investidores brasileiros a serem definidos Lema então acionou contatos no banco central pedindo que o BC só desse uma carta patente à nova instituição formada pela associação entre JP Morgan e Garantia se 51% do capital ficassem nas mãos do fundador da corretora ele imaginava que quando JP Morgan percebesse que nunca seria controlador da nova instituição desistiria da associação acertou a previsão ao saber da nova determinação do BC o Morgan captulou a negociação foi abortada e cada um seguiu para o seu lado o banqueiro se livrou do JP Morgan mas a ideia de ter um banco de investimentos já estava semeada poucos meses depois do encerramento das negociações com os americanos a corretora garantia conseguiu uma carta patente para entrar nesse ramo sozinha abre aspas vamos ser maiores que o Bozano fecha aspas Jorge Paulo costumava dizer aos sócios em uma referência ao banco de investimentos fundado por Júlio Bozano e Mário Henrique Simonsen que naquela época dominava o mercado para chegar lá ele deveria continuar atraindo gente boa e distribuindo ações do banco entre os melhores mas para que um novato talentoso ganhasse espaço alguém necessariamente deveria ser esvaziado e os primeiros a sentir esse efeito da meritocracia proposta por Jorge Paulo foram os sócios que o acompanharam na fundação da corretora garantia embora todos tivessem suas salas no banco encontrá-los por ali trabalhando havia se tornado raridade José Carlos Ramos da Silva por exemplo que acompanhara Jorge Paulo desde os tempos da Libra estava empolgadíssimo com a fortuna que havia amelhado e não queria mais saber de ficar pendurado no telefone negociando papéis seu tempo passou a ser dedicado às namoradas e ao automobilismo Ramos da Silva começou a pilotar como hobby mas chegou a participar de campeonatos brasileiros de provas longas por três anos a partir de 1975 Jorge Paulo começou então a comprar fatias da participação do amigo até que três anos depois Ramos da Silva deixou completamente a sociedade Adolfo Gentil o responsável por financiar a maior parte da compra da corretora garantia desde o início avisara que entraria só com o dinheiro e que não pretendia trabalhar o arranjo funcionou por alguns anos mas logo a turma que vinha de baixo começou a questionar a participação do sócio que não trazia receita para a firma e passava seus dias numa casa nababesca com direito a piscina olímpica jardins tropicais e quadra de tênis na ainda quase selvagem Barra da Tijuca pressionado por Jorge Paulo ou trabalhava ou saía Gentil vendeu sua fatia mas a relação entre os dois azedou aos amigos Gentil nunca escondeu que achou a manobra uma tremenda ingratidão com quem o ajudou no início na história do garantia a regra de que todos os sócios precisavam trabalhar na instituição foi quebrada apenas uma vez Alex Heigler primo de Lehman jamais deu expediente e mesmo assim tinha uma pequena participação inferior a 1% Guilherme Arinos foi o único dos sócios fundadores que Jorge Paulo Lehman não conseguiu afastar da mesma forma que jamais se desfez de seu título do Country Club do Rio apesar de ter levado bola preta dos demais sócios o que na prática o impossibilitava de usufruir do clube ainda que fosse dono do título Arinos se recusava terminantemente a vender sua fatia no garantia permaneceu até 1998 quando o banco foi parar nas mãos do Credit Suisse Arinos faleceu em outubro de 2011 aos 96 anos ao conseguir comprar as participações de Ramos da Silva e Gentil Jorge Paulo Lehman pôde acelerar a distribuição das ações entre o pessoal mais jovem a participação inicial de Jorge Paulo no garantia que era de 25% chegou a mais de 50% em 1978 depois foi paulatinamente diminuindo à medida que vendia ações da instituição para os novos sócios essa administração da sociedade era uma tarefa delicada que exigia dedicação constante o carioca Marcelo Medeiros sócio do garantia nos anos 90 lembra como o banqueiro lidava com a questão abre aspas ele pensava o tempo todo em como a sociedade tinha que evoluir nas reuniões para decidir a entrada de novos sócios ele tirava um papelzinho do bolso e dizia quem tinha que vender participação quem tinha que comprar e quanto distribuía as ações e ajustava a sociedade a discussão sobre a entrada de novos sócios era muito conduzida por ele mas quando o Jorge Paulo estava quieto todo mundo sabia que precisava apresentar argumentos que ele aceitasse fecha aspas quando garantia passou para as mãos do crédito suíço em 1998 Jorge Paulo Leman já havia transferido quase metade de sua participação sua fatia era então inferior a 30% do capital no final dos anos 70 o garantia contava com quase 200 funcionários a maioria formada por homens na faixa dos 20 e poucos anos e com o tal perfil PSD todos sonhavam com o topo prometido e faziam quase tudo para chegar lá constranger um colega na frente de outras pessoas durante as avaliações semestrais era comum como a hierarquia tinha pouca importância ali passar por cima do chefe e falar diretamente com o superior dele também fazia parte das práticas corriqueiras de vez em quando os ânimos se exaltavam de tal maneira que discussões se transformavam literalmente em pancadaria numa ocasião um operador virou um balde cheio de água na cabeça de um desafeto em plena mesa de trabalho tiveram de ser separados pelos colegas quase uma dezena de pessoas entrevistadas para este livro utilizaram a expressão panela de pressão para descrever o dia a dia no banco o ex-sócio alexa beide faz uma analogia formidável abre aspas era como se você jogasse numa jaula cinco gorilas e deixasse uma fêmea do lado de fora alguém vai morrer ali concorda fecha aspas embora possa parecer um ambiente cruel para muita gente sujeitos como a beide encaravam aquilo apenas como uma disputa em que os melhores sobrevivem abre aspas quando você sabe a regra do jogo é fácil jogar se um cara conseguir me tirar ele foi mais capaz ele ganhou o jogo e eu parto para outra essa era uma regra que todo mundo sabia fecha aspas num mundo pré-assédio moral até mesmo as brincadeiras entre o pessoal que trabalhava no mercado financeiro como um todo e no garantia em particular tinha um quê de agressividade o fato de praticamente não haver mulheres no banco também ajudava a deixar o ambiente com um jeitão de colégio interno em que trotes e pegadinhas eram considerados aceitáveis um dos alvos frequentes das brincadeiras era Fred Packard um inglês recrutado por Jorge Paulo Leman em 1974 entre as principais funções de Packard estava abrir caminho para garantia no mercado internacional num tempo em que a palavra globalização ainda não fazia parte do repertório corporativo formal como se espera de um inglês Packard era a única pessoa do banco que usava terno um de seus hábitos era tirar os sapatos quando estava sentado em sua mesa vira e mexe alguém surrupiava um dos calçados e o escondia vale dizer que Packard não foi o único ali a ir para a casa descalço depois de ter os sapatos escondidos como viajava muito os colegas costumavam pedir que ele entregasse uma encomenda no seu destino pacotes pesados e inúteis que normalmente não passavam de listas telefônicas ou tijolos nenhum episódio foi tão embaraçoso como quando Packard experimentava um terno numa sala de reunião do banco e teve suas calças roubadas por colegas ele nem pôde reagir assim que a roupa sumiu um de seus principais clientes o dono de uma engarrafadora da Coca-Cola do interior paulista entrou na sala catatônico Packard afundou-se numa cadeira na ponta da mesa vestindo apenas camisa paletó e cuecas o cliente achou estranho que o inglês normalmente tão educado não se levantasse para cumprimentá-lo mas não disse nada Packard manteve a fleuma e conduziu a reunião até o final mesmo naquela situação bizarra o cliente foi embora sem desconfiar que seu interlocutor estava semi-nu enquanto discutiam negócios importantes abre aspas aquela porra era um circo diz o antigo sócio que relatou essa história sem economizar palavrões o garantia nunca foi um lugar para ouvidos sensíveis não por acaso as maiores barbaridades eram arquitetadas na mesa de operações o lugar mais tenso do banco Marcel Telles o chefe da mesa não só estimulava como participava ativamente dos trotes ele próprio foi vítima dessas molecagens logo que chegou no que se refere às brincadeiras o máximo que Jorge Paulo Leman topava era uma corrida pelas escadas do prédio do garantia do 22º andar até o térreo Beto se cupira sempre se manteve afastado das gozações Marcel falava um dia em dois telefones ao mesmo tempo numa linha com o banco central e na outra com um cliente os colegas viram que sua camisa tinha um furo no cotovelo e não tiveram dúvidas começaram a rasgá-la Marcel que não podia parar a negociação no meio teve de aguentar o trote sem reclamar ao final da camisa sobraram o colarinho e os punhos mas nenhum dos interlocutores do operador jamais soube o que acontecia enquanto ele estava ao telefone casamentos eram um prato cheio para as brincadeiras muitas delas de gosto duvidoso pergunte a qualquer um que tenha trabalhado no garantia nos anos 70 e 80 como era o clima no banco e a chance de ouvir falar no casamento do jacaré é enorme jacaré era o apelido de Leopoldo Caetano operador da mesa e um tirador de sarro nas horas vagas a cerimônia seria realizada na capela da reitoria da UFRJ no bairro da Urca e os preparativos do pessoal do garantia só não foram maiores que os da noiva eles encomendaram na TV Globo sete cabeças iguais às da fantasia que a personagem Cuca uma bruxa velha com cara de jacaré usava no programa infantil sítio do pica-pau amarelo o próprio Marcel Teles que era um dos padrinhos do noivo fez questão de bancar as fantasias no meio do casório sete pessoas vestindo as cabeças de jacaré e gritando papai papai invadiram a igreja o grupo era formado tanto por gente do banco como Alex Abeide quanto por garotos desconhecidos recrutados em frente a capela a noiva estava perplexa o padre furioso ameaçou suspender o casamento abre aspas depois de muita confusão a cerimônia terminou mas na hora dos cumprimentos algemamos os noivos e levamos os dois para o bar Lagoa enquanto a festa rolava no Yacht Club fecha aspas diverte-se Rogério Castro Maia abre aspas era uma coisa horrorosa todo casamento era isso fecha aspas Castro Maia tem um repertório quase inesgotável de anedotas sobre o dia a dia do banco parte delas ele viu de perto outras escutou durante algum dos almoços de confraternização que organiza periodicamente com os ex-sócios do Garantia os encontros sempre realizados no Rio de Janeiro reúnem normalmente pouco mais de 20 ex-sócios de diferentes gerações Marcel Teles não perde nenhum deles Beto Cicupira só foi uma vez e Jorge Paulo Leman é presença bissexta o último encontro de ex-sócios do Garantia a que Jorge Paulo compareceu foi em 2010 por sua sugestão o almoço foi marcado no Country Club do Rio abre aspas como o aluguel do espaço custaria 4 mil reais perguntei para o Jorge se ele ia pagar ele respondeu que não que era para todo mundo rachar fecha aspas diz Castro Maia aos risos quando acabou o evento Jorge Paulo deu mais um pitaco recomendou a Castro Maia que na edição seguinte um dos antigos economistas do banco fosse convidado a dar uma palestra para o pessoal abre aspas eu sabia que o Jorge ia querer transformar isso em trabalho fecha aspas disse um dos habituês dos encontros quando soube da ideia a sugestão de Jorge Paulo Leman foi devidamente descartada de banqueiros a empresários durante muito tempo Jorge Paulo Leman analisou à distância a possibilidade de investir em empresas que estivessem subavaliadas e pudessem trazer grandes retornos financeiros depois de passarem por um choque de gestão ele adorava o universo financeiro com sua adrenalina diária e as possibilidades de ganhos extraordinários mas tinha a sensação de que era preciso colocar algumas fichas também na chamada economia real vagarosamente o garantia começou a tatear esse novo universo uma das primeiras iniciativas foi a compra de uma fatia de 25% da São Paulo Alpargatas dona da marca Havaianas na década de 70 na mesma época adquiriu uma pequena participação da varejista Lojas Brasileiras que anos depois seria vendida ao empresário Bernardo Goldfarb fundador da Lojas Marisa em ambos os casos como minoritários os sócios do garantia tiveram pouca margem para influenciar a administração das companhias no entanto puderam ver como uma empresa realmente funcionava por dentro das ineficiências às oportunidades da necessidade de investimentos à governança corporativa ou a falta de governança como era comum nas empresas brasileiras de então da relação com investidores ao sistema de remuneração dos executivos esse aprendizado era ótimo mas o pessoal do garantia achava que havia chegado a hora de colocar a mão na massa para isso era preciso ser dono do próprio negócio uma empresa em particular atraía a atenção de Jorge Paulo a rede de varejo lojas americanas fundada em Niterói pelos americanos John Lee Glenn Madson James Marshall e Batson Borg em 1929 a varejista foi uma das pioneiras do mercado de capitais brasileiro ao estrear na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1940 quatro décadas depois de sua abertura de capital a lojas americanas havia perdido o brilho os fundadores já estavam fora e os números pioravam a cada ano seu valor de mercado na época não chegava a 30 milhões de dólares uma modesta fração dos quase 100 milhões de dólares que a empresa tinha em imóveis Jorge Paulo fez uma conta simples a empresa estava tão barata que mesmo se tudo desse errado com a operação ainda seria possível ganhar dinheiro com a venda dos imóveis o banco ia bem ganhava muito dinheiro Jorge Paulo achava que em vez de distribuir dividendos e bônus espetaculares era melhor usar o lucro da instituição para investir em novas frentes abre aspas pô vamos fazer esse negócio vamos ver no que dá fecha aspas disse ele aos sócios o banqueiro e Fred Parker começaram então a negociar a compra de papéis da varejista na bolsa e com grandes acionistas como o investidor Mário Serpa que detinha quase 10% da companhia Beto se cupira logo notou que ali havia uma grande oportunidade não só para o banco como para ele próprio e também abraçou o projeto em 1981 o garantia já detinha participação relevante e suficiente para segurar um assento no conselho de administração Beto foi o escolhido ele passou a frequentar as reuniões carregando embaixo do braço um caderno de capa vermelha no qual anotava todas as informações que ouvia e lia cruzava os dados das reuniões com outros disponíveis conversava com funcionários comparava o desempenho da americanas com o dos concorrentes estudava os movimentos do varejo lá fora em pouco tempo ninguém sabia com tantos detalhes como funcionava a lojas americanas quanto Beto se cupira para fazer caixa e ter condições de assumir o controle da americanas o garantia vendeu sua participação na São Paulo ao Pargatas para Camargo Correia abre aspas fiquei dois anos enchendo o saco do Sebastião Camargo fundador do grupo para convencê-lo a comprar aquilo fecha aspas afirma Luiz César Fernandes com o dinheiro na mão Jorge Paulo foi até a sede do Banco Itaú em São Paulo para ter uma conversa com o engenheiro Olavo Setúbal dono da instituição e ex-prefeito de São Paulo lá ele explicou que precisava do bloco que o Itaú detinha na lojas americanas para assumir o controle da varejista e recolocá-la no prumo Setúbal convencido pelo discurso entusiasmado topou a oferta não era apenas o início da transformação do banqueiro Jorge Paulo Lema no empresário Jorge Paulo Lema todos os sócios do banco na época independentemente de estarem envolvidos com o negócio tiveram a chance de entrar na transação e se tornar donos da lojas americanas quem virou sócio do banco depois da aquisição não ganhou participação na varejista Jorge Paulo estava mudando o rumo de sua carreira e levava gente como Beto Cicupira Marcel Teles e Luiz César Fernandes com ele delicadeza no ambiente de trabalho nunca foi o forte de Beto Cicupira no garantia se tornaram lendárias as cenas de destempero protagonizadas por ele trator e dono da verdade são algumas das expressões mais usadas por antigos colegas do banco para descrever seu temperamento mercurial no dia a dia ele nunca economizou gritos palavrões e murros na mesa para fazer valer sua opinião abre aspas é mais fácil segurar um louco do que empurrar um burro fecha aspas é uma de suas frases favoritas com a aquisição da combalida lojas americanas pelo garantia em 1982 ninguém melhor do que um sujeito com sangue no olho para fazer com que a empresa entrasse nos eixos Beto chegou a modestíssima sede da lojas americanas na rua sacadura cabral no centro do rio de janeiro munido de um plano minucioso e de uma tremenda vontade de virar aquele negócio inicialmente sua remuneração seria muito menor do que a que recebia no garantia algo em torno de 10% do salário pago pelo banco ele deixou para trás o dinheiro e os antigos colegas chegou a lojas americanas praticamente sozinho de imediato levou um auditor da antiga Arthur Anderson e o jovem Carlos André de Laurentiis que anos depois se tornaria presidente do site Shoptime sua ideia era primeiro conhecer de perto quem estava na companhia selecionar os que tinham talento e dispensar os demais uma estratégia repetida depois em praticamente todas as aquisições de empresas feitas pelo trio apesar dos resultados cambaleantes a antiga administração tinha planos megalomaníacos o exemplo mais emblemático era o de erguer uma espécie de subsede na barra da Tijuca com direito a uma quadra de tênis nos fundos cancelar a construção na babesca foi uma das primeiras medidas tomadas por Beto Cicupira a outra foi chamar a sua sala um a um os 50 principais executivos da companhia sua impressão não foi das melhores muitos nem sequer conseguiam explicar com clareza seus objetivos na varejista em poucos meses 6.500 pessoas o equivalente a 40% do quadro de funcionários da rede foram demitidas abre aspas estávamos grandes demais inchados e foi necessário fazer um grande ajustamento fecha aspas disse ele à época um dos ajustes mais impopulares de Beto Cicupira foi no sistema de remuneração variável dos executivos as metas estabelecidas eram tão fáceis que mesmo com a piora do desempenho da empresa nos últimos anos os bônus continuavam a ser distribuídos como um dos mecanismos mais criativos utilizados nos balanços foi fazer o cálculo da correção monetária apenas no lado do ativo enquanto o valor do passivo não era submetido a esses reajustes uma distorção capaz de colocar qualquer acionista sério de cabelo em pé Beto acabou com os truques e implementou um sistema de remuneração variável mais duro e agressivo inspirado no garantia o pessoal chiou seis meses depois da chegada do novo controlador um grupo de 35 executivos pediu uma reunião com Beto para pleitear que o sistema antigo de remuneração voltasse o empresário sem esconder a irritação disse que avaliaria o caso quando o encontro terminou três pessoas desse grupo foram conversar com o novo chefe para dizer que não concordavam com o pleito dos demais os outros 32 saíram para almoçar confiantes de que haviam obtido uma vitória Beto furioso com o comportamento dos executivos que fizeram a reclamação determinou a área de recursos humanos que todos deviam ser imediatamente demitidos o grupo não pôde nem entrar no prédio quando retornou do almoço indignados com o tratamento alguns deles entraram com ações trabalhistas contra a varejista Beto Sicupira chamava a atenção pelo estilo implacável e também pela informalidade seu uniforme habitual era calça jeans camiseta tênis e mochila nas costas dividiu uma sala com outros diretores em vez de ficar isolado em seu próprio feudo circulava por toda a empresa e visitava lojas regularmente como sempre evitou aparecer na imprensa e se vestia como um funcionário comum muitas vezes não era reconhecido pelos empregados tornou-se lendária a ocasião em que um funcionário que descarregava um caminhão cheio de pacotes de fraldas pediu ajuda a um colega que passava perto sem saber quem ele era Beto Sicupira o colega em questão não pensou duas vezes arregaçou as mangas e ajudou a levar a mercadoria para dentro da loja o jeitão informal e um tanto truco lento de Beto Sicupira trouxe resultados rapidamente o garantia havia desembolsado 24 milhões de dólares para adquirir 70% da varejista seis meses depois da compra com a melhora da operação conseguiu atrair investidores dispostos a gastar 20 milhões de dólares por uma fatia de apenas 20% da empresa pouco antes de assumir o comando da lojas americanas quando estava ainda no conselho de administração Sicupira enviou 10 cartas para alguns dos maiores varejistas do mundo a mensagem era a mesma ele se apresentava e pedia para conhecer de perto a operação de cada empresa seu objetivo era aprender com os líderes e depois adotar as melhores ideias porque perder tempo reinventando a roda se era possível copiar o que havia de mais avançado no mundo dois destinatários jamais responderam outros dois educadamente informaram que não poderiam recebê-lo cinco companhias entre elas Kmart e Blumendales mandaram cartas convidando o brasileiro a conhecer suas sedes o presidente de uma das companhias procuradas por Beto Sicupira foi além telefonou diretamente para o remetente disse que o receberia com prazer e que lhe mostraria em detalhes o funcionamento da empresa uma rede que ele próprio fundara no estado americano do Arkansas em 1962 seu nome era Sam Walton e a empresa que ele comandava se chamava Walmart Walmart desempenhou para lojas americanas o mesmo papel que o Goldman Sachs teve para o garantia era o modelo a ser copiado a maior fonte de inspiração Sam Walton tinha 44 anos e um bocado de experiência em varejo quando abriu a primeira loja Walmart em Rogers uma cidadezinha no meio oeste americano a época com menos de 6 mil habitantes desde o começo ele decidiu que preço baixo seria o motor de sua empresa num setor de margens exprimidas como varejo isso implicava um controle quase doentio sobre os custos em sua autobiografia Made in America Walton escreveu que as primeiras lojas espaços amplos e extremamente simples com produtos empilhados por todos os lados eram tão precárias que numa delas as roupas à venda eram penduradas em canos de conduite em vez de expostas nas araras tradicionais exprimir os fornecedores para conseguir os menores preços era também uma prática recorrente o fundador fazia de tudo nas lojas controlava estoques orientava funcionários conversava com clientes buscava pessoalmente novos fornecedores e sempre visitava pontos de venda de concorrentes jamais fez o estilo do sujeito encastelado em seu escritório boa parte de seu tempo era gasta procurando gente capaz de ajudá-lo a tocar a empresa com o crescimento do walmart começou a distribuir planos de ações entre seus melhores funcionários quando beto sicupira e jorge paulo leman desembarcaram em bentonville sede do walmart em 1982 encontraram uma empresa infinitamente maior que a lojinha mandembe inaugurada por sam walton em rogers os anos 70 foram gloriosos para o walmart no início daquela década a rede somava 32 lojas e receitas de 31 milhões de dólares em 1980 o número havia nonoplicado totalizava 276 pontos de venda e o faturamento cresceu quase 40 vezes alcançando 1,2 bilhão de dólares o dono do walmart já era um dos homens mais ricos dos estados unidos em 1985 viria a alcançar o topo da lista publicada pela revista forbes abre aspas como em quase todos os casos de sucesso instantâneo levou uns 20 anos para acontecer fecha aspas afirmou o empreendedor com bom humor em sua autobiografia assim que os brasileiros desceram do avião turbo hélice no pequeno aeroporto local e perceberam que o homem com boné na cabeça sentado numa velha picape com cachorros e rifles de caça na caçamba era o próprio Sam Walton ficaram agradavelmente surpresos uma empresa poderosa e um estilo de vida simples eram justamente o que eles também gostariam de ter com tanto em comum não é de estranhar que Jorge, Paulo, Beto e Walton tenham se tornado amigos com o primeiro o fundador do Walmart formava uma dupla imbatível para arrasar adversários nas quadras de tênis Beto por sua vez era a companhia perfeita para conhecer o mercado e visitar lojas da concorrência os brasileiros não poderiam ter encontrado um professor melhor para ensiná-los a operar no mundo do varejo a convivência tornou-se tão próxima que em duas ocasiões o fundador do Walmart veio até o Brasil numa delas enquanto visitava uma loja do Carrefour no Rio de Janeiro com Beto foi preso por espionagem industrial os seguranças da loja acharam muito estranho aquele gringo que tirava fotografias media o tamanho das gôndolas com uma trena e anotava o sortimento de produtos Jorge Paulo teve que telefonar para o presidente do Carrefour no Brasil a empresa era cliente do banco para pedir que a dupla de infratores fosse liberada assim como seus amigos brasileiros Walton era um workaholic e quem trabalhava com ele deveria seguir o mesmo ritmo nas manhãs de sábado ele se reunia com os gerentes da rede para avaliar o resultado da semana e planejar o que seria feito dali para frente Sam Walton não media as palavras quando achava que era preciso enquadrar alguém na autobiografia do empreendedor um dos seus subordinados revelou que numa ocasião o chefe lhe disse na frente de todo o grupo que era melhor ele pensar antes de abrir a boca em meados da década de 80 numa dessas reuniões Walton propôs um desafio aos seus executivos se a margem de lucro da companhia antes dos impostos fosse maior que 8% a média do setor era metade desse índice ele dançaria ula ula em Wall Street a companhia bateu a meta e o empresário se viu obrigado a pagar a aposta o circo foi armado em frente a sede do Mary Lynch no dia 15 de março de 1984 aos 65 anos devidamente fantasiado saia de ráfia colar de flores e arranjo na cabeça Walton requebrou desajeitadamente ao som de música havaiana acompanhado por três dançarinas longe de ser um exibicionista ele teve de vencer a timidez para levar adiante sua estratégia de motivação do pessoal Walton não dançou para aparecer em fotos de jornais e revistas embora involuntariamente isso tenha acontecido ele dançou para provar aos seus associados como os funcionários do Walmart são chamados que faria tudo para ver a companhia crescer abre aspas eu aprendi muito tempo atrás que exercitar meu ego em público não é a melhor maneira de construir uma organização eficiente fecha aspas afirmou Walton alguns anos depois Beto se cupira copiou a tática do mentor na lojas americanas prometeu dançar vestido de odalisca se a companhia atingisse uma margem ebítida lucro antes de impostos juros amortização e depreciação de 6% assim como no caso de Walton a provocação de Beto deu certo no final daquele ano quando viu os resultados da companhia ele percebeu que teria de cumprir a promessa num dia ensolarado de dezembro a praça Mauá no centro do Rio de Janeiro foi tomada pela bateria da escola de samba beija-flor em frente aos percursionistas e acompanhado por algumas passistas um sujeito esguio e desengonçado vestido de odalisca tentava sem muito sucesso acompanhar o ritmo Beto Cicupira na praça Mauá e Sam Walton em Wall Street demonstraram publicamente que como dançarinos eram ótimos empresários nas lojas americanas Beto Cicupira sempre foi paranoico com controle de despesas costumava dizer que custo é como unha tem que cortar sempre sua outra obsessão era identificar novas oportunidades de ganhos que poderiam surgir no negócio de preferência que exigissem baixos investimentos foi assim por exemplo que nasceu a São Carlos empreendimentos imobiliários em 1989 a lojas americanas tinha então 50 pontos de venda próprios Beto enxergou ali duas coisas a primeira que as ações da varejista não eram mais bem avaliadas por causa dos imóveis a segunda que as lojas mascaravam a real rentabilidade da empresa porque a dispensavam do pagamento de aluguel foi então que sugeriu um novo formato a empresa devia fazer uma cisão das duas atividades a varejista e a imobiliária para ele essas áreas teriam mais sucesso se fossem independentes do que atuando juntas naquela época a administração imobiliária era um mercado pequeno e tipicamente familiar a São Carlos cresceu sob o radar enfrentando pouca concorrência foi só com o recente boom imobiliário brasileiro que a companhia ganhou popularidade em 2013 tinha um portfólio de 3,5 bilhões de reais dos quais menos de 10% são pontos de venda da lojas americanas e valia em bolsa algo em torno de 2,8 bilhões de reais um retorno e tanto para um negócio que nasceu sem exigir um tostão de investimento durante anos o braço direito de Beto se cupira na lojas americanas foi o paulista José Paulo Amaral os dois haviam sido apresentados em um almoço no início dos anos 80 por André de Botton um carioca de maneiras aristocráticas cuja família controlava a Mesbla então uma poderosa rede de lojas de departamentos Amaral era na época o diretor superintendente da Mesbla e de Botton vinha preparando o executivo para eventualmente substituí-lo no comando da companhia depois daquele primeiro encontro Amaral e Beto logo começaram a praticar esporte juntos corriam andavam de bicicleta mergulhavam tornaram-se amigos numa conversa entre os dois na casa de praia de Beto em Cabo Frio no litoral fluminense Amaral comentou que adorava trabalhar na Mesbla mas havia um detalhe que o incomodava a empresa fundada em 1924 mantinha o controle familiar e nenhum funcionário por melhor que fosse seu desempenho tinha a chance de ganhar uma participação acionária Beto entendeu o recado e gostou do que ouviu havia só um cuidado a tomar o comandante da lojas americanas não queria se indispor com André de Botton Amaral sugeriu então estabelecer uma espécie de quarentena voluntária entre sua saída da Mesbla e o ingresso na varejista do garantia pediu demissão e se dedicou a colocar em pé uma pequena operação de outlets chamada mais por menos abre aspas o investimento inicial foi de um milhão de dólares e metade disso foi financiada pelo garantia fecha aspas diz o ex-executivo que divide seu tempo entre o Rio de Janeiro onde mora e o estado do Mato Grosso do Sul onde tem uma fazenda menos de um ano depois de aberta a primeira loja localizada na avenida Santo Amaro em São Paulo a mais por menos foi comprada pela empresa comandada por Beto Sicupira abre aspas eu recebi ações da Lojas Americanas e a Lojas Americanas ficou dona da mais por menos fecha aspas lembra o executivo pela primeira vez na vida José Paulo Amaral era acionista da empresa onde iria trabalhar e ele estava adorando aquela ideia Amaral começou a dar expediente como diretor superintendente na Lojas Americanas em dezembro de 1985 logo notou que seria necessário deixar para trás o visual sisudo adotado quando trabalhava na Mesbla abre aspas ele chegou de terno inglês cabelo gomalizado sapato de cromo alemão fecha aspas diz um ex-executivo da Lojas Americanas abre aspas no dia seguinte já estava de calça jeans e tênis fecha aspas precisou se acostumar também a não ter uma sala secretária particular carro fornecido pela empresa mordomias disponíveis no antigo emprego mas que estavam fora de cogitação na cultura da escola garantia ele não se importou sua única preocupação era fazer a Lojas Americanas crescer afinal era um dos acionistas Amaral se recorda do início abre aspas quando garantia comprou a Americanas a empresa ia de mal a pior Beto via que existia a possibilidade de virar aquilo mas era preciso agir duramente quem o conhece sabe que o radicalismo mora ali ele na época mais jovem mais durão estava levando uma disciplina enorme para dentro da companhia cortando despesas quando eu cheguei lá ele ainda estava em plena ebulição mandando gente embora contratando outros e armando uma revolução aprendi muito com ele fecha aspas por alguns anos a convivência entre os dois foi ótima ao longo da semana trabalhavam como loucos para fazer da Lojas Americanas uma máquina de ganhar dinheiro aos sábados e domingos era comum que pescassem juntos em Cabo Frio ou Angra dos Reis onde Beto e Amaral tinham casa de veraneio a amizade se estreitou a ponto de Beto convidar Amaral para ser padrinho de sua segunda filha Helena onze anos depois de sua chegada a Americanas Amaral deixaria a empresa num episódio conturbado que colocaria um ponto final também em seu relacionamento pessoal com Cicupira com o plano real em 1994 e o consequente fim da inflação uma série de companhias brasileiras foi exposta a uma nova realidade por muito tempo ter um departamento financeiro afinado capaz de movimentar o dinheiro da companhia de modo a ganhar com a exorbitante escalada de preços era uma tremenda vantagem competitiva a estabilização da economia acabou com a possibilidade desses ganhos financeiros agora as empresas precisariam ser eficientes em seu próprio ramo de atividade e não mais atuar como financeiras disfarçadas no setor de varejo habituado a anos de remarcações às vezes diárias o baque foi imediato para lojas americanas que carregavam seu DNA a origem de banco o tombo foi mais severo no primeiro trimestre de 1996 depois de quatro anos de lucros consecutivos a rede controlada pelo garantia registrou prejuízo o sinal amarelo já fora aceso no ano anterior quando o lucro ficara abaixo do esperado pela administração parte dos problemas estava concentrada em deficiências de tecnologia e logística outra parte se devia a uma associação feita com o Walmart em 1994 para trazer o país a varejista fundada por Sam Walton a parceria com a rede do Arkansas foi uma daquelas ideias que parecem fazer todo o sentido no papel mas fracassam quando colocadas em prática as duas empresas eram velhas conhecidas tinham culturas parecidas e compartilhavam a mesma ambição de crescer seus comandantes eram amigos a lojas americanas era então a líder do varejo brasileiro nada melhor que trazer para o Brasil a maior rede do mundo e acelerar ainda mais sua expansão o acordo entre as duas partes previa que o Walmart teria 60% da nova empresa criada no Brasil e que a Americanas caberia o restante quando o negócio foi anunciado a concorrência tremeu contra todas as expectativas deu tudo errado como o Walmart nada sabia sobre os hábitos de consumo dos brasileiros simplesmente reproduziu aqui o que fazia nos Estados Unidos o que significava por exemplo vender bolsas para tacos de golfe tilápias vivas e coletes salva-vidas em suas lojas a lojas americanas minoritária pouco conseguia apitar sobre o destino da operação abre aspas o pessoal do Walmart falava que a receita deles funcionava nos Estados Unidos e que funcionaria aqui também fecha aspas lembra José Paulo Amaral abre aspas na inauguração do Supercenter de Osasco na Grande São Paulo avisamos que era preciso colocar etiqueta eletrônica para evitar furtos mas eles não ouviram foi uma festa para os bandidos roubaram barbeador roupa camisa tudo fecha aspas o papel dos brasileiros no negócio ficou praticamente reduzido a ajudar a financiar sua expansão o problema é que a brincadeira saia caro pelo menos para o bolso da Americanas muito menor que o do Walmart entre continuar a injetar dinheiro numa companhia onde não podia editar as regras e sair do negócio a Americanas ficou com a segunda opção três anos depois da assinatura do acordo a varejista brasileira vendeu sua participação ao Walmart Beto Cicupira e seus sócios foram forçados a abrir mão do sonho de se associar a maior varejista do mundo para preservar o caixa da Americanas uma decisão da qual jamais se arrependeram sem os sócios locais a operação brasileira do Walmart levou quase uma década para finalmente entrar nos eixos quando a separação do Walmart foi formalizada Beto Cicupira já estava afastado do dia a dia das lojas americanas em 1993 ele havia deixado o posto de principal executivo da companhia para se dedicar à formação da AGP Investimentos o primeiro fundo de Private Equity do Brasil o empresário permaneceu como presidente do conselho da varejista desde então o comando da lojas americanas passou para as mãos de José Paulo Amaral para Beto depois de uma gestão que já completava quase cinco anos era o momento de fazer uma nova sucessão na companhia e assim dar oportunidade para que os mais jovens ascendessem sua ideia era fazer de Amaral sócio da AGP Investimentos onde a experiência do paulista como executivo poderia ser bem aproveitada a lógica seria perfeita se Amaral estivesse de acordo com o plano o que não era o caso para o executivo sair da administração direta de uma grande companhia e se enfiar num fundo de investimentos representava o primeiro passo para a aposentadoria ele queria continuar mergulhado em uma operação em vez de acompanhar à distância o desempenho de um punhado de empresas o impasse em relação ao futuro de Amaral foi o primeiro elemento a minar a relação entre os dois amigos o outro foi definir quem substituiria Amaral no futuro o candidato de Beto Cicupira era fersa em Lambranho um carioca formado em engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com mestrado em administração no Copped ele havia ingressado na lojas americanas aos 24 anos no mesmo mês em que Amaral começou a dar expediente Amaral tinha outra preferência o também engenheiro Luiz Meisler responsável pela área de tecnologia da varejista que se tornou vice-presidente executivo para a América Latina da Oracle a personalidade de Fersen como é conhecido lembrava em muitos aspectos a de Beto Cicupira mão na massa incansável troculento ambicioso como responsável pela área financeira da Americanas ele teve chance de fazer uma espécie de estágio no Garantia o que lhe rendeu uma imersão valiosa na cultura do banco por causa dessa proximidade Fersen é a única pessoa que não trabalhou no Garantia a ser convidada para os almoços de confraternização entre os ex-sócios promovido por Rogério Castro Maia abre aspas o Beto foi 100% decisivo na minha formação fecha aspas diz Fersen Amaral e o pupilo de Beto tinham visões muito diferentes de como a companhia devia ser administrada nenhum deles escondia o conflito numa ocasião aproveitando que Amaral estava em viagem Fersen procurou Beto para falar sobre a necessidade de investir na área de logística de modo a tornar a empresa mais eficiente o chefe lhe deu carta branca e o jovem contratou a consultoria McKinson por um milhão de dólares para redesenhar a operação quando soube da contratação feita a sua revelia Amaral esbravejou abre aspas ele me chamou no canto e falou que ia pagar pelo projeto mas que era bom eu saber que aquilo não ia andar fecha aspas diz Fersen abre aspas por atrasos como esse a companhia perdeu muito tempo até conseguir se adaptar ao fim da inflação fecha aspas a situação ficou insustentável durante uma reunião do conselho da lojas americanas com Beto Marcel Telles e Jorge Paulo Leman Amaral deu um ultimato abre aspas eu disse que havíamos chegado ao impasse porque eu não conseguia convencer o Beto de que não queria ir para a GP nem que o Fersen era a pessoa errada para assumir a americanas fecha aspas lembra o executivo a reação de Jorge Paulo foi típica de alguém que evita a todo custo entrar em conflito ele olhou para Beto e Amaral e falou abre aspas vocês são compadres vocês decidem fecha aspas por alguns segundos a sala ficou em silêncio depois de pensar um pouco Beto disse que Amaral iria para a GP abre aspas não eu vou embora fecha aspas encerrou o executivo o anúncio aparentemente intempestivo pegou o trio de surpresa o que os empresários não sabiam é que Amaral já tinha um novo trabalho engatilhado a formação do triunvirato em 1980 o garantia somava 17 sócios seis deles Jorge Paulo Lema Hércias Luterba Marcel Teles Beto Cicupira Fred Packard e Luiz César Fernandes faziam parte do comitê executivo uma espécie de núcleo duro que definia as principais diretrizes da instituição ao longo dos anos Marcel e Beto os mais jovens do grupo construíram uma relação com Jorge Paulo que ia além da afinidade profissional Marcel aprendeu pesca submarina e assim como Beto começou a praticar o esporte com Lema nos fins de semana comentava-se maldosamente no banco que para ascender era preciso pescar com o chefe Jorge Paulo apreciava a dupla não apenas pela companhia nas pescarias mas pelos resultados que trazia para o garantia naquele início de década eram eles que cuidavam dos principais negócios do grupo Beto Cicupira era o rolo compressor à frente da virada na lojas americanas Marcel Teles o homem que comandava a mesa de operações do banco o coração e a grande fonte de receitas da instituição quem trabalhou com Marcel diz que ele era um sujeito duro e justo nunca foi dado a gritarias mas não deixava de repreender um funcionário se julgasse necessário Clóvis Macedo lembra de uma ocasião em que levou uma chamada do chefe abre aspas eu estava inseguro em tomar uma decisão de investimento e achei melhor esperar Marcel quando percebeu a situação me disse que até relógio parado a certa hora duas vezes por dia ou seja ele deixou claro que continuar imóvel não era uma estratégia aceitável para bom entendedor meia palavra do Marcel um olhar bastava num dia típico ele sentava a mesa botava os dois pés em cima e abria o jornal a gente brincava que o jornal estava de cabeça para baixo que ele não lia coisa nenhuma quando alguém falava alguma barbaridade ele baixava o jornal olhava para o fulano que tinha dito besteira e voltava a ler de novo aquilo era um pavor para a gente era um medo que ele botava em todo mundo fecha aspas cada qual com seu estilo Marcel e Beto cresciam como ninguém mais no grupo apesar disso um sócio antigo ainda detinha uma participação acionária maior que a deles Luiz César Fernandes o velho conhecido de Jorge Paulo dos Tempos da corretora Libra havia se transformado em um obstáculo ao avanço dos jovens abre aspas houve um tempo em que Beto e Marcel chegaram a se estranhar no banco diz um antigo sócio sob condição de anonimato abre aspas o César foi uma espécie de inimigo comum que acabou unindo os dois fecha aspas Fernandes não tinha uma educação formal de primeira linha como Beto e Marcel ao contrário dos dois jovens que adoravam praticar esportes era um sedentário convicto ele bem que tentou aprender pesca submarina mas não se adaptou numa ocasião Jorge Paulo convidou para pescar em Nascagarras um conjunto de sete ilhotas a cinco quilômetros da praia de Ipanema Fernandes enjoou no mar e nunca mais repetiu a dose depois de tanto tempo no garantia ele havia acumulado um patrimônio considerável e começava a desacelerar o ritmo de trabalho nessa disputa por espaço pouco a pouco Fernandes perdia terreno e não gostava nem um pouco daquela situação durante uma longa entrevista concedida numa tarde quente de fevereiro de 2012 no Rio de Janeiro ele falou sobre o assunto enquanto fumava seu inseparável cachimbo abre aspas dava para perceber que os três Jorge Paulo Marcel e Beto estavam muito unidos e isso me incomodou um pouco não sei se por ciúme ou sei lá o que talvez complexo de vira-lata como dizia Nelson Rodrigues não estava bom para mim não estava confortável embora eu fosse o segundo maior acionista do banco com 10% de participação eu tinha uma divergência principalmente com o Beto achava que a gente tinha que mudar um pouco a atuação entrar na área de asset management gestão de recursos de terceiros e ele discordava fecha aspas com tanto em jogo não foi fácil tomar a decisão de sair do garantia em setembro de 1982 Fernandes tirou uma licença de três meses antes alertou Jorge Paulo de que talvez não voltasse ele aproveitou a folga para realizar um sonho antigo ir a uma reunião do Fundo Monetário Internacional abre aspas eu nunca tinha conseguido porque o Jorge era radicalmente contra achava que ali tinha um bando de babacas fecha aspas diz ele na reunião do FMI encontrou dois conhecidos do mercado o economista Paulo Guedes e Renato Bronfman começaram ali mesmo a conversar sobre um possível novo negócio logo um quarto nome se juntou ao grupo o do também economista André Jakursky em janeiro do ano seguinte Fernandes avisou a Leman que iria montar uma distribuidora de títulos e valores mobiliários em 1983 com capital de 200 mil dólares nascia o Banco Pactual o nome reúne as iniciais dos três maiores sócios Paulo André e César como Fernandes é conhecido no mercado o Garantia recomprou as ações de Fernandes para que elas fossem distribuídas entre os sócios principalmente os jovens a partir daquele momento Beto Cicupira e Marcel Telles formaram com Leman um triunvirato que nunca mais seria ameaçado Marcel Telles e Beto Cicupira chegaram ao antigo Garantia na década de 70 praticamente todo esse tempo a dupla viveu em sociedade com Jorge Paulo Leman primeiro com participações muito pequenas e aos poucos ganhando cada vez mais espaço manter uma parceria tão duradoura é uma das grandes chaves do sucesso desses empresários como eles conseguiram isso desde o início os papéis ficaram claramente estabelecidos no Garantia Jorge Paulo sempre foi o estrategista Marcel o chefe da mesa e Beto o homem dos novos negócios embora boa parte dos funcionários se referisse a Jorge Paulo como o patrão pois ele sempre foi o maior acionista Marcel e Beto tinham autonomia um não interferia no trabalho do outro ainda que eles trocassem ideias e opiniões em todas as iniciativas que vieram depois do Garantia lojas americanas Brahma Burger King etc essa mesma receita foi mantida quem é o dono de um negócio toma as decisões e assume os riscos abre aspas eles provavelmente já engoliram muito sapo uns dos outros mas nunca deixaram que isso abalasse a sociedade fecha aspas diz uma pessoa próxima ao trio para o empresário Jorge Gerdau Johann Peter presidente do conselho da gaúcha Gerdau e que os conhece desde a década de 80 os três logo perceberam que trabalhar juntos seria uma fórmula de sucesso abre aspas cada um tem um perfil diferente mas eles reconhecem que essa é uma das forças do triunvirato eles se complementam separados provavelmente não teriam chegado aonde chegaram fecha aspas opina Gerdau essa afinidade tem como base uma série de valores comuns uma conversa com Jorge Paulo Beto ou Marcel sempre será pontuada pelas mesmas referências os três acreditam que para ser vencedora uma empresa deve recrutar gente boa preservar a meritocracia e dividir o sucesso com os melhores todos valorizam a simplicidade e não dão a menor bola para a hierarquia estão mais preocupados em construir empresas duradouras do que em aparecer em listas dos empresários mais ricos do mundo eles podem ter estilos diferentes um antigo sócio do garantia que mantém contato com o trio diz que no trato pessoal Beto é durão Marcel é soft e Jorge Paulo é soft 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 mas no conteúdo seus discursos são praticamente os mesmos anos atrás Marcel assumiu o segredo dessa convivência abre aspas a gente sempre teve um sonho em comum e sempre respeitou quem está tocando um negócio deixamos o cara ir em frente é claro que está implícito que se o barco afundar ele afunda junto fecha aspas para o mega investidor Warren Buffett ele próprio protagonista de uma longeva sociedade com o advogado Charlie Munger na Berkshire Hathaway há mais um fator importante na perpetuação da parceria entre os brasileiros o trio segundo ele conseguiu escapar das batalhas de egos armadilhas comuns em que caem muitos homens de negócios abre aspas você não pode competir com seu sócio não pode se importar com quem levará o crédito por um negócio a ideia de que um tem que ganhar não funciona em nenhum relacionamento sociedade ou casamento ninguém desse grupo de brasileiros busca o crédito para si ao contrário o sucesso da Abenbev por exemplo Jorge Paulo diz que é mérito do Carlos Brito e de sua equipe isso não é comum por aí algum tempo atrás o ex-executivo Michael Eisner escreveu um livro sobre sociedades bem sucedidas Working Together Why Great Partnership Succeed e teve dificuldade em encontrar dez casos que realmente funcionaram um dos exemplos do livro é justamente o relacionamento entre Buffett e Munger para muita gente a graça está em aparecer e ter o reconhecimento são pessoas que pensam qual a vantagem de estar no topo se não há ninguém embaixo Jorge Paulo e seus sócios são o oposto disso fecha aspas a confiança entre eles é tamanha que o trio só redigiu um acordo de acionistas no início dos anos 2000 em grande medida para preservar as relações futuras entre seus herdeiros estabelecer as regras que vão reger a próxima geração de sócios aliás tem sido uma preocupação somados os três empresários tiveram 11 filhos Jorge Paulo Leman casou-se duas vezes a primeira delas em 1966 com Maria de Santiago Dantas Quental conhecida como Tote uma psicanalista bonita e elegante da alta sociedade carioca com ela teve três filhos Ana Vitória Paulo e Jorge Felipe em 1986 os dois se separaram Tote faleceu em 2005 vítima de câncer como pelas regras criadas por Jorge Paulo nenhum de seus filhos pode trabalhar em empresas controladas pelo pai Paulo e Jorge Felipe conhecido como Pipo decidiram trilhar o mercado financeiro por conta própria Paulo é dono da gestora de recursos Pollux Pipo vendeu sua corretora a Flow para o Banco Plural em 2012 ele permaneceu como sócio do Plural Ana Vitória nunca se animou com o mundo das finanças e preferiu estudar psicologia cinco anos depois de sua separação Jorge Paulo se casou com Suzana natural de Zurique ela fora contratada pela escola suíço-brasileira do Rio de Janeiro para trabalhar como professora sem conhecer quase ninguém no país logo que chegou ao Brasil a moça procurou Jorge Paulo um primo dele que morava na mesma cidade de Suzana lidera o telefone do banqueiro Jorge Paulo se encantou com ela assim como ele a suíça levava a vida de atleta corria andava de bicicleta acordava e dormia cedo ela gostava de viagens a lugares remotos e de preferência onde pudesse praticar algum esporte anos depois Suzana abriria a agência de turismo Matoeté o casamento gerou três filhos Mark Lara e Kin em 2013 Jorge Paulo já tinha oito netos Marcel Teles por sua vez é pai de dois meninos Christian e Max fruto de seu segundo casamento com Bianca terminado em 2009 no final de 2012 o empresário se casou com Fabrizia Gouveia sua amiga há mais de três décadas seus filhos sabem que jamais poderão trabalhar nas empresas do pai dar a notícia para os garotos não foi fácil anos atrás quando ia fazer um curso em Harvard Marcel decidiu levar Christian para acompanhá-lo na viagem o menino então com 11 anos ficou encantado com o que viu na universidade americana e com o que ouviu sobre a Ambev disse que seria muito legal trabalhar na cervejaria no futuro foi então que Marcel contou ao garoto que pelas regras da sociedade isso jamais aconteceria o máximo que a cartilha deles permite é que os filhos passem um ano como treinis e depois deixem a empresa decepcionado o menino escutou o pai e ficou calado abre aspas quantos Carlos Britos e João Castro Neves diretor-geral da Ambev existiriam na companhia se pudessem entrar familiares a gente olha por 70 mil candidatos a treini será que a minha genética é tão forte que eu vou criar um filho que é um em 70 mil não só não acredito nesses milagres da genética como eu acho que a nossa cultura desapareceria fecha aspas disse Marcel certa vez sobre essa política o único do trio que se casou apenas uma vez foi Beto Sicupira desde 1979 sua esposa é Cecília de Paula Machado membro da tradicionalíssima família Guinle de Paula Machado os negócios do clã de Cecília eram muitos e de ramos variados da construção e exploração do Porto de Santos a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e do hotel Copacabana Palace com o passar dos anos os Guinle de Paula Machado tiveram que vender todos os seus empreendimentos o último foi o Banco Boa Vista em 1997 com a esposa Beto teve três filhas Cecília Helena e Eloísa embora não participem do dia a dia das empresas de seus pais os filhos de Jorge Paulo Marcel e Beto estão sendo preparados para assumir o papel de herdeiros o treinamento começou cedo e inclui uma série de atividades todas as mulheres já assistiram aulas de contabilidade os filhos mais jovens aprendem lições de como lidar com dinheiro e depois levam a teoria para a vida real com a ajuda do economista Dani Rappaport eles gerem um pequeno fundo de investimentos uma vez ao ano todos os membros das três famílias se reúnem durante um fim de semana os encontros mas claro não são apenas para que os herdeiros se conheçam melhor Roberto Setúbal presidente do Itaú Unibanco e Jorge Gerdau por exemplo já foram convidados a participar dessas reuniões para falar de sua vivência em empresas familiares o pessoal mais jovem também é encorajado a contar o que anda fazendo na edição de 2011 Heloísa Cicupira relatou como foi a experiência de ser trainee da Ambev naquele ano como qualquer outro participante do programa ela não foi poupada nem de carregar caixas de cerveja a única diferença no treinamento é que os familiares são dispensados de passar pelo funil da seleção os herdeiros começam também a tomar espaço nos conselhos de administração Paulo Alberto Leman por exemplo ingressou nos conselhos da Ambev e da Lojas Americanas em 2014 ele vai para a AB Inbev substituindo o pai Jorge Paulo tem ainda direito a um segundo lugar no conselho hoje ocupado por Roberto Thompson Jorge Felipe está no conselho da São Carlos e da B2W a empresa de comércio eletrônico controlada pela Lojas Americanas Cecília Cicupira Justi é conselheira da Lojas Americanas e uma das suplentes da São Carlos com toda essa preparação os empresários esperam que os herdeiros perpetuem os negócios erguidos pelos pais o patrimônio do trio é dividido entre os acionistas em proporções que variam em cada uma das empresas investidas na AB Inbev por exemplo eles possuem juntos 18,62% Leman detém 10,31% do capital total suas ações são repartidas igualmente entre suas duas famílias enquanto Marcel tem 4,6% e Beto 3,71% na varejista Lojas Americanas Jorge Paulo detém 19,89% das ações Beto tem 14,67% e Marcel 9,43% num total de 43,99% é apenas na São Carlos que Marcel e Beto tem participações iguais cada um com 16,86% Jorge Paulo é dono de 20,13% somadas as participações dos três alcançam 53,85% do capital da empresa abre aspas nosso investimento vale mais como bloco do que picotado fecha aspas disse Jorge Paulo tempos atrás abre aspas todo esse treinamento é uma maneira de eles os herdeiros ficarem juntos terem orgulho daquilo e defenderem o patrimônio fecha aspas a costela do garantia se para Marcel Teles e Beto se cupira a saída de Luiz César Fernandes do garantia representava a formação definitiva do triunvirato com Jorge Paulo Leman para Fernandes a mudança significava a oportunidade de criar do zero uma instituição como ele sempre quis ao lado dos novos sócios ele poderia aproveitar sua experiência para desenvolver o seu próprio sonho grande ele tinha à sua frente uma miríade de possibilidades sua escolha foi copiar a cultura do garantia como controlador do pactual Fernandes levou para um novo banco tudo o que aprendera com Jorge Paulo Leman meritocracia partnership ambiente competitivo avaliações semestrais bônus agressivos tudo isso foi adotado na nova instituição um modelo que seria perpetuado no pactual até a sua venda em 2006 para o suíço UBS Gilberto Saião conheceu esse mecanismo por dentro entrou no pactual em 1991 como estagiário recém formado em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro três anos depois já era um dos sócios da instituição em 2012 aos 41 anos e à frente da gestora de recursos 20 partners Saião falou sobre as semelhanças entre o garantia e o banco onde trabalhou por quase duas décadas abre aspas os conceitos de partnership e meritocracia eram a espinha dorsal do garantia e eram também a espinha dorsal do pactual não existia no Brasil esse negócio de você oferecer a sociedade bônus agressivo fixo baixo e variável muito alto não existia isso de você pegar um cara jovem que não tinha experiência como era o meu caso no banco e dar oportunidade assim como no garantia no pactual desde o primeiro momento você já era elegível a bônus se me perguntar o meu salário na época não sei nem responder a grande referência era o bônus depois você podia virar associado e finalmente sócio comprava ações financiado pela tesouraria do banco e pagava com seus bônus futuros o modelo igual ao do garantia e não tinha mordomia nenhuma carro título de clube esquece é dinheiro entendeu e com o seu dinheiro cada um faz o que quiser fecha aspas para bancos como garantia e o novato pactual a instabilidade econômica do país nos anos 80 representava uma tremenda oportunidade é bem verdade que era preciso lidar com uma série de planos econômicos cruzado em 1986 bresser em 1987 verão em 1989 e color em 1990 mudanças de moeda de cruzeiro para cruzado de cruzado para cruzado novo e de cruzado novo para cruzeiro e uma hiperinflação que atingiu espantosos 1973% em 1989 enquanto a renda média do brasileiro praticamente ficou estagnada no período os bancos ganharam dinheiro a rodo em grande parte financiando a dívida do governo nesse cenário o pactual decolou nos 10 primeiros anos seu crescimento médio anual foi de 33% e o patrimônio pessoal de Luiz César Fernandes beirava os 600 milhões de dólares tudo indicava que sua decisão de sair do garantia e fundar o pactual tinha sido a mais acertada na nova instituição Fernandes provou ao mercado seu talento como banqueiro criativo e ousado teve também a chance de dar o troco a Beto Cicupira com quem se desentendera na saída do garantia quando José Paulo Amaral na época principal executivo da lojas americanas avisou a Jorge Paulo Lema Marcel Teles e Beto Cicupira que não trabalharia na GP Investimentos ele não disse que tinha um emprego em vista Luiz César Fernandes o convidara para reestruturar a mesbla que havia pedido concordata deixando 1.600 credores na mão entre eles o pactual Amaral que sabia do racha entre Fernandes e Beto Cicupira achou melhor não comentar com um amigo qual era seu novo destino profissional combinou com os controladores da lojas americanas que deixaria a companhia e que faria a transição do cargo para o escolhido de Beto Fersen Lambranho enquanto Amaral preparava sua saída a notícia de que o executivo estava a caminho da mesbla foi publicada nos jornais Beto Cicupira ficou furioso e encarou a atitude de Amaral seu compadre e companheiro de pescarias como uma brutal traição abre aspas Beto ficou chateado fora de controle achou que não devia ter acontecido nada daquilo fecha aspas diz Amaral o estrago estava feito ao deixar a americanas Amaral detinha uma participação acionária de quase 25 milhões de dólares na varejista além do dinheiro levou lições de gestão que usa até hoje na fazenda novo rumo propriedade que mantém no Mato Grosso do Sul todos os funcionários são elegíveis a bônus depois de um ano de casa José Paulo Amaral só não conseguiu refazer amizade com Beto nunca mais reviu sua afilhada abre aspas na vida a gente sempre tem perdas fecha aspas diz ele abre aspas felizmente eu tenho mais ganhos do que perdas mas se há uma perda que eu lamento é essa fecha aspas seu sucessor na lojas americanas Fersen encontrou uma empresa com dificuldades a companhia havia se tornado pesada ineficiente precisava de investimentos para se modernizar e aprender a operar numa economia estável sem inflação boa parte dos esforços do executivo se voltou para o setor de logística com a criação de uma área de distribuição própria e a centralização dos estoques e de tecnologia tudo isso para evitar um problema recorrente nas prateleiras das lojas falta de produtos paralelamente Fersen investiu em um programa de trainees que chegou a recrutar 150 jovens formar gente boa e preparar a empresa para um salto logístico e tecnológico eram medidas necessárias mas que só trariam resultados a longo prazo o problema é que com um prejuízo de 37 milhões de reais naquele ano a lojas americanas precisava de um ajuste urgente em 1998 pouco mais de 12 meses depois de assumir o cargo Fersen deixou o posto para trabalhar na GP Investimentos mas permaneceu no conselho de administração da varejista no relatório anual da lojas americanas referente a 1997 ele explicou sua saída e a escolha de seu sucessor abre aspas acredito que o processo daqui para frente deve ser comandado por um novo executivo com histórico de sucessos em gestão de mudanças e que não esteja envolvido com o passado da companhia fecha aspas escreveu Fersen o nome indicado foi o de Cláudio Galeazzi consultor que ganhou fama ao promover drásticos choques de gestão em empresas passando por dificuldades como a fabricante de revestimentos cerâmicos catarinense Secrisa e a empresa têxtil Artex nos anos seguintes as lojas americanas teriam desempenho oscilante com períodos de crise e crescimento e nunca conseguiu fazer sombra ao outro grande investimento do garantia a Brama ainda que apresente um bom retorno financeiro para seus acionistas Luiz César Fernandes montou um banco vencedor também roubou um executivo chave para os controladores do garantia em meados da década de 90 a distância o banqueiro parecia imbatível dentro do pactual porém a história era um pouco diferente os sócios do pactual começaram a se desentender por discordar dos rumos a tomar o principal ponto de divergência era em relação à transformação da instituição em um banco de varejo durante 15 anos o pactual construíra reputação e fortuna como um aguerrido banco de investimentos Fernandes tentava agora convencer seus sócios de que havia um caminho também em atividades como a venda de títulos de capitalização seguros e previdência privada sua intenção era comprar o BCN do banqueiro Pedro Conde nenhum dos sócios queria ouvir aquele tipo de ideia diversificar demais as atividades era arriscado e o próprio Luiz César Fernandes já deveria ter aprendido essa lição em 1993 Fernandes investiu 1,5 milhão de dólares do próprio bolso em uma atividade sobre a qual pouco ou nada conhecia e arrematou a operação da italiana Benetton no Brasil abre aspas no banco e na moda você está sempre vendendo uma ideia fecha aspas disse Fernandes em 1994 na tentativa de identificar uma inidentificável semelhança entre os dois setores depois de dois anos de prejuízo revendeu a empresa aos italianos outra investida pessoal em que se deu mal foi a compra da indústria têxtil Teba que em 1996 e 1997 acumulou prejuízos de 43 milhões de reais no pactual assim como no garantia a descrição na vida pessoal era um valor a ser perseguido o fato de Fernandes ter se transformado em um festeiro de primeira grandeza não ajudou no relacionamento com os sócios em 1993 ele organizou dois eventos que ficaram marcados na memória da sociedade carioca o primeiro foi uma festança para comemorar os dez anos do pactual ele queria mostrar aos 5 mil convidados e especialmente a Jorge Paulo Leman como prosperara depois do garantia Leman que até hoje reconhece a importância que Fernandes teve no começo da história do banco saiu da reclusão habitual para prestigiar o evento a outra festança aconteceu no réveillon daquele mesmo ano quando Fernandes abriu as portas da fazenda Marambaia uma magnífica propriedade localizada nos arredores de Petrópolis com jardins projetados por Burlemax para quase 600 convidados era champanhe para todo lado os primeiros a cair fora dos planos grandiloquentes de transformar o pactual em um banco de varejo foram Paulo Guedes e André Jakursky que deixaram o banco no início de 1998 Renato Bronfman havia se desligado cerca de dois anos antes a saída deles abriu espaço para que um grupo de sócios jovens André Esteves Gilberto Sayão Marcelo Seffert e Eduardo Plas aumentasse sua participação o problema para Fernandes é que o quarteto se mostrou ainda mais refratário a seus planos que os parceiros antigos e mais aproveitou sua fragilidade financeira resultado das investidas nos negócios particulares que naufragaram para forçá-lo a vender parte de suas ações no banco Luiz César Fernandes fez o que pôde para resistir quando os quatro lhe ofereceram dinheiro para que ele quitasse suas dívidas em troca eles ficariam com o controle do banco o fundador ainda detinha 51% das ações segundo uma reportagem publicada pela revista Veja em agosto de 1998 depois de ouvir a proposta dos jovens sócios durante uma reunião Fernandes pediu licença para ir ao banheiro e sumiu só foi dar as caras no escritório novamente três dias depois estava encurralado e sozinho não bastassem as agruras financeiras ele se sentia traído por um grupo ao qual dera todas as oportunidades de crescimento era uma questão de tempo até que perdesse todos os anéis sua participação foi progressivamente reduzida até que se viu obrigado a ceder a presidência a Eduardo Plas em meados de 1999 Luiz César Fernandes vendeu suas últimas ações aos garotos como ele chamava o quarteto antes da queda de braço levou 55 milhões de reais pelos 9% de participação mas saiu moralmente derrotado os jovens sócios que o destronaram mantiveram a cultura de meritocracia emulada do garantia assim como no banco criado por Jorge Paulo Leman o pactual se transformou num trampolim para que jovens talentosos e ambiciosos bem nascidos ou não fizessem fortuna dois deles ficaram bilionários com a venda da instituição para o suíço UBS por 2,6 bilhões de dólares em 2006 Gilberto Sayão e André Esteves com a saída de Fernandes eles se tornaram os principais nomes do banco e detinham cada um 30% da instituição a venda garantiu a Esteves um carioca nascido no bairro de classe média da Tijuca e formado em matemática uma projeção global o ex-operador se mudou para Londres com a família para chefiar o departamento de renda fixa do UBS uma vez exposto ao mercado financeiro mundial Esteves começou a arquitetar seu próximo passo a crise de 2008 afetou profundamente o UBS e o brasileiro enxergou uma oportunidade para tentar comprar o controle global do banco suíço uma das fontes de financiamento que Esteves buscou para levar a empreitada adiante foi Jorge Paulo Leman depois de alguma análise Jorge Paulo recuou a mal sucedida tentativa de adquirir quem o havia comprado colocou Esteves numa saia justa com os suíços em 2008 ele teve de voltar ao Brasil fundou então o BTG sigla que oficialmente significa Banking and Trading Group mas que no mercado financeiro ganhou uma interpretação mais simbólica back to the game em português de volta ao jogo um ano depois de fundar o BTG Esteves recomprou o pactual por um valor muito abaixo do que havia vendido aos suíços no BTG André Esteves replicou a cultura baseada em meritocracia e sociedade trabalhador compulsivo polêmico arrojado e com trânsito invejável junto ao governo em menos de quatro anos Esteves fez do BTG pactual o maior banco de investimentos do Brasil atuando em mercados tão diferentes quanto private equity administração de fortunas e varejo essa última atividade resultado da compra do Panamericano uma instituição atolada em dívidas para muitos que acompanham de perto a ascensão meteórica do banco talvez Esteves esteja acelerando rápido demais o estilo de Gilberto Sayão é um bocado diferente sem nenhuma intenção de sair do Rio de Janeiro onde sempre morou ele continuou à frente da Pactual Capital Partners PCP o fundo de private equity que administrava o dinheiro dos sócios do banco Quando as amarras do acordo de venda para os suíços acabaram Sayão fundou a Vint Partners uma administradora de recursos que hoje tem mais de 15 bilhões de reais sob gestão Boa parte desse dinheiro é investida em empresas de diferentes setores da moda ao agronegócio Ter nas mãos um banco novamente é algo que Sayão diz não fazer parte dos seus planos Para que plano de negócios? Em 1989 depois de quase três décadas sem promover eleições diretas para a presidência da república o Brasil se preparava para escolher seu novo mandatário Dois candidatos despontavam como favoritos O primeiro era Fernando Collor de Melo um jovem político que fizera fama e carreira como o caçador de Marajás em Alagoas Estado que governava até disputar a presidência O outro era o pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva um ex-sindicalista que representava o Partido dos Trabalhadores Os dois eram uma incógnita para o eleitorado mas Lula provocava calafrios na maioria dos empresários brasileiros Eles temiam medidas como congelamento de preços sobre taxa aos lucros aumento da burocracia e até uma reforma agrária que prejudicasse o agronegócio O então presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo Fiesp Mário Amato chegou a dizer em público que uma vitória do representante do PT levaria 800 mil homens de negócios a deixar o país Jorge Paulo Leman não era próximo de nenhum dos dois candidatos Circular por Brasília nunca foi seu forte ainda que ele conhecesse figuras importantes do governo Até aquele momento tinha ficado a sós com Collor apenas uma vez por obra do acaso conforme relatado pela revista Interview numa reportagem publicada em 1994 Num dia chuvoso no centro do Rio de Janeiro Collor acenou para o mesmo táxi que Jorge Paulo chamava Depois de debaterem sobre quem ficaria com o carro decidiram rachar a corrida já que seguiriam na mesma direção Collor não reconheceu o banqueiro mas Jorge Paulo sabia quem era o jovem político nordestino que começava a ganhar nome em todo o país O político e a mulher que o acompanhava se sentaram no banco de trás e começaram a conversar em inglês Jorge Paulo foi na frente ao lado do motorista Collor se queixava a interlocutora do comportamento de alguns empresários citou especificamente o nome de Jorge Paulo Leman O banqueiro escutou o quanto aguentou até que sem se identificar avisou aos caronas que falava inglês Collor continuou a fazer críticas agora em francês quando chegou ao seu destino antes de sair do automóvel Jorge Paulo olhou para o político e lhe disse apenas que seu francês era tão ruim quanto o inglês As vésperas de uma eleição que poderia mudar as regras do jogo o caixa do garantia estava transbordando e Jorge Paulo Leman se sentia profundamente incomodado com a situação O banqueiro jamais gostou de ficar com muito dinheiro parado nem de distribuir dividendos tão gordos que pudessem deixar os sócios acomodados Comprar o controle de outra empresa como já havia acontecido com as lojas americanas parecia a solução ideal Definir qual seria o alvo de outra aquisição era um dos exercícios prediletos do empresário A fabricante de papel e celulose Aracruz por exemplo foi uma das companhias que Jorge Paulo tentou arrematar As negociações porém enterraram no final Havia outra empresa em que há tempos ele estava de olho a cervejaria Brama Apesar da marca forte a companhia vinha perdendo terreno por uma série de problemas internos Jorge Paulo não era o único a notar o declínio Abre aspas Tinha gente no nosso grupo que observava esse processo da Brama e dizia que era uma empresa fantástica mas que estava pedindo uma nova liderança empresarial Fecha aspas Diz Jorge Gerdau Abre aspas Como somos totalmente focados em siderurgia não era um negócio para a gente mas dava para perceber que a Brama precisava de uma mudança Fecha aspas Pouco mais de duas semanas antes do primeiro turno das eleições presidenciais Jorge Paulo recebeu uma ligação de Robert Craig presidente da cervejaria e membro de uma das duas famílias alemãs controladoras A outra era Konin Fazia tempo que Jorge Paulo conquistara a confiança de Craig Tudo havia começado oito anos antes quando o investidor chamado Mário Slerka passou a comprar ações da cervejaria no mercado Como naquela época os papéis ainda eram ao portador os controladores da Brama levaram algum tempo até identificar quem era o misterioso interessado Ao perceberem que Slerka estava próximo de fazer um takeover os alemães foram pedir ajuda ao fundador do Bradesco Amador Aguiar com quem tinha um bom relacionamento Aguiar prometeu encontrar uma solução A saída sugerida pelo comandante do Bradesco foi convencer a seguradora Sul-América a comprar a participação de Slerka Aguiar que mantivera por três anos uma associação com a Sul-América em uma seguradora de previdência privada ainda tinha muita influência na companhia carioca Tudo parecia resolvido até que a Sul-América começou aumentar demais sua fatia na Brahma em outras palavras o mecanismo que Aguiar usou para proteger a Brahma estava se voltando contra a cervejaria Greg se sentiu traído e novamente recorreu a Aguiar o dono do Bradesco não gostou nada da manobra da Sul-América e mandou a empresa se desfazer dos papéis imediatamente Jorge Paulo estava nos bastidores desse imbróglio desde o início contratado pelas famílias alemãs costurou o acordo com o Bradesco pressionou a Sul-América a vender as ações da Brahma e finalmente fez parte do bloco que financiou os donos da cervejaria para recomprarem os papéis em mãos da seguradora com controle garantido novamente Greg pôde colocar parte dos papéis à venda de forma mais pulverizada para não correr o risco de sofrer um novo ataque e coube ao garantia levar essas ações ao mercado com esse negócio Jorge Paulo não apenas se aproximou ainda mais do Bradesco banco pelo qual tinha enorme admiração até hoje o empresário ressalta a força da cultura forjada por Amador Aguiar e sua capacidade de perpetuação como conquistou a confiança do presidente da Brahma abre aspas eu ganhei ponto ali desde então comecei a falar para eles que se um dia quisessem vender a companhia eu gostaria de comprar fecha aspas disse Jorge Paulo certa vez no final dos anos 80 a Brahma vivia uma situação típica de empresas familiares depois de décadas de crescimento passou a andar de lado sufocada por questões mais relacionadas aos controladores do que o negócio em si diversos membros da família acionistas trabalhavam na cervejaria muitos deles em cargos de diretoria e a chegada de novas gerações só complicava a situação embora a cervejaria detivesse quase 30% de participação de mercado seu resultado financeiro era pior que o da concorrente paulista à Antártica estagnados e sem perspectivas de virar o jogo os donos da Brahma chegaram à conclusão de que era preciso passar o negócio para a frente foram quase quatro meses de negociação pelo garantia apenas Jorge Paulo participou das conversas com os acionistas da Brahma até que o banqueiro recebesse aquele telefonema de Greg no final de outubro de 1989 Jorge Paulo estava preparadíssimo para atender a ligação nos últimos dois meses o garantia já vinha comprando no mercado todas as ações da Brahma que encontrava pela frente agora só faltava arrematar o controle um mecanismo semelhante ao que ele e seus sócios haviam empregado na compra da lojas americanas ao desligar o telefone o banqueiro correu para a sede da cervejaria no Rio de Janeiro quando retornou ao banco horas depois anunciou abre aspas pessoal comprei a Brahma fecha aspas a novidade custou aos cofres do banco 60 milhões de dólares abre aspas ainda bem que eu não fiz business school se não jamais fecharia um negócio desses numa tarde fecha aspas costumava dizer o empresário a reação dos sócios do garantia ao anúncio não foi unânime Marcel Teles por exemplo ficou animadíssimo e comemorou a novidade outros fizeram contas e acharam que o negócio era uma loucura um dos que mais ficaram na defensiva foi o economista Cláudio Haddad abre aspas você está maluco como é que vamos pagar fecha aspas indagou sua maior preocupação era que Lula fosse eleito presidente e isso gerasse instabilidade econômica era um questionamento sensato e pragmático com um embasamento teórico e inquestionável justamente o que Jorge Paulo Leman foi buscar em Haddad em 1979 quando convidou para se tornar economista chefe do banco PHD pela Universidade de Chicago Haddad foi o primeiro acadêmico entre os PSDs que Leman costumava recrutar era o intelectual em meio aos leões a necessidade de contar com um teórico foi percebida por Jorge Paulo depois de um susto provocado pelo então ministro da fazenda Mário Henrique Simonsi numa tentativa de controlar a inflação Simonsi cortou quatro pontos percentuais da correção monetária um baque gigantesco para o garantia que detinha grandes posições em ORTNs da noite para o dia o banco perdeu 20 milhões de dólares um valor considerável de seu patrimônio para Jorge Paulo profissionais com a formação de Cláudio Haddad poderiam antecipar futuros movimentos macroeconômicos que colocassem o banco novamente em risco o economista calculava tudo pesava prós e contras antes de tomar qualquer decisão ele era tão cauteloso que por anos duvidou que conseguiria um dia pagar as opções de ações que recebia do garantia não só Haddad quitou sua dívida como em 1993 se tornou o principal executivo do banco argumentos cautelosos como os de Cláudio Haddad eram tudo o que Jorge Paulo Leman não queria ouvir quando anunciou a compra da Brahma o empresário tinha certeza de que a aquisição era um negócio importante uma daquelas oportunidades que passam poucas vezes em frente a um empreendedor algo com potencial para impactar drasticamente o destino do grupo sua confiança absoluta não tinha nada a ver com um sexto sentido ou coisa que o valha Jorge Paulo se considera um homem com intuição zero na tomada de decisões ele conta sobretudo com bom senso visão de futuro e um raciocínio simples esse é o argumento para convencer Cláudio Haddad de que a transação fazia todo o sentido abre aspas país tropical clima quente marca boa população jovem e má administração pô tem tudo para a gente transformar numa coisa grande fecha aspas disse ao sócio para completar o banqueiro havia feito uma pesquisa de mercado informal que revelou informações animadoras abre aspas eu olhava na América Latina e quem era o cara mais rico da Venezuela um cervejeiro a família Mendoza da Polar o cara mais rico da Colômbia um cervejeiro o grupo Santo Domingo dono da Bavária o mais rico da Argentina um cervejeiro os Benberg da Quilmes esses caras não podiam ser todos gênios o negócio é que devia ser bom fecha aspas embora relutante Haddad aqueceu sem ter ideia de que aquela se transformaria na maior cervejaria do planeta se tornou também sócio da Brahma estima-se que a participação que ele comprou a contra gosto valia em 2012 o equivalente a um bilhão de reais em papéis da Abenbev como banqueiros que não conheciam nada sobre o dia a dia de uma operação cervejeira poderiam controlar a centenária Brahma abre aspas só estamos entrando no negócio com o dinheiro fecha aspas disse Beto Cicupira à época talvez numa tentativa de acalmar os céticos nada mais distante da realidade da mesma maneira que o próprio Cicupira havia deixado o banco anos antes para mudar radicalmente a gestão das lojas americanas outro sócio seria agora escalado para fazer o mesmo na cervejaria o escolhido foi Marcel Telles aquela altura Marcel já somava quase 18 anos no banco fazia pouco tempo que ele concluíra um curso em Harvard chamado OPM Owner President Management Program voltado para empreendedores que precisavam aprender mais sobre a administração Beto Cicupira concluíra esse curso anos antes foi em Harvard que o banqueiro que até então se concentrava apenas nas transações diárias da instituição financeira começou a se transformar num empresário com visão de longo prazo tocar a Brahma exigiria mais que teorias de administração Telles estava prestes a entrar em contato com o universo que desconhecia totalmente fábricas centros de distribuição marketing de produtos de consumo sindicatos de operários no garantia ele estava à frente de uma equipe de poucas dezenas de pessoas na Brahma seriam quase 20 mil funcionários para enfrentar esse mundo novo ele precisaria da ajuda de gente de primeira linha quando chegou a Brahma ele não estava sozinho levava um pequeno time formado por Magin Rodrigues Carlos Brito e Luiz Cláudio Nascimento conhecido como Pantera cada um havia sido cuidadosamente recrutado para a missão Pantera trabalhava no garantia e seria o responsável pelo Caixa da Brahma Brito um jovem engenheiro carioca que havia terminado recentemente um MBA em Stanford criaria um modelo de controles gerenciais para a companhia Magin ex-presidente da Lacta e então com 47 anos seria o braço direito de Marcel contratar um forasteiro para ocupar um posto-chave em suas empresas é exceção nos negócios de Jorge Paulo Marcel e Beto a prioridade sempre foi dar oportunidade a quem já estava dentro e tinha talento mas Magin não era exatamente um desconhecido ele havia conhecido Beto Cicupira anos antes quando foi até a lojas americanas questionar porque a rede vendia poucos ovos de Páscoa da Lacta pelas contas do executivo a varejista tinha condições de quintuplicar as vendas do chocolate que ele fabricava Beto argumentou que não havia espaço nas prateleiras para expor tamanho volume de ovos Magin foi embora inconformado com o desfecho da conversa horas mais tarde ligou para o empresário Beto achei o lugar ah é? então vem aqui vamos conversar e alguém nessa companhia vai levar um esporro por ter deixado espaço ocioso dentro da loja a saída proposta por Magin seria adotada não só pela americanas mas por todos os grandes varejistas brasileiros os ovos deveriam ser pendurados numa estrutura erguida em cima dos corredores em vez de ocupar o lugar das prateleiras Beto adorou a ideia e decidiu colocá-la em prática deu certo a lacta a lacta vendeu para americanas cinco vezes mais chocolates do que no ano anterior no sábado de aleluia véspera da páscoa o estoque da varejista estava praticamente esgotado depois desse episódio Magin e Beto mantiveram contato frequente até que o executivo deixou o comando da lacta chamuscado por desentendimentos entre os acionistas para esfriar a cabeça ele decidiu morar com a família numa casa em frente à praia de Estela Maris no norte de Salvador durante um ano surfou jogou tênis tomou banhos de sol rico graças à antiga vida de executivo Magin estava decidido a não mais trabalhar 14 meses depois do exílio alto imposto recebeu uma ligação de Beto convidando-o para uma reunião no Rio de Janeiro Magin relata o encontro abre aspas Beto falou que eles estavam entrando num novo negócio e que entre os sócios o Marcel tomaria conta eles queriam que eu embarcasse junto no projeto mas não diziam o que era porque ainda estavam em negociação quando perguntei qual era o ramo e o Beto falou que não poderia contar avisei que então não dava que aquela conversa não tinha sentido como eu ia topar sem saber nada aí ele soltou que era no ramo de bebidas pensei que devia ser uma franquia da Coca-Cola nem me passou pela cabeça Brama ou Antártica que eram duas companhias pesadas velhas tradicionais eu achava que isso não tinha nada a ver com eles mesmo sem muita informação topei eu não conhecia bem o Marcel e o Jorge Paulo mas gostava do Beto ele tinha um estilo agressivo dinâmico trabalhador sem frescura que tinha tudo a ver comigo fecha aspas durante os meses que antecederam o fechamento da compra Magin Pantera e Brito ocuparam uma sala de reuniões no garantia para preparar a tomada da Brahma boa parte do tempo de Magin foi preenchida por viagens internacionais ele precisava entender como funcionava o mercado cervejeiro na Argentina no Chile na Alemanha nos Estados Unidos e no Japão era a velha máxima do garantia mais uma vez posta em prática para que começar do zero se era possível aprender com os melhores do mundo tinha funcionado com o garantia que copiou as melhores práticas do Goldman Sachs tinha funcionado com a lojas americanas profundamente influenciada pelo Walmart funcionaria também com a Brahma poucas semanas antes do anúncio da compra Lehmann convenceu Greg a autorizar a contratação de Magin e Brito pela companhia o primeiro foi para a fábrica da cervejaria em Minas Gerais o segundo para a unidade de agudos no interior paulista quando o dia decisivo chegasse eles estariam preparados ou pelo menos era o que pensavam do mesmo modo que Beto Cicupira viu sua remuneração encolher quando assumiu o comando da lojas americanas Marcel Teles abriu mão dos bônus como sócio do garantia para se tornar o principal executivo da Brahma ele continuou recebendo os dividendos distribuídos pelo banco para ele isso não era um problema Marcel via na Brahma a oportunidade de construir a companhia dos seus sonhos uma espécie de garantia passado a limpo no dia 6 de novembro de 1989 ele pisou na cervejaria pela primeira vez um problema inesperado já o aguardava na ânsia de fechar o acordo com a Brahma o garantia dispensou a tradicional do diligence análise detalhada que o comprador realiza nas contas da empresa a ser adquirida antes que o negócio seja concretizado quando finalmente teve acesso a todos os números Marcel tomou um susto o fundo de previdência da cervejaria tinha um patrimônio de 30 milhões de dólares e uma necessidade de reservas para cumprir suas obrigações que somava 250 milhões de dólares quatro vezes o valor que o banco havia pago para comprar a Brahma hoje quando comentam o assunto Marcel Jorge Paulo e Beto dizem que foi ótimo não ter feito a lição de casa se soubessem o tamanho da encrenca provavelmente não teriam levado o negócio adiante o BAC exigiu medidas rápidas e drásticas o sangue frio do ex-operador de mercado entrou em cena Marcel nunca foi o tipo de pessoa que posterga uma decisão por mais que os reflexos de seus atos sejam impopulares ele age rápido analisou a situação e chegou à conclusão de que os próprios executivos da Brahma haviam criado uma distorção no sistema de previdência privada da companhia em 2009 situação semelhante foi um dos principais fatores que levou a montadora americana General Motors a pedir concordata para Marcel a distorção precisava ser corrigida caso contrário colocaria em risco toda a companhia ele determinou que o valor da aposentadoria a que os diretores teriam direito seria reduzido a metade no caso de gerentes a diminuição oscilou entre 30 e 40% apenas para os funcionários da base os valores foram mantidos foi preciso conversar individualmente com quase 400 pessoas para chegar ao novo formato do plano previdenciário a decisão provocou uma convulsão entre os executivos aos 39 anos recém-separado da primeira mulher e sem filhos Marcel mergulhou no novo trabalho com fôlego redobrado com roupas informais barba espessa e cabelo farto que lhe conferiam mais a aparência de um sindicalista que é de um banqueiro tratou de conhecer de perto fábricas e revendas da Brahma espalhadas pelo Brasil visitou cervejarias no exterior inclusive a Anhauser Busch conversou pessoalmente com cada um dos principais executivos durante quase todo o primeiro ano à frente da Brahma seus sábados foram dedicados a reuniões com Magim Brito e Pantera elas tinham horário para começar nove horas da manhã mas não para terminar às vezes aconteciam no próprio aparte hotel onde Marcel morava na época na zona sul do Rio de Janeiro ou em uma casa em Búzios nesses encontros os quatro relatavam tudo o que havia acontecido nos últimos dias traçavam a rota para a semana seguinte o ajuste fino era fundamental para que não perdessem o controle daquele bicho novo que mal conheciam Marcel também escrevia cartas periódicas aos seus sócios do garantia com relatos do que acontecia na cervejaria era uma forma de organizar suas ideias e em alguma medida mostrar que sua ausência do banco valeria a pena para todo mundo de novembro de 1989 a janeiro de 1991 mandou para os sócios 13 relatórios assunto para as reuniões de sábado e para as cartas aos sócios não faltava a Brahma era um celeiro de burocracia desperdício e ineficiência suas despesas administrativas saltaram de 12% para 17% da receita operacional líquida de 1988 para 1989 num caso raro de custos supostamente fixos que se mostraram variáveis as fábricas da companhia estavam envelhecidas com máquinas cuja idade média era de 40 anos os antigos administradores pareciam não se importar com a obsolência os diretores tinham direito a 45 dias de férias por ano os salários eram em média 30% mais altos que os do mercado com distribuição de 14º e até 15º salário para cargos acima da gerência apesar de um acordo com a PepsiCo para distribuir os refrigerantes da empresa no Brasil a Brahma jamais havia aproveitado a oportunidade para fazer benchmarking com os americanos executivos gastavam a maior parte de seu tempo preparando relatórios longuíssimos e participando de reuniões que raramente decidiam alguma coisa a situação acabou inspirando uma piada interna contada a Marcel pouco depois de sua chegada diziam que um grupo de arqueólogos descobriria as ruínas da Brahma no futuro e encontraria uma quantidade abissal de pastas relatórios formulários e afins depois de analisar o material os cientistas chegariam a uma conclusão irrefutável ali havia funcionado uma fábrica de papel com tantos funcionários beberrões que a diretoria construíra uma destilaria ao lado a única coisa boa em dar de cara com uma empresa recheada de problemas tão evidentes é que qualquer ajuste produzia resultados rápidos no final de 1989 Marcel avisou a todas as áreas da companhia que era preciso diminuir custos abre aspas ele estabeleceu que os custos tinham que cair 10% e as receitas subir 10% todo ano achei que era maluco fecha aspas lembra Magin Rodrigues bastou a pressão para que de uma só tacada departamentos como marketing RH suprimentos e finanças reduzissem as despesas em 50 milhões de dólares parte dessa redução veio com a diminuição dos quadros três meses depois da chegada de Marcel 2.500 funcionários haviam sido desligados entre gente que foi demitida se aposentou ou pediu para sair era um grupo que equivalia a 10% do total de empregados mas a 18% da folha de pagamentos abre aspas eles Jorge Paulo Marcel e Beto foram forçados a absorver uma cultura industrial que leva muito em conta o longo prazo mas não perderam a inteligência financeira isso fez toda a diferença na Brahma fecha aspas avalia Jorge Gerdau para acelerar as mudanças Marcel e seus homens adotavam em larga medida a mesma cartilha já utilizada no garantia e na lojas americanas as paredes das salas dos diretores da companhia foram ao chão e deram lugar a um mesão compartilhado o número de secretárias encolheu e os executivos tiveram de aprender a compartilhar as remanescentes com seus colegas vagas demarcadas para a diretoria no estacionamento foram extintas quem chegasse primeiro para trabalhar pegaria os melhores lugares uma regra que valia para o próprio Marcel os restaurantes executivos foram fechados acabou também a distinção entre os banheiros dos executivos e os dos outros Marcel pegou o melhor da filosofia do garantia materializou na Brahma e deixou a empresa com a cara dele diz Bruno List ex-sócio do banco as mudanças chocariam muitas empresas ainda hoje não é raro encontrar em pleno século 21 companhias brasileiras que oferecem aos seus executivos restaurantes privativos onde os almoços são servidos por garçons enluvados na Brahma do final dos anos 80 as medidas tomadas por Marcel Teles provocaram enorme espanto e para muitos dos executivos uma indisfarçável sensação de desconforto pouquíssimos se adaptaram aos novos tempos um deles foi o carioca Danilo Palmer diretor financeiro da cervejaria que já tinha 20 anos de casa quando a turma do garantia chegou ele só deixou as funções executivas em 1999 mas permaneceu no conselho de administração da Brahma e depois da Ambev por vários anos o outro foi o diretor de marketing Adilson Miguel contratado pela Brahma em 1962 abre aspas eu tinha uma sala de uns 40 metros quadrados três telefones secretária exclusiva um status extraordinário só que eu não mandava nada e não ganhava porra de dinheiro nenhum fecha aspas lembra ele o veterano não só se identificou com a nova gestão como virou homem de confiança de Marcel hoje aos 71 anos e oficialmente aposentado ele ainda trabalha na cervejaria como consultor é responsável pelo relacionamento da companhia patrocinadora da seleção brasileira de futebol com a CBF Miguel conta o impacto da chegada de Marcel Teles a Brahma abre aspas ele surgiu na companhia como uma figura completamente diferente de tudo o que a gente podia imaginar chegou lá de calça jeans de dockside sem meia com relógio de mergulhador no pulso e carregando uma mochila na Brahma todo mundo trabalhava de terno gravata hiper alinhado penteado barbeado Marcel era antítese eu realmente estranhei aquela figura um dia ele apareceu na minha sala contou o que planejava fazer e perguntou a minha opinião eu respondi que ele devia mesmo promover uma mudança na companhia e que eu era provavelmente a pessoa mais prejudicada pela situação que a empresa vivia até então eu era diretor de marketing e a Brahma nunca pretendeu fazer nada com marketing eu me submetia a um comitê de pessoas que não entendiam absolutamente nada de marketing nem de mercado era frustrante eu era criticado porque viajava muito para conhecer o mercado as pessoas ironicamente diziam que eu devia trabalhar numa área chamada Brahma Tour mas como é que você vai montar a estratégia de marketing de uma companhia se não sabe o que acontece no mercado o que acontece com o cliente com a distribuição eu falei para o Marcel que era preciso mudar tudo no marketing inclusive talvez o próprio diretor fecha aspas para Teles a avaliação de Adilson Miguel sobre os problemas da Brahma soou como música uma dose de pirotecnia tomar cerveja no Brasil na década de 80 era coisa para a gente prevenida à medida que a temperatura subia não apenas os preços aumentavam como a bebida simplesmente sumia das prateleiras as fábricas não produziam em quantidade suficiente e as revendas falhavam na distribuição o nível de ineficiência era tamanho que consumidores mais cautelosos faziam estoque em casa antes da chegada do verão os que não se programavam enfrentavam filas em supermercados e até racionamento uma reportagem publicada no jornal Folha da Tarde em dezembro de 1987 retratava o que acontecia com os clientes que buscavam cerveja na rede Paz Mendonça então uma das maiores varejistas do país abre aspas desde cedo consumidores formam filas para entregar vasilhames vazios e obter senhas que os autorizam a levar 12 garrafas por vez fecha aspas sob qualquer ângulo que se observasse aquela era uma situação patética em que todos os envolvidos saiam perdendo para a turma do garantia não havia o menor sentido em deixar de vender por absoluta incapacidade de colocar o produto nas gôndolas era preciso azeitar o processo de produção e principalmente tornar as revendas mais eficientes Marcel Telles havia passado várias semanas conhecendo cervejarias americanas e viu de perto como a gigante Anheuser-Busch lidava com sua distribuição um sistema super ajustado capaz de entregar seu principal produto a Budweiser em praticamente todos os bares restaurantes e supermercados dos Estados Unidos na comparação com a Brahma Anheuser-Busch ganhava de lavada o que Marcel fez usou a velha fórmula da cultura garantia copiou o que viu de melhor lá fora a Gilson Miguel o executivo da Brahma que provavelmente melhor conhecia o mercado cervejeiro não por meio de planilhas e relatórios mas porque visitava pessoalmente clientes e revendas foi o escolhido para conduzir a mudança abre aspas nossa distribuição estava nas mãos de um monte de empresas despreparadas normalmente escolhidas só porque eram de um amigo ou parente de algum diretor da Brahma fecha aspas diz Miguel abre aspas passavam de pai para filho num esquema parecido com o de cartórios mesmo que o desempenho não fosse lá essas coisas fecha aspas para dificultar ainda mais a Brahma trabalhava com quase mil revendas diferentes o que trazia uma enorme complexidade à operação era tudo tão pulverizado que poucas delas conseguiam de fato ganhar dinheiro desestimuladas e com o caixa amíngua elas quase não investiam em melhorias e desse modo o círculo perverso da ineficiência se autoalimentava Marcel Telles acreditava que o ideal era ter menos revendas capazes de ganhar dinheiro com o aumento da escala e deu início a um conturbado processo de enxugamento da rede que desagradou a maioria dos revendedores excluídos o passo seguinte foi padronizar os processos das revendas que passaram pelo funil já que até então cada uma delas trabalhava da forma que bem entendesse em pouco tempo todas as revendas remanescentes tinham metas a cumprir e passaram a ter seus resultados medidos com regularidade as melhores eram premiadas durante um evento anual que a cervejaria promovia abre aspas chegamos a um ponto em que a nossa distribuição era melhor que a da coca cola fecha aspas diz Miguel a presença maciça em todo o país daria a cervejaria outra vantagem essa aprendida com o pessoal do Walmart quem tem escala tem poder de fogo para barganhar melhores preços e condições de pagamento com o crescimento da Brahma os fornecedores e os varejistas que comercializavam suas bebidas tiveram de se adaptar a novas regras impostas pela fabricante todos eles ao longo dos anos foram obrigados a diminuir a margem de lucro e flexibilizar as condições de pagamento da cervejaria no futuro a empresa começaria a pagar seus fornecedores apenas 120 dias após a compra do serviço ou produto as engrenagens da Brahma se tornaram poderosas não apenas no que se refere a processos e resultados mas principalmente a formação de gente assim como acontecia no garantia Marcel Teles caçava para a cervejaria jovens ambiciosos com brilho no olho faca no dente vontade de trabalhar muito e dispostos a sacrificar a vida pessoal a maior diferença entre o recrutamento no banco e na cervejaria era o tamanho da encrenca afinal a Brahma tinha quase 100 vezes mais funcionários que o banco uma das iniciativas colocadas em prática logo de largada foi promover palestras em universidades de ponta para tentar fisgar os jovens antes mesmo que eles estivessem formados Marcel Teles e Margin Rodrigues se revezavam nessa função de garotos propaganda da cervejaria um ano depois da aquisição pelo garantia a Brahma ganhou seu primeiro programa de treinis abre aspas essa contratação de 40 50 jovens todo ano é que fez a diferença quando você pega um garoto de 25 anos e faz dele gerente isso dá uma fervida na molecada toda fecha aspas com tamagem nessa primeira turma de treinis foi recrutado por exemplo o carioca Luiz Fernando Edmond que em 2005 se tornaria o principal executivo da cervejaria hoje Edmond é presidente da AB embeve para a América do Norte com o passar dos anos o programa de treinis da cervejaria se transformou em um dos mais disputados do país em 2012 foram 74 mil candidatos e apenas 24 aprovados a invasão do pessoal jovem no comando da Brahma aconteceu de forma acelerada e alcançou todas as áreas da companhia uma das medidas mais ousadas de Marcel nesse sentido foi trocar 10 dos 17 gerentes de fábrica em 1990 substituindo antigos funcionários por gente mais nova que jamais havia trabalhado na produção Marcel sabia que aquela mudança tão grande em tão pouco tempo seria um risco mas decidiu pagar para ver se funcionasse seria a chance de espanar mais rapidamente o pó que durante décadas se acumulou na cervejaria deu certo abre aspas o Marcel dizia que todo ano era preciso dispensar 10% da companhia porque esse pessoal era como galho morto que precisava ser podado fecha aspas recorda Margin não dá pra dizer que fosse exatamente uma tese original a filosofia de Marcel se assemelhava a que Jack Welk o lendário presidente da GE pregava na centenária companhia fundada por Thomas Edison a semelhança não era gratuita Marcel e seus sócios nunca fizeram imersão na GE como aconteceu no Goldman Sachs e no Walmart mas os relatórios anuais da companhia americana funcionavam como uma bíblia para os brasileiros e eles novamente copiaram o que viram de bom Welk considerado o CEO do século XX esteve à frente da GE de 1981 a 2001 e durante esse período a companhia seguiu uma regra que ficou conhecida como 207010 a fórmula do executivo americano preconizava que num ambiente meritocrático era preciso dividir os funcionários em três faixas os 20% com melhor desempenho deveriam ser premiados os 70% medianos podiam ser mantidos e para os 10% com pior performance o único caminho era a rua ao adaptar a regra da GE a sua própria realidade a Brahma provocou uma notável renovação no seu quadro de funcionários abre aspas quando entrei na companhia a idade média do pessoal girava em torno de 48 anos fecha aspas diz Magin abre aspas quando saí em 2003 a média tinha caído para 32 fecha aspas os resultados da mudança no perfil dos funcionários rapidamente apareceram em 1991 menos de dois anos depois da aquisição pelo garantia a Brahma foi eleita a empresa do ano pela revista Exame seu faturamento cresceu 7,5% em um ano o lucro praticamente triplicou e 35% de seus funcionários os melhores claro receberam um bônus entre 3 e 9 salários extras uma dinheirama equivalente a 10% do resultado da companhia em 1990 era o embrião da formidável máquina de formação de gente que permitiria a Brahma e depois a Ambev a Embev e a Bembev crescer sempre sob o comando de executivos lapidados dentro de casa até hoje mesmo fora do dia a dia da administração Marcel Teles participa da seleção final do programa de trainees da companhia e diz aos selecionados que eles podem lhe enviar mensagens diretamente quando julgarem necessário abre aspas na Brahma eu dava uma ficha de telefone para todo o trainee mas dizia que era uma só agora estou mais moderno e todo mundo pode me mandar e-mail quando quiser fecha aspas afirmou Marcel para disseminar essa nova cultura na centenária cervejaria Marcel Teles precisou gastar sola de sapato era quase uma pregação para converter novos fiéis abre aspas nós temos que fazer pirotecnia de vez em quando vamos ter que dar uma de maluco para esses caras saberem que é para valer fecha aspas disse Marcel certa vez a Magin para um executivo de temperamento explosivo gestos largos e voz grave como Magin fazer pirotecnia era moleza durante uma viagem da dupla a uma fábrica da Brahma em Bauru no interior paulista Magin protagonizou um episódio emblemático depois de uma longa reunião com quase 20 pessoas da unidade Marcel e Magin estavam prontos para ir descansar no hotel como já anoitecia o diretor da fábrica ofereceu aos chefes uma carona quando Magin viu o automóvel um sofisticado sedã da General Motors sem nenhum logotipo da cervejaria teve um rompante primeiro perguntou se aquele carro era do sujeito ou da companhia o executivo respondeu que era da frota Magin ficou transtornado começou a chutar a porta do carro e berrar que todos os automóveis da Brahma deveriam estar logotipados meses antes a cervejaria havia baixado uma norma nesse sentido abre aspas você tem vergonha da sua empresa fecha aspas vociferava enquanto desferia mais alguns chutes abre aspas nessa porra eu não vou fecha aspas o diretor da fábrica com 30 anos de casa ficou atônito Marcel observou tudo em silêncio só abriu a boca quando eles finalmente chegaram ao hotel abre aspas porra Magin não era para exagerar fecha aspas até hoje Magin se diverte ao contar a história na cruzada por cortar custos recrutar gente boa traçar metas para todos e oferecer uma remuneração extraordinária aos melhores Marcel Telles contou com a providencial ajuda de um professor de engenharia era o início dos anos 90 e as empresas brasileiras viviam sob a vigilância do chamado Conselho Interministerial de Preços CIP órgão do governo federal que controlava os reajustes de 21 categorias de produtos inclusive cervejas a fiscalização era ao mesmo tempo uma trabalheira insana a CIP mantinha uma estrutura de mais de 300 funcionários para analisar 1.200 pedidos de aumentos de preços todos os meses e um desestímulo à eficiência das empresas já que os reajustes eram autorizados de acordo com as planilhas de custos dos produtos quanto mais altos maiores as chances de conseguir autorização para os reajustes Marcel Telles já tinha passado um aperto danado por conta desse controle numa ocasião ele fora surpreendido por um grupo da polícia federal que apareceu na sede da Brahma disposto a prender o responsável por um aumento de preço a situação era tão tensa que o advogado da cervejaria sugeriu a Marcel que se escondesse no banheiro um conselho que ele não seguiu não foi fácil para os executivos da Brahma convencer os policiais que a companhia não tinha violado o congelamento mas apenas repassado o aumento do IPI escaldado com esse episódio quando quis aumentar o preço da cerveja novamente Marcel decidiu seguir o protocolo agendou uma reunião em Brasília com a secretária nacional de economia Dorotea Werneck durante o encontro ela perguntou ao empresário por que em vez de apenas subir preços a Brahma não investia em produtividade e sugeriu que Marcel marcaste uma conversa com um professor da fundação Cristiano Ottoni de Minas Gerais que se tornara um dos raros especialistas brasileiros em métodos gerenciais depois de fazer uma série de visitas a empresas japonesas na década anterior até aquele momento Marcel nunca havia escutado o nome de Vicente Falcone um engenheiro metalúrgico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e PHD pela Colorado School of Mines nos Estados Unidos apesar disso achou que era melhor seguir a recomendação de Dorotea desagradar a secretária e ficar sem a autorização para aumentar os preços estava fora de questão abre aspas o Brasil daquela época era como o Velho Oeste em termos de gestão fecha aspas diz Falcone a base da metodologia proposta pelo professor como Falcone é chamado pode ser resumida na sigla PDCA do inglês Plan Do Check Act planejar fazer checar agir levar adiante esse conceito aparentemente simples nas desorganizadas companhias brasileiras da época tinha um quê de quixotesco até mesmo na Brahma que já havia passado por um choque de gestão com a chegada da turma do garantia as dificuldades eram enormes Falcone conta como era a cervejaria quando entrou lá pela primeira vez 20 anos atrás abre aspas a Brahma era uma maluquice como eram todas as empresas no Brasil não tinha padronização nenhuma cada fábrica era uma fábrica cada dia era um dia a cerveja variava e não tinha distinção entre uma marca e outra no começo eu não entendia daquele negócio e era até difícil fazer um diagnóstico terra de cego sabe trazíamos japoneses para ajudar todos os diretores e gerentes da Brahma embarcaram em missões para o Japão para aprender o que era qualidade o Marcel estava muito incomodado com o processo de fabricação de cerveja e me convidou para visitar uma fábrica nós chegamos lá às sete da manhã e o mestre cervejeiro saiu conosco para dar uma volta na fábrica ele chegava num tanque botava um pouquinho no copo cheirava e mandava aumentar a temperatura ia a outro tanque colocava mais um pouquinho no copo e mandava baixar o PH tudo a olho sem medição nenhuma fecha aspas para alguém como Falcone obcecado por métrica aquele descontrole era inadmissível era preciso provar que os mestres cervejeiros não tinham a menor ideia do que estavam fazendo o consultor então mandou buscar uma garrafa de cerveja em cada fábrica da Brahma todas produzidas no mesmo dia e na mesma hora para efeito de comparação também foram separadas as garrafas da concorrência compradas nas mesmas cidades em que a Brahma mantinha fábricas o resultado foi alarmante cada planta apresentava um produto final diferente o golpe final foi o teste realizado naquela que era considerada a unidade mais eficiente da companhia durante um dia inteiro uma garrafa foi tirada da linha de produção a cada hora a análise do material mostrou ainda que em uma mesma fábrica ao longo de um único dia a bebida engarrafada mudava consideravelmente suas características quando soube das pesquisas Marcel ficou perplexo abre aspas o que eu vou fazer com essa porra fecha aspas perguntou a Falcone o consultor disse que a saída era estabelecer padrões para cada uma das atividades da fábrica e medir tudo só iriam para o mercado produtos que se adequassem a essas normas Marcel logo percebeu que muita gente seria contra essas mudanças para convencer os executivos a abraçar os mandamentos de Falcone ele decidiu então atrelar os índices de qualidade ao bolso do pessoal abre aspas Marcel colocou uma meta para todo mundo que trabalhava em fábrica de operários a diretores se no primeiro ano a unidade não alcançasse 50% das metas de qualidade ninguém ganharia bônus nenhum fecha aspas explica Falcone abre aspas no segundo ano ele aumentou a meta para 75% e no terceiro para 95% bastou isso para acabar com a resistência ao nosso trabalho fecha aspas aos poucos a metodologia proposta pelo professor avançou para os demais setores da companhia vendas administração logística nada ficou de fora atualmente os 116 mil funcionários da AB embeve em todo o mundo tem metas individuais desdobradas de acordo com as grandes diretrizes da companhia o professor de engenharia se tornou homem de confiança de Marcel e foi o primeiro forasteiro a ocupar uma cadeira no conselho de administração da companhia em 1997 com o tempo a presença de Falcone se espraiou por outras empresas controladas pelo trio na lojas americanas por exemplo começou a trabalhar em 1992 abre aspas no dia do impeachment do Fernando Collor eu botei um terno e fui para Belo Horizonte o Falcone ia participar de um evento lá e o auditório estava lotado aí toca o hino nacional e aparece aquele homem com comportamento de japonês todo certinho quando vi aquela formalidade toda pensei onde é que eu vim parar fecha aspas lembra Percen Lambranho que a pedido de Beto se cupira tinha viajado até Minas Gerais a fim de contratar o consultor para a rede varejista nos anos que se seguiram praticamente todas as empresas em que a GP investimentos colocou dinheiro também passaram pelas mãos de Falcone e equipe aos 72 anos Falcone continua envolvido com os projetos que sua consultoria desenvolve em empresas do trio de empresários brasileiros sobretudo na Ambev onde ocupa um assento também como conselheiro com seu jeito mineiro e cabelos brancos Falcone pode à primeira vista parecer um senhor tranquilo pacato mas ainda controla dados números e resultados com mão de ferro e não fica satisfeito enquanto não atinge as metas que ele próprio ajuda a estabelecer em meados de 2011 formou um grupo de trabalho com os principais executivos da Ambev para reduzir a rotatividade dos funcionários nas fábricas em 2010 o índice bateu na casa dos 20% a meta de Falcone é baixar para 6% em 5 anos abre aspas estamos criando novos processos para que os operários se sintam mais reconhecidos só a remuneração variável não estava sendo suficiente fecha aspas diz ele abre aspas agora tudo é comemorado se o cara completou 10 anos de casa tem que ter uma faixinha uma estrelinha aprendemos que é preciso celebrar fecha aspas a semente a semente da autodestruição o economista eduardo genete da fonseca autor de diversos livros e professor do insper de são paulo trabalhou por uma semana no garantia eis o relato de sua experiência abre aspas em 1994 fui convidado por cláudio adade para dar uma palestra no garantia eu tinha acabado de lançar o livro vícios privados benefícios públicos e de voltar de uma temporada de sete anos em cambridge na inglaterra dias depois da palestra o cláudio me convidou para um almoço no banco quando cheguei lá estavam na sala também o jorge paulo leman e o afonso celso pastore e logo eles fizeram um convite para que eu fosse trabalhar no banco como economista fiquei tentado eu tinha 30 e poucos anos de idade e sempre havia levado uma vida acadêmica tinha curiosidade em conhecer na prática como funcionava um banco de investimentos além disso financeiramente a proposta era muito atraente topei fazer uma experiência mas logo percebi que aquele era um universo muito diferente do meu eu estava acostumado a torre de marfim da academia e no garantia o ritmo era frenético ninguém tinha muito tempo para me explicar como funcionava cada área isso me angustiava porque eu não tinha um conhecimento detalhado do funcionamento do mercado financeiro o grau de dedicação do pessoal ao trabalho era quase obsessivo o expediente começava 7 da manhã com uma reunião para definir as estratégias do banco quando dava umas 5 horas eu já estava doido para ir para casa ficar com a família mas ninguém ia embora e eu não seria o primeiro era só lá pelas 7 8 que o banco começava a esvaziar eu me lembro de ir para a avenida paulista me sentindo exaurido fisicamente moído como se eu tivesse sido atropelado por uma jamanta mas para todo mundo que estava lá o ritmo se justificava pela adrenalina e pelas oportunidades de ganhar muito dinheiro lembro de um operador que na hora do almoço aproveitava para fazer aulas de pilotagem de helicóptero imagine que essa era a maneira que ele encontrava para relaxar a única referência que eu tinha do cotidiano de uma instituição financeira vinha do meu pai que trabalhou como diretor num banco muito tradicional em São Paulo ele tinha uma salinha secretária um garçom com luvas servia café nada mais diferente do garantia do que isso um dia eu ousei abrir um livro em pleno horário de expediente os mercados a toda para estudar um pouco as pessoas em volta me olharam espantadas como se eu fosse um ET tive vontade de sumir dali naquele exato momento percebi que o banco não era para mim não aguentei uma semana quando avisei que eu não ficaria a reação do Jorge foi bem humorada achei que você ia dar um verniz de cultura para essa turma ele disse o grupo reunido em torno de Jorge Paulo Leman é provavelmente o mais importante da história empresarial brasileira na segunda metade do século XX mas definitivamente aquela vida não era para mim fecha aspas se tivesse se adaptado ao ambiente do garantia Gianetti poderia ter ganhado uma grana preta o banco vivia uma sequência de anos com ótimo desempenho mas 1994 foi excepcional o melhor de sua história todos os grandes negócios passavam pelo garantia o banco era a principal escolha de investidores estrangeiros que desejavam colocar seu dinheiro no Brasil em parte graças ao trabalho de formiguinha que o sócio Fred Parkard fez durante anos abrindo portas no exterior sua corretora era a mais poderosa do país responsável por 7% de toda a movimentação da Bovespa naquele ano isso sem levar em conta o que o grupo movimentou por meio de corretoras de terceiros o lucro líquido alcançou quase um bilhão de dólares e 90% desse volume foi distribuído entre os 322 funcionários como prega a meritocracia de Jorge Paulo Lema uns ganharam mais que outros nenhum foi tão feliz quanto o carioca Eric Haim um brilhante operador com menos de 30 anos segundo a imprensa da época e ex-funcionários do Garantia ouvidos durante a apuração deste livro a bolada do jovem foi de 20 milhões de dólares se o valor é uma fortuna nos dias de hoje imagine há quase duas décadas a turma do Garantia se considerava invencível e a concorrência se roía de inveja nada como um retumbante o sucesso para esconder o fracasso iminente para quem observava o Garantia de fora o banco parecia uma máquina imbatível um olhar mais atento porém revelaria aqui e ali sinais de que a formidável engrenagem criada por Jorge Paulo Lema Marcel Teles e Beto Cicupira dava sinais de desgaste a frugalidade e a simplicidade valores centrais da cultura do trio estavam ameaçadas com todo aquele dinheiro engordando os bolsos dos sócios o espírito quase franciscano que antes tomava conta da instituição escoou pelo ralo os operadores agora tinham aulas de pilotagem de helicóptero para aprender a guiar seus próprios brinquedinhos casas nababescas eram compradas nas praias mais exclusivas do litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo carros de luxo importados começaram a preencher as vagas do estacionamento do banco o que havia de errado em aproveitar um pouco todo aquele dinheiro afinal não era para ficar rico que todo mundo ali dava um duro danado nada mais justo que desfrutar um pouco das coisas boas da vida depois de tanto trabalho árduo era o que pensavam vários dos novos milionários do garantia o raciocínio aparentemente lógico escondia uma armadilha Marcel Telles havia alertado o pessoal para esse risco em uma carta enviada a todos os comissionados do banco no dia 19 de agosto de 1988 este é o trecho em que Telles toca no problema abre aspas tudo bem que as pessoas comprem carros novos comprem seu apartamento ou aluguem casa fora mas dentro do trabalho nossos cérebros pertencem à firma e todo o nosso tempo e esforço devem ser dedicados a ela a gestão da própria grana e a perda de tempo com isto por mais proveitosa que possa parecer é pensar pequeno muito mais importante do que operar uma reserva ou um depósito em caderneta é estar comprometendo nossa inteligência tempo e esforço na firma nós como comissionados somos sócios de seu sucesso e de seu lucro até hoje todos que abaixaram a cabeça e meteram bronca só pensando na firma foram extraordinariamente recompensados ao longo do tempo fecha aspas Rio de Janeiro 19 de agosto de 1988 de MHT para comissionados no primeiro semestre ventilei para vocês minhas preocupações sobre fases muito boas e atitude complacente que podem gerar nos beneficiários lembrei que não deveríamos descuidar os básicos com o recrutamento e treinamento de gente a procura e desenvolvimento de novas áreas de atuação e o cuidado com a segurança e o bom processamento de nossas operações deixei de mencionar algumas coisas por achá-las óbvias e um pouco abrasivas mas que agora acho que precisam ser faladas 1. ninguém tem culpa por estar ganhando muito dinheiro mesmo sem estar gerando grandes resultados em sua área no momento mas pode e deve se sentir incomodado com isto e trabalhar o dobro para compensar 2. tudo bem que as pessoas comprem carros novos comprem seu apartamento ou aluguem casa fora mas dentro do trabalho nossos cérebros pertencem à firma e todo o nosso tempo e esforço devem ser dedicados a ela 3. a gestão da própria grana e a perda de tempo com isto por mais proveitosa que possa parecer é pensar pequeno muito mais importante do que operar uma reserva ou um depósito em caderneta é estar comprometendo nossa inteligência tempo e esforço na firma nós como comissionados somos sócios do seu sucesso e do seu lucro até hoje todos que abaixaram a cabeça e meteram bronca só pensando na firma foram extraordinariamente recompensados ao longo do tempo vamos continuar perseguindo todos juntos e com a obstinação de sempre nossos padrões de excelência para conseguirmos manter e aumentar nossos resultados atuais carta de Marcel Teles aos comissionados e sócios do banco os primeiros sinais de que parte do pessoal estava mais preocupada em gerir o próprio dinheiro do que em fazer o garantia crescer 6 anos depois da carta escrita por Marcel a situação que ele apontava como uma ameaça já havia engolido o banco em 1994 nenhum dos três grandes guardiões da cultura da instituição participava do seu dia a dia fazia 5 anos que Marcel dava expediente na Brahma Beto Cicupira estava fora do cotidiano havia mais de uma década primeiro na lojas americanas e depois à frente da GP Investimentos Jorge Paulo Leman então com 54 anos passou o ano de 1994 no estaleiro depois de sofrer um infarte enquanto fazia um teste de esforço físico na clínica São Vicente no Rio de Janeiro embora ele mantivesse a mesma disciplina rígida em relação à saúde não fumava não bebia praticava exercícios quase diariamente as mais de duas décadas de agito no mercado financeiro abalaram seu coração seus médicos recomendaram que ele se afastasse um pouco dos negócios para cuidar da saúde depois do susto Jorge Paulo embarcou para Cleveland nos Estados Unidos para fazer uma série de exames teve que começar a pegar leve também nos treinos de tênis mesmo à frente do garantia ele ainda arrumava tempo para competições internacionais e chegou a ganhar três mundiais de veteranos o primeiro deles em 1986 com 47 anos o banqueiro ficou física e espiritualmente abalado com a doença recolheu-se e durante cerca de 12 meses quase nunca apareceu na firma com Jorge Paulo ausente o velho princípio de nunca deixar o pessoal com muito dinheiro na mão foi simplesmente esquecido nas raras ocasiões em que falou sobre o assunto Jorge Paulo afirmou que jamais teria distribuído todo aquele lucro de uma só vez entre os sócios e comissionados da mesma forma que no passado havia usado caixa do banco para comprar lojas americanas e a brama ele teria procurado outra oportunidade para investir o dinheiro ganho pela instituição o trio de empresários continuava pensando em negócios de longo prazo mas muitos de seus sócios no banco já não acreditavam tanto nessa filosofia abre aspas o dinheiro começou a ir para o bolso o sonho de construir deixou de existir o papa estava afastado por doença e os bispos radicais estavam longe fecha aspas resumiu Marcel certa vez até mesmo alguns dos sócios da nova geração do banco como Marcelo Barbará hoje reconhecem que o dinheiro farto teve um efeito colateral abre aspas eu fui o último a comprar um carro importado tinha um aparativinho sem ar-condicionado e todo mundo me sacaneava aí entrou aquele dinheiro todo e no mesmo dia eu comprei um Volvo e um Audi depois comprei a cobertura em que eu moro até hoje foi uma geração de riqueza extraordinária mas eu acho que o acúmulo de recursos na mão das pessoas atrapalhou o banco tirou o foco da companhia fecha aspas a semente da autodestruição estava plantada em 1993 um ano antes do lucro recorde do banco o economista Cláudio Haddad foi escolhido por Jorge Paulo Lema Marcel Teles e Beto Cicupira como superintendente do garantia em tese abaixo do trio era ele quem dava as cartas na instituição àquela altura Haddad acumulava 15 anos como funcionário do banco primeiro como economista chefe depois como sócio responsável pela área de corporate finance e finalmente como principal executivo de 1980 a 1982 Haddad se afastou temporariamente do garantia para ocupar o posto de primeiro diretor de dívida pública do banco central um dos talentos de Haddad era contratar outros economistas de primeira linha como André Lara Rezende filho do escritor mineiro Otto Lara Rezende André é formado pela PUC do Rio de Janeiro e tem o título de PHD em economia pelo Massachusetts Institute of Technology o MIT trabalhou no garantia de 1980 a 1988 e assim como Haddad teve um hiato no banco quando se dedicou à atuação no governo ele foi um dos criadores do plano cruzado em 1986 e na década seguinte faria parte da equipe que criou o plano real durante sua passagem pelo garantia André recrutou um jovem economista que mostrava tremendo potencial Armínio Fraga doutor pela universidade de Princeton Fraga ficou no banco por pouco mais de três anos abre aspas um aspecto que me chamava atenção é que os três Jorge Paulo Marcel e Beto faziam tudo de um jeito muito simples fecha aspas diz ele que ocupou a presidência do Banco Central do Brasil de 1999 a 2002 abre aspas no mercado financeiro brasileiro não há dúvida de que a cultura vencedora foi essa que eles criaram fecha aspas no campo da teoria econômica não havia rivais à altura do Dream Team do garantia Jorge Paulo Lema valorizava o refinamento e a consistência teórica que Haddad e os outros economistas estrelados traziam a um banco antes povoado por PSDs o mundo começava a se globalizar as operações financeiras se sofisticavam e era preciso ter gente que se adaptasse aos novos tempos algo que nem todos os antigos funcionários conseguiram abre aspas quando saí em 1991 eu vendia produtos que nem entendia o que eram fecha aspas diz Rogério Castro Maia ex-gerente comercial do banco era em grande medida graças a nova leva de profissionais bem formados que o banco conseguia entrar em áreas antes inexploradas uma grande reportagem publicada no jornal Gazeta Mercantil no início dos anos 90 analisou essa transformação abre aspas mesmo mais recentemente quando os ganhos com os títulos públicos encolheram o mercado notou como o Garantia mostrava habilidade em criar negócios no setor privado com operações chamadas de engenharia financeira exemplos debenturies conversões de dívida externa fundos estrangeiros o Garantia foi o primeiro banco brasileiro a demonstrar agilidade nesse complexo terreno da engenharia financeira um pioneiro hoje seguido nessa especialidade por alguns outros bancos fecha aspas embora Cláudio Haddad parecesse ser o nome certo para liderar a tropa nesse mundo novo que se apresentava sua escolha como superintendente não se deu sem que antes houvesse uma inflamada disputa pelo poder o principal rival do economista na briga pelo cargo era o paulista Antônio Freitas Vale conhecido como Tom também ele um veterano no Garantia aos 19 anos enquanto cursava faculdade de direito Vale conseguiu um emprego no banco mercantil de São Paulo por indicação de seu pai amigo de Gastão Eduardo de Bueno Vidigal dono da instituição bastaram três meses para que o jovem percebesse que não tinha nada a ver com aquele lugar como a imensa maioria das empresas e dos bancos brasileiros da época o mercantil mantinha uma hierarquia rígida e as promoções eram oferecidas normalmente a quem tinha mais tempo de casa abre aspas para piorar eu era obrigado a usar paletó o tempo todo fecha aspas diz Vale foi quando o então namorado de sua irmã corretor do garantia perguntou se ele não conhecia ninguém que estivesse a fim de ralar e ganhar dinheiro o garoto se voluntariou na hora para desgosto do pai que via no robusto mercantil a perspectiva de uma carreira mais sólida para o filho Vale começou a trabalhar no banco como liquidante conforme mandava a regra do garantia oficialmente seu local de trabalho era no pequeno escritório da rua São Bento no centro de São Paulo mas na prática o jovem passava quase o dia todo fora dali abre aspas eu era o único liquidante de carro rodava a cidade dirigindo o fusca do banco e fazia todo tipo de serviço que me mandavam até comprar papel higiênico no carrefour fecha aspas lembra ele o que Haddad tinha de cautela vale tinha de arrojo quando ele se casou aos 23 anos programou a lua de mel no Tahiti antes mesmo de ter o dinheiro para pagar a viagem abre aspas casei em novembro ia receber a comissão do garantia em dezembro para bancar a viagem fiz um papagaio no banco nacional contando com o dinheiro que entraria no mês seguinte no fim deu tudo certo você não tem ideia das coisas que a gente consegue na vida sem fazer conta aliás se fizer muita conta você não sai nem da casa dos pais fecha aspas para um sujeito com esse ímpeto o caminho natural era mesa de operações de longe a área do banco com mais adrenalina ao contrário de Haddad um acadêmico com rigorosa formação internacional vale nunca esteve muito interessado nos estudos abandonou o curso de direito logo que entrou no garantia para estudar economia na fundação Armando Álvares Penteado pouco tempo antes de se formar na FAAP foi transferido para o Rio de Janeiro e não pensou duas vezes antes de abandonar a faculdade foi só em 1987 depois de muita insistência de Marcel Teles que ele se matriculou num curso rápido em Harvard o que lhe faltava em diploma sobrava em instinto para operar no mercado em 1989 com a ida de Marcel para Brahma Vale se tornou o grande responsável pela mesa se Cláudio Haddad era o homem das ideias Antônio Freitas Vale era o homem da ação a disputa entre os dois se tornou mais aberta em 1990 quando a sede do garantia foi transferida do Rio para São Paulo e todas as áreas do banco começaram a funcionar sob o mesmo teto até então a mesa de operações controlada por Vale ficava no Rio de Janeiro e a área de Corporate Finance comandada por Haddad em São Paulo dois anos depois da mudança de endereço uma manobra da corretora do garantia na Bovespa fez com que Vale perdesse terreno no dia 12 de fevereiro de 1992 a corretora tentou baixar artificialmente o valor das ações do Ibovespa sobretudo da Telebras presa um contrato de venda futura do índice ela ganharia se o Ibovespa caísse e perderia se o índice subisse o problema era que a bolsa estava em alta e quando a corretora fosse quitar a operação perderia dinheiro entre 12, 30 e 13 horas daquele dia as corretoras do garantia e talarico começaram a comprar e vender papéis entre si com valor abaixo do mercado no jargão financeiro uma operação conhecida como Zé com Zé a Bovespa percebeu a movimentação estranha e interrompeu o pregão e imediatamente cobrou explicações dos envolvidos na sequência abriu dois processos administrativos contra as duas empresas números 001 barra 92 e 002 barra 92 o estrago estava feito o caso de manipulação do pregão ganhou as páginas da imprensa Jorge Paulo Leman segundo a descrição de um ex-sócio do banco ficou lívido com o episódio ter sua credibilidade arranhada é sempre um enorme risco para uma instituição financeira naqueles tempos a situação era ainda mais delicada o caso do especulador Naginarras acusado de ser o responsável pela quebra da bolsa do Rio em 1989 ainda estava fresco na memória do mercado aplicar um corretivo no garantia um banco arrogante supostamente invencível era portanto um prato cheio para a Bovespa e serviria como exemplo para todos os agentes do setor financeiro para se defender o banco contava com pareceres técnicos dos economistas Afonso Celso Pastore e Mário Henrique Simonsen e também da KPMG embora Tom Freitas vale não tenha sido operador diretamente envolvido na manobra esse papel coube a quem estava no pregão como chefe da mesa ele também foi responsabilizado a artilharia contra Tom não vinha apenas da Bovespa e da CVM alguns sócios do garantia se aproveitaram da situação para botar mais lenha naquela fogueira uma declaração feita à época por Cláudio Haddad dava bem o tom do clima que se instaurou no banco abre aspas operador para nós é todo mundo do pessoal de pregão e da mesa até o diretor fecha aspas o jovem sócio Fernando Prado conhecido dentro do banco tanto pela inteligência quanto pelo temperamento explosivo era um dos mais dedicados a minar a credibilidade de Vale seu chefe direto abre aspas o Fernando Prado queria o lugar do Tom Freitas Vale e insuflou o quanto pôde para prejudicá-lo fecha aspas diz um ex-garantia de alto escalão para acalmar os ânimos dentro e fora do banco a solução foi despachar Vale então com 35 anos para uma espécie de exílio em Harvard a Bolsa de Valores de São Paulo concluiu que houve manipulação de mercado e uma das punições impostas à corretora garantia foi a suspensão dos envolvidos no episódio Vale ficou nos Estados Unidos por seis meses quando retornou seu cargo havia sido esvaziado as atividades que ficavam sob sua supervisão foram divididas entre Fernando Prado Eric Raimi e Luiz Alberto Rodrigues conhecido como careca Rodrigues faleceu num acidente de moto no deserto do Atacama em 2010 não havia mais clima para que Vale continuasse no banco e muito menos para que se mantivesse na disputa pela posição de superintendente Tom vendeu suas ações e foi cuidar da vida segundo pessoas próximas o financista saiu com cerca de 15 milhões de dólares no bolso ele desconversa quando perguntado sobre a cifra abre aspas eu não tenho mágoas aquilo ali foi uma coisa profissional mas eu virei adulto depois daquele acontecimento fecha aspas afirma ao deixar o garantia Vale era um homem rico tanto que chegou a pensar em se aposentar dois meses depois porém já estava envolvido em outro negócio ao lado de André Lara Rezende Luiz Carlos Mendonça de Barros fundou o banco Matrix onde incorporou os princípios que aprenderam no garantia o Matrix ganhou as páginas dos jornais e revistas da década de 90 não só pelos resultados espetaculares começou com um patrimônio de 8 milhões de dólares e dois anos depois já ultrapassava 100 milhões mas pelas polêmicas em que se envolveu como dois de seus principais sócios Mendonça de Barros e Lara Rezende tiveram experiências anteriores no governo havia suspeita de que as apostas certeiras do banco em câmbio juros e títulos da dívida pública eram mais obra de informações privilegiadas que de talento da equipe nada nesse sentido jamais foi provado e mesmo depois da saída de Mendonça de Barros em 1995 e de Lara Rezende em 1997 o Matrix continuou uma máquina de fazer dinheiro em 1999 Tom Freitas Vale novamente se encontraria no epicentro de uma investigação naquele ano o então deputado petista Aloysio Mercadante encabeçou uma CPI para investigar uma série de bancos brasileiros que teriam sido beneficiados por informações privilegiadas na maxidesvalorização do real entre eles o Matrix abre aspas todo dia tinha gente do Banco Central em cima a fiscalização era diária foi um desgaste enorme fecha aspas desvale no caso do Matrix a investigação deu em nada mas o pente fino nas operações de várias instituições financeiras levou-o para a cadeia um dos grandes banqueiros dos anos 90 o milanês Salvatore Catiola dono do marca seu banco teve um rombo gigantesco depois da desvalorização do real no início de 1999 para tapar o buraco Catiola recorreu ao Banco Central que lhe vendeu dólares a valores abaixo do mercado uma ajuda que custou aos cofres públicos 1,5 bilhão de reais na CPI foi lama para todo lado sobrou para vários diretores do Banco Central inclusive Francisco Lopes presidente do órgão inicialmente condenado a 13 anos de prisão por peculato e gestão fraudulenta Catiola passou vários anos foragido na Itália até que foi preso no Brasil em 2008 ficou quatro anos encarcerado na penitenciária Pedrolino Verlin de Oliveira mais conhecida como Bangu 8 e em 2011 ganhou liberdade condicional Com o desgaste na CPI as sucessivas crises financeiras internacionais e o acirramento da concorrência de bancos de investimento estrangeiros no Brasil Vale decidiu encerrar a carreira de banqueiro em 2001 Durante os oito anos em que o banco operou ele ganhou muito dinheiro Segundo pessoas próximas sua fortuna pessoal em 2012 girava em torno de 500 milhões de dólares abre aspas dos sócios do garantia que deixaram o banco Tom foi quem se deu melhor fecha aspas diz um de seus antigos colegas na instituição hoje ele se dedica a administrar um fundo de investimentos composto em boa medida pelo seu próprio patrimônio até meados dos anos 90 o banco garantia foi o exemplo mais bem acabado de um banco de investimentos brasileiro ele tinha os melhores economistas os melhores operadores os melhores executivos seus resultados eram sempre formidáveis muito acima da média do mercado sua influência podia ser percebida não apenas no Brasil como no exterior seu prestígio era tamanho que em 1994 o banco trouxe para o país a ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher para um encontro com empresários locais uma reportagem do jornal Folha de São Paulo da época descreve o banco desta forma abre aspas veloz nas decisões impiedoso com os adversários joga para matar um verdadeiro serial killer fecha aspas não se faz muitos amigos quando se é um serial killer mas isso nunca incomodou os sócios do garantia a maior preocupação dos novos milionários forjados no banco era ficar ainda mais milionários para alcançar essa meta as operações financeiras se tornaram mais arriscadas como a turma ali se julgava invencível aumentar as apostas parecia algo banal abre aspas eles o garantia eram muito grandes iam até o limite e a turma não gostava daquele pessoal não fecha aspas diz um ex-executivo de um antigo banco concorrente foi principalmente depois da saída de veteranos como Antônio Freitas Vale que os sócios Fernando Prado e Eric Haim se transformaram em líderes informais da nova geração do banco os dois eram aliados dentro da instituição e amigos fora dela com eles o natural apetite do garantia pelo risco alcançou patamares até então desconhecidos Prado estava à frente da área de corporate finance Haim era o gênio na mesa de operações ele foi o profissional mais jovem a se tornar sócio do banco aos 24 anos segundo vários ex-garantia na segunda metade da década de 90 a dupla era responsável por supervisionar cerca de 80% das receitas do banco um traço da cultura do garantia que Prado e Haim sempre cultivaram foi a aversão à hierarquia rígida ambos faziam questão de agir por conta própria sem dar muitas satisfações a Cláudio Haddad o superintendente do garantia abre aspas o Cláudio nunca trabalhou na cozinha do banco a mesa de operações então era difícil para ele controlar o que a garotada estava fazendo e enquanto o dinheiro entrava a rodo nenhum dos sócios principais se incomodou com a situação fecha aspas diz um ex-garantia um episódio em particular deixou nítido que Prado e Haim não tinham o menor pudor em constranger o chefe uma vez ao ano o banco promovia o chamado fim de semana BIG banco de investimentos garantia em que se discutia o futuro da instituição os encontros aconteciam em hotéis e todos os funcionários eram convidados a participar durante o dia o trabalho era intenso mas a noite o pessoal relaxava no evento de 1993 a algazarra foi tamanha que houve até queima de fogos na noite de sábado incomodado com o barulho na manhã seguinte Haddad reclamou com o pessoal a queixa serviu apenas como combustível para alimentar a bagunça no futuro no encontro do ano seguinte realizado no hotel Vila Roça em São Roque no interior paulista não apenas houve uma reedição da queima de fogos como o foguetório se deu embaixo da janela do quarto em que Haddad dormia abre aspas era um constrangimento porque afinal o Cláudio era o principal executivo do banco mas ficava tudo por isso mesmo o Jorge Leman via e não falava nada fecha aspas diz um ex-funcionário da instituição a tradição de atrapalhar o sono de Haddad acabou depois do fim de semana big de 1996 quando a queima de fogos foi de tal magnitude que contou até com o acompanhamento do corpo de bombeiros local garantia 25 anos completamos 25 anos neste mês de junho durante este período a organização aprendeu muito gerou riqueza para os seus clientes para o país para os seus associados e sócios os 25 anos passados foram ótimos mas prefiro imaginar que os próximos 25 serão melhores ainda algumas das coisas que aprendemos nos últimos 25 anos certamente serão úteis para a frente não custa nada relembrar um pouco correr atrás mal começamos a corretora em 1971 e o negócio principal que seria a corretagem de bolsa desapareceu e não tínhamos mais um negócio solução correr muito atrás de outras oportunidades escolher áreas novas onde se tem a vantagem competitiva e dê para ser um dos melhores em 1971 não tínhamos mais um negócio investíamos na área de títulos públicos que começava a engatinhar e que mais tarde virou um grande negócio por outro lado não dá para ser tudo para todos temos de ser seletivos uma sociedade na qual todos remam na mesma direção a sociedade foi feita às pressas em 1971 porque o JPL não tinha dinheiro para comprar a patente de corretora sozinho logo começou a fazer água alguns sócios queriam expandir outros não alguns queriam trabalhar outros não solução comprar os sócios e começar de novo com gente diferente mas entrosada e construtiva ser dono do próprio destino em 1976 tivemos a oportunidade de nos associar a um dos melhores bancos comerciais americanos na época nossa capitalização era de 5 milhões de dólares seria uma alavancagem enorme a curto prazo optamos por tocarmos para a frente sozinhos ainda bem gente boa atrai gente boa os novos sócios escolhidos a dedo começaram a funcionar e o negócio a crescer fui muito pressionado para incluir alguns medalhões e nomes bonitos na organização que virou banco de investimentos em 1976 nada disso fomos com a prata da casa criando a grande maioria dentro de casa e eventualmente adicionando um sangue de fora novo e bom para revigorar especialmente com tecnologia não disponível em casa todas essas pessoas excepcionais atraíram mais gente boa o sistema de avaliação é uma peça fundamental de nossa organização como julgar e avaliar tanta gente boa o sistema atual de avaliação comissões e sociedade foi aprimorado através do tempo este sistema é duro às vezes mas não tenho dúvida de que foi peça fundamental para nosso sucesso certamente o sistema será ainda mais aprimorado no futuro mas gradualmente ética 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 a pressão para participarmos de operações esquisitas especialmente no início era enorme o mercado estava cheio e nossos concorrentes às vezes estavam lavando como iríamos construir uma organização duradoura e com ética externa e interna entre as pessoas se participássemos de operações esquisitas optamos por correr atrás de operações reais e não fictícias os concorrentes que se contentaram com as fictícias ficaram para trás back office retaguarda com prestígio sem uma boa retaguarda os melhores operadores e vendedores do mundo arrebentam qualquer organização sempre tentamos dar força à retaguarda no início eram considerados os bundões do andar de baixo melhoramos isto juntando as várias áreas e dando força para a área administrativa acredito que hoje em dia tenhamos uma das melhores administrações financeiras do país criar gente e segundos os que mais progrediram na organização foram os que criaram negócios e gente o operador brilhante é maravilhoso mas se opera sozinho vai progredir menos do que aquele que se multiplica dentro da organização e com isto cria novas oportunidades para ele e para os outros a importância do cliente isto foi talvez o que mais demorou para aprendermos sendo traders no início o cliente era irrelevante demorou para compreendermos que mercado também pode ser cliente e que cliente é importantíssimo para trazer informações negócios e lucros para a empresa hoje em dia estamos muito melhores mas ainda há espaço para melhorar erros ou dúvidas é sempre bom olharmos os erros para corrigi-los no futuro não vejo erro enorme no passado talvez devêssemos ter ido para o exterior mais cedo e com mais consistência perdemos algumas pessoas boas na nossa história mas a organização continuou e ninguém é indispensável na empresa ela é maior do que qualquer indivíduo a necessidade de trilhar uma linha de equilíbrio entre capitalizar a instituição o suficiente sem torná-la grande demais para atrair novos sócios excepcionais e ao mesmo tempo distribuir os resultados sem prejudicar o negócio principal nos obrigou a efetuar algumas acrobacias estruturais o veredito sobre esta política ainda não é claro só o tempo dirá mas tudo pode ser resolvido com bom senso como temos feito até agora estou convencido que os próximos 25 anos serão melhores do que os últimos 25 correndo atrás desenvolvendo novas oportunidades atraindo e criando gente boa que trabalha bem em conjunto gerando riqueza para o cliente os associados e o país dando importância a retaguarda e novas tecnologias mantendo uma ética interna e externa irrepreensível e mais do que tudo usando o bom senso para administrar dificuldades ou mudanças que sempre existirão tenho certeza que o garantia será uma organização excepcional em termos mundiais nos próximos 25 anos Jorge Paulo Leman Nenhuma companhia acaba da noite para o dia e com o garantia não foi diferente foram necessários anos de desgaste dos princípios e de sua cultura para que a instituição finalmente se demonstrasse vulnerável esse momento esse momento chegou em 1997 o banco o banco naquele momento era como se a arrogância o dinheiro farto e a certeza da invencibilidade tivessem desligado os sensores de perigo depois de acionado o gatilho da crise na Tailândia em julho daquele ano a economia do sudeste asiático afundou rapidamente o colosso criado por Jorge Paulo Leman foi a reboque ao longo de muito tempo o garantia ganhou dinheiro com carteiras de C-Bonds títulos da dívida externa brasileira financiadas a curto prazo por meio de uma operação conhecida no setor financeiro como RIPO Repurchase Agreement o mecanismo funcionava da seguinte maneira o vendedor no caso garantia oferecia aos donos dos títulos o direito de vendê-los no futuro por um valor pré-estabelecido como o valor futuro era ligeiramente inferior ao valor presente a operação servia como uma espécie de seguro para o dono do papel se houvesse uma grande desvalorização súbita bastava que ele exercesse o direito de venda pelo valor combinado com o banco minimizando sua perda enquanto o mercado financeiro ia bem e os papéis ganhavam valor o garantia não tinha com o que se preocupar e se alavancou exageradamente com essa operação o problema foi que com a virada internacional os preços despencaram o banco teve então que pagar aos investidores a diferença entre o que estava combinado em contrato e o que o mercado de fato pagava por aqueles papéis quanto mais o garantia vendia os cibondes para honrar os compromissos mais o preço do papel caía essa espiral só acabou quando o banco zerou totalmente sua posição o estrago estava feito as perdas admitidas pela instituição em 1997 chegaram a 110 milhões de dólares as estimativas do mercado eram de que o valor total alcançou algo em torno de 50 milhões de dólares para tapar parte do buraco e mostrar aos investidores que continuavam firmes os sócios injetaram do próprio bolso 50 milhões de dólares na instituição o caixa até podia ser refeito mas a perda de credibilidade foi devastadora pela primeira vez o garantia deixava claro que como qualquer outro agente financeiro não era inabalável assustados muitos investidores sacaram suas economias do banco ou em alguns casos o que sobrou delas no segundo semestre daquele ano o patrimônio dos fundos administrados pelo garantia caiu pela metade de 4,5 bilhões de reais em junho para 2,2 bilhões de reais em dezembro o lucro também despencou foi de 11 milhões de dólares um décimo do resultado do ano anterior o clima no banco era o pior possível Eric Heimel responsável pela mesa de operações e mentor da manobra que fez água ficou tão abalado do que passou dias sem dar as caras Jorge Paulo Lema normalmente conhecido pelo sangue frio explodiu abre aspas com meu nome e meu dinheiro vocês não vão brincar fecha aspas gritou com os sócios a verdade é que distantes do dia a dia da instituição havia alguns anos Jorge Paulo Marcel e Beto foram pegos de surpresa algo que como principais acionistas da instituição eles jamais deveriam ter deixado acontecer nos primeiros dias depois do estouro da crise o trio chegou a voltar para a mesa de operações para tentar contornar o estrago mas já era tarde demais pelo menos uma dezena de pessoas que trabalharam no garantia ou conheceram o banco de perto acreditam que o colapso jamais teria acontecido se Marcel Teles o homem que durante anos havia comandado a mesa com maestria ainda desse expediente na instituição talvez por isso até hoje Marcel evite falar sobre esse assunto abre aspas ainda sou muito passional sobre isso fecha aspas justifica ele Jorge Paulo Lema até então o banqueiro modelo do mercado parecia ter perdido seu toque de midas como se disse à época o homem admirado e respeitado e até temido agora tinha que dar explicações e encontrar saídas para a crise uma das pessoas que ele procurou para pedir ajuda foi o antigo rival Antônio José Carneiro o bode que acabara de vender o Multiplique para o Lloyds apesar de concorrentes ambos sempre se deram bem e até hoje são vizinhos em Angra dos Reis onde tem casas de veraneio abre aspas o Jorge me ligou e disse que o banco não tinha um problema que era só uma questão de liquidez mas o mercado não queria nem saber numa hora dessas se retrai todo nós com a venda do Multiplique tínhamos 600 milhões de dólares em caixa aplicamos tudo no garantia não em operações de risco mas no CDI para dar liquidez aos títulos que eles tinham a gente tinha confiança neles e decidiu correr o risco de pôr o dinheiro ali para eles foi importante o Jorge reconhece isso até hoje fecha aspas os investidores que perderam dinheiro ficaram inconformados alguns meses depois do começo da crise Jorge Paulo teve de lidar com um cliente antigo e insatisfeito durante uma partida de tênis do torneio de Roland Garros em Paris Leman estava no camarote de Antônio Carlos de Almeida Braga o Braguinha fundador do banco Icatu e um fervoroso admirador de tênis durante um intervalo os dois conversaram com o especulador na ginarras quando um casal de conhecidos de Braguinha se aproximou ao reconhecer Jorge Paulo a mulher o chamou de ladrão e perguntou quando teria seu dinheiro de volta o banqueiro nada respondeu Caves Baixo saiu do camarote e foi embora sem terminar de assistir ao jogo constrangimentos ainda maiores estariam por vir um dos clientes que fez questão de demonstrar publicamente seu descontentamento com o desempenho do garantia foi o ex-piloto de Fórmula Indy Raul Boesel na época patrocinado pela Brahma no dia 26 de setembro de 1997 Boesel telefonou para o banco e descobriu que metade dos 3 milhões de dólares que aplicar ali quase todo o seu patrimônio tinha virado pó desesperado ele tentou aproveitar as boas relações que tinha na Brahma para resolver o problema procurou Marcel Telles na sede da cervejaria em São Paulo em busca de ajuda Marcel o recebeu disse que analisaria o caso e pediu que voltasse dois dias depois na data combinada Boesel retornou ao escritório do empresário mas a resposta que o principal executivo da Brahma e sócio do garantia lhe deu foi desanimadora nada poderia fazer para ajudá-lo Boesel ficou furioso como morava em Miami entrou com uma ação contra o garantia nos Estados Unidos receoso de novos tombos resgatou o resto do dinheiro que ainda estava aplicado no banco a disputa entre o piloto e o garantia vazou para a imprensa o que azedou de vez a relação de Boesel não só com o banco mas com a Brahma a cervejaria rompeu o contrato de patrocínio poucos meses depois do começo da queda de braço a principal acusação de Boesel era de que o garantia nunca avisou que o seu dinheiro seria colocado em fundos de alto risco abre aspas hoje coloco meu dinheiro em bancos confiáveis em investimentos seguros ganho menos mas durmo mais tranquilo fecha aspas diz ele que em 2008 abandonou as pistas de corrida e se tornou DJ segundo pessoas próximas graças a um acordo firmado entre as partes anos depois Boesel recebeu do banco o equivalente a 10% do que perdeu o banco invencível havia se tornado vidraça e a imprensa se refestelou com as más notícias Jorge Paulo e seus sócios que sempre fizeram questão de manter os jornalistas à distância tiveram que engolir o velho hábito um artigo publicado pela revista Exame em 1998 fez uma análise mordaz dessa mudança de comportamento abre aspas foi patético ver o outro ora altivo e inacessível o grupo correr atrás nos últimos tempos de uma assessoria de imprensa só a mais dura necessidade só uma jornada formidavelmente penosa poderia explicar a busca de uma assessoria fecha aspas com a imagem do banco inesoravelmente arranhada Jorge Paulo tentou colocar em prática um plano que acalentava desde que ficara doente em 1994 transferir o controle da instituição para a geração mais jovem antes que fosse tarde demais sua ideia era que a garotada pudesse reconstruir o nome da instituição enquanto ele Marcel e Beto passariam a se dedicar apenas aos seus negócios na economia real era um plano que trazia embutida também a preocupação em proteger os investimentos do trio na Brama e na lojas americanas de acordo com a legislação brasileira no caso de quebra de um banco todo o patrimônio pessoal de seus donos pode ser utilizado para cobrir o rombo em outras palavras se o garantia quebrasse o trio poderia perder muito mais do que o banco o problema da proposta de Jorge Paulo é que ela não interessava aos sócios mais jovens abre aspas o Jorge queria que fosse pago não apenas o valor das ações mas também um prêmio pelo controle aí não houve acordo fecha aspas diz uma fonte próxima às negociações chega a ser quase uma ironia que alguém como ele tão preocupado em formar gente e forjar uma cultura forte não tenha conseguido perpetuar a instituição que criou numa entrevista em 2001 o banqueiro falou sobre esse episódio abre aspas o pessoal mais jovem realmente queria ter um pai alguém que bancasse o negócio eles queriam embolsar o dinheiro o capital que já tinham e arrumar outra empresa grande ou alguém com muito capital com quem eles poderiam continuar fazendo o que vinham fazendo mas sem colocar em risco o próprio capital deles francamente para mim isso foi uma decepção fecha aspas o trio não queria mais permanecer os sócios mais novos não queriam assumir o banco o impasse estava instalado o conceito de partnership que durante décadas havia funcionado tão bem se esgarçou rapidamente a ponto de não fazer mais qualquer sentido como um banco com a imagem desgastada poderia enfrentar o acerramento da concorrência no novo mercado global que se impunha ao garantia só restava procurar um novo dono assim como acontecera com o americano Salomon Brothers que depois de um escândalo envolvendo operações irregulares com títulos do tesouro americano foi vendido ao Travelers Group o candidato mais óbvio a compra do garantia era o Goldman Sachs o banco americano foi a grande inspiração de Jorge Paulo para criar o garantia e as duas instituições eram muito próximas o ex-sócio do garantia Bruno Rocha dono da administradora de recursos Dinamo chegou a ter uma sala na sede do banco americano em Nova York durante 18 meses no início da década de 90 quando os dois bancos ensaiaram uma joint venture apesar das semelhanças de estilo e da proximidade das duas instituições as negociações não prosperaram com a perspectiva de uma onda de privatizações no país outros bancos estrangeiros como também americano Morgan Stanley chegaram a analisar a compra mas foi o suíço Credit Suisse First Boston que finalmente arrematou o garantia no dia 9 de junho de 1998 por 675 milhões de dólares Jorge Paulo jamais se esqueceu dessa data abre aspas foi muito triste aquilo era uma paixão foi construído com o maior carinho e foi suado para burro fecha aspas disse ele anos depois pelo acordo os sócios mais antigos Jorge Paulo Marcel Beto e Cláudio Haddad deixariam o banco imediatamente o trio passaria a se dedicar integralmente a Brama a lojas americanas e a GP Investimentos Haddad se afastou do mercado financeiro para se dedicar à educação e se tornou presidente do INSPER instituição educacional voltada para cursos de graduação e pós-graduação erguida com doações de vários ex-garantia a principal sala de aula do INSPER foi batizada de Jorge Paulo Leman embora tenham ganhado um bocado de dinheiro com a venda estima-se que só Jorge Paulo tem embolsado 200 milhões de dólares passar o garantia para frente trouxe ao trio uma até então desconhecida sensação de fracasso os outros 15 sócios remanescentes deveriam ficar no CSFB por até três anos e pelo menos financeiramente também não tiveram do que reclamar o banco suíço se comprometeu com esse grupo a pagar 300 milhões de dólares desde que determinadas metas fossem atingidas abre aspas o Goldman Sachs pretendia dispensar o que a gente tinha no garantia era um modelo de integração imediata e total com o banco comprador fecha aspas diz Marcelo Medeiros um dos ex-garantia que migraram para o banco suíço abre aspas mas o crédito suíço percebeu que havia mais valor em manter o banco como era e nos deu total autonomia durante três anos fecha aspas as metas as metas estabelecidas pelo crédito suíço para os brasileiros foram alcançadas um ano antes do prazo quatro dos beneficiados Eric Heim Fernando Prado Luiz Alberto Rodrigues e José Ricardo de Paula conhecido no mercado como Ricardinho decidiram comemorar a conquista em grande estilo cada um deles se deu de presente uma Ferrari 360 Modena brinquedinho vendido na época por 330 mil dólares pouco tempo depois já livres das amarras contratuais e com o bolso cheio a maioria dos ex-garantia deixou o crédito suíço apenas quatro sócios decidiram permanecer por mais dois anos Marcelo Medeiros Marcelo Barbará Andrew Schors e Carlos Castanho ainda que quase 15 anos depois da aquisição não exista mais nenhum ex-sócio do garantia no Crédito Suíço a Operação Brasileira do Banco Suíço ainda conta com profissionais que fizeram carreira na instituição criada por Jorge Paulo Lema entre eles estão José Olímpio Pereira um ex-comissionado do garantia que hoje ocupa o posto de presidente do Crédito Suíço e Marcelo Cayate ex-analista atualmente responsável pelas áreas de renda fixa e variável do banco para a América Latina muitas das reportagens publicadas em jornais e revistas na ocasião da venda do garantia concluíam que o fim do banco era o resultado da mudança pela qual o Brasil passava de uma economia fechada para um mundo globalizado e mais competitivo em que as operações locais não tinham fôlego para disputar espaço com gigantes mundiais uma nova era surgia e o banco de Jorge Paulo Lema não conseguiu se adaptar a ela essa análise pode fazer sentido à primeira vista mas ela apenas arranha a verdade o garantia não morreu por causa da globalização nem por conta do acirramento da concorrência o garantia desapareceu porque se deslumbrou com o próprio sucesso porque seus principais sócios se afastaram do negócio e deixaram o barco correr solto porque boa parte da nova geração estava mais interessada em engordar seu patrimônio pessoal do que em perpetuar a instituição vários pilares da cultura que fez do garantia o maior banco de investimentos da época ruíram simplicidade foco dedicação total afirma valorização da sociedade acima de qualquer coisa os princípios que nortearam o surgimento e o crescimento se esfacelaram com o passar dos anos quem matou o garantia foi o próprio garantia pouco depois do fim do garantia Jorge Paulo Lema teve que lidar com outra situação dramática dessa vez no campo pessoal no dia 9 de março de 1999 no caminho de casa para o colégio seus três filhos mais jovens Mark, Lara e Kim então com 7, 6 e 3 anos sofreram uma tentativa de sequestro no trajeto do Jardim Europa onde moravam até a escola graduada no Morumbi um tempra preto fechou o passate prata blindado em que as crianças seguiam dois homens desceram do automóvel e gritaram para que o motorista das crianças José Aureliano dos Santos saísse do carro Aureliano dos Santos desobedeceu e os bandidos começaram a atirar segundo os jornais da época foram disparados 15 tiros com balas de 49 milímetros aquado o motorista tentou dar ré e então notou que o outro veículo o bloqueava atrás foram segundos de pânico as crianças choravam no banco de trás do carro apesar da situação dramática o motorista que havia feito um curso de direção defensiva conseguiu escapar os filhos de Jorge Paulo saíram ilesos mas o motorista foi ferido por duas balas que atravessaram o vidro do carro ao saber do acontecido Jorge Paulo apesar de preocupado manteve a calma depois de se certificar de que os filhos estavam bem foi com o motorista até o 15º distrito policial de São Paulo em seguida as crianças foram para a escola e ele para o trabalho a despeito do drama familiar manteve sua agenda do dia praticamente inalterada abre aspas eu tinha uma reunião marcada com ele e quando cheguei a secretária disse que o Jorge Paulo atrasaria um pouco fecha aspas lembra o executivo Luiz Kaufman que a época acertava seu ingresso na AGP Investimentos abre aspas ele chegou uma hora depois e conduziu a reunião normalmente sem comentar nada do que havia acontecido fecha aspas apesar da aparente frieza Jorge Paulo temia pelo futuro da família no dia seguinte a tentativa de sequestro tomou um avião com a esposa e as três crianças rumo aos Estados Unidos desde então eles nunca mais fixaram residência no Brasil os três filhos mais velhos de Lema de seu primeiro casamento ficaram no país Ana Vitória e Paulo moram no Rio de Janeiro Jorge Felipe em São Paulo embora Jorge Paulo e Suzana mantenham até hoje a casa de São Paulo sua residência oficial fica em Happerswil, Jona nos arredores de Zurich na Suíça lá levam uma vida mais simples para os padrões de um bilionário claro e sem tanta preocupação com segurança abre aspas os filhos dele vão à escola de bicicleta quando Jorge Paulo precisa ir a Zurich pega um trem fecha aspas conta o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso One Trick Pony com a venda do Garantia em 1998 Jorge Paulo Leman teve de estabelecer uma nova rotina de trabalho depois de 27 anos dando expediente no banco que fundara ele agora precisava redefinir seu papel nos investimentos que mantinha com os sócios envolver-se no dia a dia da administração de uma empresa como a Brahma ou a lojas americanas não fazia sentido ele preferiu se instalar no escritório da GP Investimentos a empresa de private equity do trio de ex-banqueiros fundada em 1993 o nome GP vem de garantia partners ironicamente Jorge Paulo continuaria fisicamente muito próximo do banco que acabara de vender as sedes do garantia e da GP estavam ambas localizadas no número 3064 da avenida brigadeiro faria lima em São Paulo o banco no 13º andar e a firma de private equity no piso abaixo apesar da presença de Jorge Paulo no escritório quem comandava o dia a dia da GP era Beto Cicupira foi Beto que 5 anos antes colocou a nova empresa em pé quando a gestora de recursos abriu as portas o mercado de private equity simplesmente não existia no Brasil Beto precisou explicar a investidores e empresários no que afinal consistia a atividade comprar empresas em dificuldades melhorar seus resultados e revendê-las anos depois por um valor mais alto a outros investidores ou por meio de abertura de capital na bolsa de valores para montar o primeiro fundo Beto teve de passar o chapéu no Brasil e no exterior em um ano realizou 40 viagens aos Estados Unidos todas em aviões comerciais uma vez que já tinha os particulares ainda não faziam parte do seu universo ao final da peregrinação tinha levado 500 milhões de dólares 100 milhões vieram dos bolsos de sócios do garantia principalmente do trio de banqueiros para atrair os investidores Beto se valia da experiência que ele e seus sócios haviam acumulado no comando de empresas como Brahma e lojas americanas enquanto a maioria dos fundos estrangeiros de private equity se envolve apenas com os aspectos financeiros das empresas que adquirem no caso do GP a proposta era interferir diretamente na gestão meritocracia controle de custos implacável ambientes administrativos abertos tudo isso seria replicado nas companhias em que a GP aportasse recursos no começo a equipe de Beto não somava mais que meia dúzia de pessoas entre gente que havia feito carreira no garantia como Roberto Thompson e novatos como Antônio Bom Cristiano aos 25 anos bacharel em filosofia política e economia pela Universidade de Oxford Bom Cristiano tinha passagens pelos escritórios de Nova York e Londres do banco de investimentos Salomon Brothers o financista com jeitão de intelectual e gestos contidos havia conhecido o pessoal do garantia em 1990 na época recebeu um convite para trabalhar no banco mas preferiu continuar morando na Europa mesmo depois da recusa Fernando Prado um dos sócios do garantia que o entrevistou na época manteve contato com o jovem em meados de 1992 quando pensou em retornar ao Brasil Bom Cristiano telefonou para Prado avisou que queria voltar mas buscava algo diferente de um banco de investimentos abre aspas fala com o Beto ele está montando uma empresa de private equity fecha aspas disse Prado era exatamente o que Bom Cristiano estava procurando em outubro daquele ano ele conheceu Beto e Thompson num jantar em Londres na casa de Fred Packard também sócio do garantia no dia 2 de janeiro de 1993 o jovem começou a trabalhar como analista na GP a estratégia engendrada por Beto Cicupira mostrava seus melhores resultados quando a GP assumiu o controle das empresas em que investia e despachava algum de seus sócios para tocar a operação foi exatamente esse o roteiro seguido em 1997 quando a GP adquiriu a concessão da malha sul da rede ferroviária federal que deu origem a ALL América Latina Logística mais grave que o prejuízo da companhia na época era a letargia que a dominava era preciso mudar esses números mas antes era necessário transformar sua cultura o escolhido para levar a missão a cabo foi o engenheiro Alexandre Bering um carioca de 1 metro e 92 30 anos praticante de caça submarina e polo aquático o esportista jovem e competitivo vinha se mostrando um talento para os negócios desde que fora recrutado pela GP em 1994 enquanto cursava um MBA em Harvard fisgado pelo discurso de Beto Cicupira e Marcel Telles o imutável papo sobre meritocracia e partnership Bering dispensou uma oportunidade no Goldman Sachs para trabalhar na gestora de Private Equity brasileira abre aspas entre o primeiro e o segundo ano do MBA trabalhei durante o verão no Goldman Sachs quando estava acabando o estágio um diretor veio falar comigo explicar um pouco como poderia ser minha carreira ali dentro ele detalhou o que aconteceria ano a ano quando eu poderia ser promovido como seria a evolução do meu salário eu era tão ansioso tinha 27 anos achei tudo muito devagar se a janela estivesse aberta eu teria me atirado por ela de tanta ansiedade risos plano de carreira meu Deus do céu não queria nada disso aí pensei que se eu não poderia trabalhar no Goldman Sachs porque achava aquilo muito estruturado eu não poderia trabalhar em nenhuma empresa grande naquela época não tinha nada melhor do que o Goldman no mundo foi então que fui apresentado ao Beto e ao Marcel eles estavam fazendo um curso em Harvard e aproveitaram para conhecer os alunos brasileiros do MBA conversamos e eles me chamaram para trabalhar na GP para ganhar um salário que era uma merreca o Beto depois se convenceu a pagar um container para eu trazer as minhas coisas mas foi só topei porque achei os caras muito legais achei que ia aprender uma barbaridade antes do MBA eu tinha sido dono de um pequeno negócio de informática e queria ser dono de alguma coisa de novo antes mesmo de acabar o curso eu já estava trabalhando na GP fecha aspas quando foi destacado para assumir a presidência da ALL sediada em Curitiba Bering argumentou com os controladores da GP que não entendia nada do setor ferroviário para Beto isso não era um problema abre aspas aqui ninguém entende de ferrovias então você está igual a todo mundo além do mais a ideia de comprar a companhia foi sua vai lá e resolve fecha aspas disse o empresário Bering então perguntou o que deveria fazer quando chegasse a empresa Beto repetiu a sugestão que havia dado a Marcel Teles quando o sócio assumiu a Brahma abre aspas durante o primeiro ano você e seu time não façam absolutamente nada que tenha a ver com o negócio façam coisas que exijam apenas bom senso enquanto aprendem como funciona a empresa se vocês fizerem coisas muito ligadas ao negócio propriamente dito há grandes chances de sair bobagem fecha aspas Alexandre Bering seguiu a risca a recomendação enquanto aprendia em campo os detalhes do negócio mensalmente ele embarcava numa locomotiva da ALL para ver de perto como a companhia funcionava tratou de colocar em prática os principais mandamentos da cartilha de gestão da cultura garantia quando chegaram as lojas americanas e a Brahma Beto Cicupira e Marcel Teles fizeram questão de conhecer não apenas os diretores das companhias mas também o pessoal do segundo escalão e até alguns do terceiro nível hierárquico Bering copiou a tática abre aspas era um grupo de quase 100 pessoas e eu pedi que cada um escrevesse numa folha de papel o que via de bom no negócio o que podia mudar e quais as oportunidades depois conversei com cada um separadamente nem que fosse por 20 minutos é impressionante como um troço simples desses faz com que você aprenda sobre quem está na sua frente fecha aspas diz Bering esse exercício deixou claro para o executivo quem tinha visão de negócio e quem estava com vontade de fazer a companhia entrar nos eixos os que não eram nada disso foram devidamente substituídos em pouco tempo os principais objetivos da companhia eram conhecidos por todos palavras como metas e controles antes distantes do repertório da estatal foram rapidamente incorporadas ao vocabulário dos funcionários da LL pelas paredes dos escritórios pipocavam cartazes com o desenho dos 300 funcionários mais graduados o próprio Bering fazia parte da lista de profissionais avaliados publicamente o senso de urgência e a necessidade de controlar custos eram reforçados ao pessoal pela carta do front um boletim mensal escrito pelo presidente da companhia as paredes das salas dos diretores foram derrubadas e os executivos passaram a dividir um único espaço Bering liderava como aprendera com Beto e seus sócios pelo exemplo e novamente a velha fórmula funcionou em quatro anos a geração de caixa foi multiplicada por 18 a empresa voltou ao lucro graças à meritocracia professada parte desse resultado ia direto para o bolso dos melhores funcionários apenas dois anos depois de Bering assumir o comando da ALL cinco milhões de reais foram distribuídos em forma de bônus aos profissionais que bateram suas metas antes de deixar o comando da companhia em dezembro de 2004 Bering cumpriu sua última tarefa escolher e preparar seu sucessor o economista fluminense Bernardo Riz que ingressara na ferrovia em 1998 abre aspas Marcel gosta de usar a expressão one trick pony para explicar o que fazemos fecha aspas diz Bering abre aspas a gente tem só um truque que é colocar gente boa em nosso sistema de gestão para mudar o resultado de uma empresa fecha aspas a limitação do estilo one trick pony é que ele funciona quando profissionais de primeira linha como Bering podem se dedicar aos projetos por longos períodos Jorge Paulo Lehmann percebeu essa restrição tão logo chegou ao escritório da GP abre aspas ele Jorge Paulo dizia que nosso ativo mais valioso era o tempo e que estávamos usando esse ativo muito mal fazendo vários negócios simultaneamente fecha aspas lembra Antônio Bom Cristiano o ex-analista que chegou ao cargo de co-presidente da GP Investimentos em outras palavras Jorge Paulo achava que ali faltava foco e foco sempre foi algo que perseguiu obstinadamente como quando desistiu da carreira de tenista profissional ao notar que nunca estaria entre os dez melhores atletas do mundo abre aspas o ciclo do negócio de private equity é diferente da filosofia dele não dá para você chegar para o investidor que está colocando dinheiro em um fundo e falar que talvez você faça apenas um ou dois investimentos nem que talvez você queira ficar 20 anos em uma empresa não é assim que esse setor funciona o ramo de private equity é ótimo só que ele não bate com os valores de Jorge Paulo e seus sócios fecha aspas diz uma pessoa próxima ao trio foi sobretudo nos primeiros anos da GP que essa diversificação exagerada se manifestou nos anos 90 a gestora comprou aceleradamente empresas de tamanhos origens ramos e perfis muito diferentes de startups de comércio eletrônico a operadoras de telefonia veja o caso do site submarino que surgiu em 1999 no auge do frenesi da internet em maio daquele ano Antônio Bom Cristiano procurou o empresário Jack London fundador da livraria virtual BookNet para comprar o site na época a BookNet não passava de uma empresa recém-nascida com pouco mais de uma dezena de funcionários 34 dias e estimados 5 milhões de dólares depois Bom Cristiano concluiu a aquisição na mesma época e com a mesma velocidade a GP fez outros três investimentos em novatas da internet no site de leilões virtuais local no portal automobilístico WebMotors e no site de agendamento de lembretes elefante porém era na BookNet uma varejista inspirada na Amazon que a gestora de recursos apostava a maioria de suas fichas Bom Cristiano deixou o dia-a-dia da GP da qual já era sócio para se tornar presidente da nova empresa rebatizada Submarino ficou lá por dois anos ergueu centros de distribuição levou-a para outros países da América Latina e transformou o Submarino em uma das mais eficientes companhias de vendas pela internet do Brasil Em novembro de 2006 o Submarino e a Americanas.com controlada pelas lojas americanas e criada como um braço independente de varejo eletrônico em 1999 anunciaram uma fusão para formar a B2W a maior varejista online do país Com a transação a GP saiu completamente do negócio Feitas as contas o retorno sobre o investimento no Submarino foi um sucesso O dinheiro colocado na antiga Bulknet foi multiplicado por 10 No entanto o envolvimento exigido da GP para transformar a aspirante a varejista virtual em uma empresa sólida foi considerado pela gestora de recursos alto demais A experiência com o Submarino acabou por criar uma regra dentro da GP investimentos em startups nunca mais O esforço para participar do leilão de privatização das operadoras de telefonia no Brasil em 1998 também se mostrou desmedido A GP participou do consórcio que arrematou a Tele Norte Leste depois Telemar e Oi por 3,4 bilhões de reais Desde o início o negócio foi marcado pela polêmica Entre os sócios da GP as construtoras Andrade Gutierrez e Inepar o grupo La Fonte da família Gereissati a Macau do empresário Antônio Dias Leite e a Preve não havia ninguém com experiência no setor de telecomunicações O mercado tinha receio de que o consórcio se mostrasse inapto a tocar a companhia Com interesses e culturas muito diferentes o clima entre os sócios da Telemar era para dizer o mínimo belicoso Não raro as reuniões do conselho de administração se transformavam em verdadeiras batalhas Entre os mais de 20 membros do conselho dois eram da GP Beto Cicupira e Fersen Lambranho que a essa altura já havia deixado o comando da lojas americanas para trabalhar na gestora de Private Equity Em agosto de 2000 Fersen assumiu a presidência do conselho de administração da Telemar Era a chance da GP imprimir na operadora de telefonia seu estilo de gestão com metas meritocracia cobrança por resultados A prática porém mostrou que com uma participação acionária inferior a 10% a GP não conseguia vencer a resistência dos outros acionistas Graças principalmente à governança conturbada a Telemar jamais teve o jeitão de uma empresa da GP Em 2008 uma década depois da privatização a GP vendeu sua fatia na operadora O negócio não deixou nenhuma saudade Se a gestora tivesse aplicado os 350 milhões de reais investidos inicialmente no consórcio em um fundo de renda fixa o retorno teria sido maior que o registrado na Telemar Ficou a segunda lição nada de tomar parte de negócios em que a GP não tivesse autonomia para estabelecer sua cultura Nos primeiros tempos da GP nenhum negócio deu tão errado quanto a aquisição da fabricante de produtos de cama mesa e banho Artex em 1993 Sediada em Blumenau interior de Santa Catarina Artex era uma empresa familiar sucateada que vinha de quatro anos consecutivos de prejuízos Para arrumar a casa a GP destacou o executivo Ivens Freitag Ex-Bras Motor Três anos depois da transação com os resultados da Artex ainda andando de lado a GP decidiu firmar uma associação com a Coteminas maior empresa do setor O negócio exigiu a formação de uma holding batizada toalha que previa que a gestão da Artex passasse para as mãos da Coteminas A expectativa da GP era trocar seus 50% de participação na holding por ações da Coteminas até o final de 2001 À medida que o prazo para a venda da fatia da GP na toalha para a Coteminas se aproximava a relação entre as empresas azedava o motivo do desentendimento claro era dinheiro A firma de Private Equity que previa ganhar 80 milhões de reais em ações da Coteminas com a transação percebeu que não receberia coisa alguma Segundo a GP a Coteminas teria deliberadamente gerido a toalha de maneira desastrosa para diminuir os índices usados no cálculo do valor da companhia Josué Cristiano Gomes da Silva presidente da Coteminas rebatia que a fórmula para esse cálculo que constava no acordo de acionistas havia sido criada pela GP Em última análise segundo ele a própria gestora se colocou naquela situação O caso foi parar na justiça e em 2001 assumiu tal proporção que pela primeira vez em sua história a GP decidiu tornar pública a disputa com o sócio O embrólio só terminou no ano seguinte quando a GP desistiu da briga e assumiu a perda O fato de o controlador da Coteminas José Alencar Gomes da Silva pai de Josué ter sido eleito vice-presidente da república certamente pesou na decisão da gestora de abrir mão do investimento Com a compra da Antártica pela Brahma em 1999 Jorge Paulo Marcel e Beto perceberam que era preciso reavaliar seu envolvimento nos demais negócios em que investiam Ficava cada vez mais claro para o trio que a melhor oportunidade de crescimento estava na cervejaria gastar tempo e energia em empreendimentos menos promissores era puro desperdício Paralelamente havia uma nova geração na GP Investimentos que começava a pressionar para aumentar sua participação na companhia Parecia a combinação perfeita Na filosofia de Jorge Paulo e seus sócios quem está em cima não pode impedir o crescimento de quem está embaixo Caso contrário toda a pregação da meritocracia cai por terra A regra vale inclusive para o próprio trio Abre aspas Eles têm essa capacidade rara de abrir mão das coisas quando é preciso Fecha aspas Diz Fersen Lambranho Em 2001 foi dada a largada na transição do comando da primeira para a segunda geração Os sócios antigos mais afetados pela mudança foram Beto Cicupira e Roberto Thompson envolvidos diretamente na administração da gestora de recursos desde sua criação Abre aspas Havia uma reunião às segundas-feiras em que se falava sobre todos os negócios e dela o Jorge Paulo e o Marcel participavam Tudo o mais era com o Beto Fecha aspas Diz Carlos Medeiros ex-sócio da GP Medeiros deixou a gestora em janeiro de 2012 para se dedicar exclusivamente à presidência da BR Malls empresa que se transformou na maior administradora de shopping centers do país durante o período em que foi controlada pela GP de 2006 a 2010 Ainda com o controle do capital da GP os fundadores decidiram que o dia a dia passaria a ser tocado por Antônio Bom Cristiano e Fersen Lambranho num regime de cogestão Dividir o poder em geral não é uma tarefa das mais simples No caso de Bom Cristiano e Fersen dois sujeitos com temperamentos bastante diferentes houve quem duvidasse que a fórmula criada pelos fundadores da GP funcionaria Bom Cristiano é conhecido pelos modos diplomáticos e pelo bom trânsito na comunidade financeira internacional Anos atrás foi escolhido pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 100 líderes do futuro frio raramente eleva o tom de voz ou se exaspera numa discussão é maratonista e há pouco tempo construiu uma casa de veraneio em Capri sul da Itália para onde costuma viajar com a mulher e os filhos Fersen é um carioca que costuma intimidar seus interlocutores fala duro e sua voz grave pode ser ouvida à distância gosta de conhecer em detalhes as operações das empresas em que investe e não economiza sola de sapato para caçar boas oportunidades casado com sua namorada dos tempos da faculdade e pai de dois filhos ele apurou o gosto por artes plásticas e se tornou colecionador de pinturas do modernismo brasileiro Apesar das diferenças de temperamento Fersen e Bom Cristiano comungam dos mesmos princípios de Beto Cicupira e seus sócios e a gestão compartilhada começou a trazer resultados Dois anos depois de assumir o comando da GP a dupla procurou os fundadores para pleitear uma nova reavaliação da participação acionária Abre aspas Propusemos que nós dois e os demais funcionários que estavam 100% do tempo dedicados ao negócio iríamos comprar metade da empresa pagando em um prazo máximo de quatro anos Fecha aspas O cálculo do montante a ser pago se baseou no valor patrimonial da companhia Em cerca de um ano a dívida estava quitada e os sócios mais jovens puderam comprar o resto da participação dos fundadores Roberto Thompson permaneceu algum tempo no conselho de administração mas logo todos os laços formais de ingerência foram cortados Sob o comando de Bom Cristiano e Fersen a GP atingiu seus melhores momentos e se consolidou como a maior empresa de private equity da América Latina Investimentos como feito na CEMAR empresa de energia do estado do Maranhão tiveram um espantoso retorno de 35 vezes o capital inicial alocado assim como garantia era o mais invejado banco de investimentos das décadas de 80 e 90 a GP se tornou a mais celebrada gestora de recursos de terceiros do país na maior parte dos anos 2000 ao longo de sua história investiu mais de 5 bilhões de dólares na aquisição de 51 empresas e em boa parte delas atuou como uma espécie de difusora em larga escala dos princípios empresariais estabelecidos por Jorge Paulo Marcel e Beto ainda nos tempos do garantia abre aspas essa nova gestão está indo além dos fundadores em termos de agressividade e cultura fecha aspas disse Marcel Teles durante uma palestra em São Paulo em 2008 a fase de crescimento acelerado em que a GP brilhava praticamente sozinha no setor de private equity brasileiro ficou para trás em primeiro lugar porque a concorrência aumentou fundos internacionais como Carlyle Advent e General Atlantic e nacionais como a 20 de Gilberto Sayão Gávea de Armínio Fraga e BTG Pactual de André Esteves passaram a atuar com força no Brasil além disso a gestora cometeu uma série de equívocos em seus investimentos na ânsia de aproveitar o dinheiro que tinha nos fundos fechou muitos negócios simultaneamente e nem sempre tinha sócios que pudessem assumir o comando das empresas compradas algumas dessas tacadas se mostraram tão desastradas que arranharam a reputação da firma foi o que aconteceu com a empresa de implantes dentários Imbra adquirida em 2008 nem mesmo a injeção de 140 milhões de dólares feita pela GP na companhia foi capaz de tornar a operação viável dois anos após a aquisição a gestora desistiu do negócio e assumiu o prejuízo vendeu a Imbra pelo valor simbólico de um dólar para o obscuro grupo Arbaite três meses depois o Arbaite pediu a falência da empresa que acabara de comprar o desfecho foi um duro golpe na imagem da GP abre aspas todo o sucesso que a GP teve a partir de 2004 deixou o pessoal de lá arrogante fecha aspas diz um executivo do setor abre aspas eles começaram a agir como se fossem invencíveis e não tivessem competidores mas descobriram da pior forma possível que também podiam errar fecha aspas o tropeço acendeu a luz amarela na gestora abre aspas foi um bom alerta fecha aspas reconhece bom cristiano abre aspas estamos aqui de novo fazendo negócios mas com muito rigor disciplina cuidado foco e calma para evitar erros fecha aspas um novo susto ainda estaria por vir em fevereiro de 2013 a LBR empresa do setor lácteo controlada pela GP entrou com um pedido de recuperação judicial criada em 2011 com a fusão da leite bom e da bom gosto e com maciço apoio financeiro do BNDES a LBR tinha inicialmente a pretensão de ser a campeã nacional do leite mate o concorrente pelo caixa na história do capitalismo brasileiro poucas disputas foram tão ferrenhas quanto a travada por Brahma e Antártica na década de 90 as duas maiores empresas do mercado cervejeiro do país se engalfinhavam pública e ferozmente pela liderança mais que uma guerra entre produtos o que diferenciava as companhias era seu estilo de gestão a Brahma comandada pela turma do garantia seguia uma cartilha que pregava a informalidade no ambiente de trabalho a meritocracia e a busca contínua por melhores resultados a Antártica controlada pela fundação Zerrener era o oposto com sua diretoria formada por homens mais velhos e engravatados que só tomavam decisões por consenso em meados dos anos 90 cada uma detinha cerca de 30% de participação de mercado uma representava o maior obstáculo ao crescimento da outra abre aspas as duas empresas competiam dia e noite se matavam para ganhar mercado fecha aspas disse Marcel Teles tempos atrás sobre essa fase deixar a rival ganhar terreno era algo impensável para o pessoal da Brahma como se falava pelos corredores da cervejaria abre aspas lugar de pinguim e na geladeira fecha aspas numa irônica alusão a ave que ilustra o rótulo da Antártica a artilharia para derrubar a concorrente era pesada a batalha começou silenciosa com a busca da Brahma por tornar seu processo de fabricação e distribuição mais eficiente e ganhou voz com a contratação em 1990 de Eduardo Fischer presidente da agência Fischer Justus hoje Fischer & Friends aos 30 e poucos anos o publicitário deu início ao que ficaria conhecido como a guerra das cervejas ele encomendou uma pesquisa para saber como os brasileiros costumavam pedir cerveja nos bares do país as respostas dos consumidores foram gravadas em vídeo e Fischer se debruçou sobre as imagens percebeu que boa parte dos entrevistados levantava o dedo indicador para mostrar aos garçons que queria mais uma gelada era um gesto simples direto reconhecido nacionalmente nascia ali o mote para ser um novo cliente a Brahma agora era número um apoiado no slogan Fischer fez o diabo em 1991 criou o camarote da Brahma um espaço super badalado para que beldades artistas políticos e empresários pudessem assistir com toda a mordomia aos desfiles das escolas de samba cariocas no sambódromo a grande sacada foi tornar o uso da camiseta com o logotipo da Brahma obrigatório para todos os convidados qualquer celebridade fotografada para jornais e revistas ou que concedesse entrevistas para emissoras de tv acabava por fazer propaganda da cervejaria ainda que involuntariamente e de graça o camarote da Brahma virou o lugar para ser frequentado no carnaval seus convites se tornaram objeto de desejo quem não se encaixasse no perfil exigido para frequentar o espaço era sumariamente vetado ainda que fosse próximo dos donos da cervejaria foi o que aconteceu certa vez com Robert Cooper sobrinho de Jorge Paulo e seu frequente companheiro nas quadras de tênis Cooper perguntou ao tio se poderia conhecer o camarote a resposta do empresário ainda que bem humorada foi desconcertante abre aspas aquilo é um negócio os convites são para quem me ajuda a ganhar dinheiro gente famosa e mulheres bonitas em qual categoria você está fecha aspas Cooper teve que assistir ao desfile das escolas de samba pela televisão na Copa do Mundo de 1994 a campanha publicitária de Fischer alcançou um de seus momentos mais geniais a Brahma não patrocinava a seleção brasileira nem havia comprado cotas de patrocínio da Globo e da Bandeirantes as emissoras que transmitiam jogos as redes de TV estavam acertadas com a Kaiser e a Antártica respectivamente mesmo assim foi a marca que mais chamou a atenção dos torcedores a usar táticas do chamado marketing de emboscada já nos jogos amistosos que antecederam a competição a principal delas foi distribuir material publicitário para o público nos estádios com as imagens da número 1 uma reportagem da revista Veja revelou o resultado dessa estratégia de guerrilha na partida que a seleção brasileira disputou contra o Paris Saint-Germain em abril na preparação para a Copa a Brahma apareceu 34 minutos e 46 segundos ao longo da transmissão enquanto a Kaiser foi exposta por 1 minuto e 41 segundos abre aspas o dedo resume uma das mais agressivas ou talvez a mais agressiva campanhas publicitárias que o Brasil já conheceu a mais ambiciosa mais abrangente nos espaços que ocupa e mais polêmica fecha aspas afirmou a publicação a Antártica se esforçava para barrar o avanço da concorrente mas a luta era desigual a cervejaria paulista era mais lenta e cautelosa o publicitário Nizam Guanais à época na DM9 agência responsável pela conta da Antártica conta como foi essa fase abre aspas a minha primeira experiência com eles Marcel Teles e seus sócios foi proctológica foi por trás entendeu eu senti o bafo competir contra eles foi complicadíssimo era um rolo compressor e sabe por quê porque os caras tinham tecnologia ciência disciplina como eles já tinham desenvolvido essa capacidade de atrair e desenvolver as pessoas podiam contar com os melhores cérebros e o Marcel estava ali o tempo todo segurando as rédeas eles conseguiam tomar decisões muito rápido em uma velocidade diferente da Antártica fecha aspas organizar camarotes badalados no carnaval carioca era importante fazer a torcida levantar o dedo nos estádios era importante patrocinar mega shows de estrelas da MPB como a Brahma fez com João Gilberto em 1991 era importante mas nem todas essas iniciativas somadas seriam capazes de vergar a Antártica abre aspas Jorge Paulo dizia que a única forma de se matar um concorrente é pelo caixa fecha aspas lembra Magin Rodrigues ex-diretor-geral da Brahma abre aspas a empresa precisa ter o melhor marketing o melhor produto as melhores pessoas tudo isso é maravilhoso mas se você quiser liquidar o seu concorrente precisa ir ao caixa dele quando ele não tiver mais dinheiro para nada estará morto fecha aspas o jogo precisava ficar mais pesado na segunda metade dos anos 90 a Brahma começou a estruturar um sistema de vendas capaz de analisar os dados de todos os seus clientes não por estado ou cidade mas por cada um dos seus milhares de pontos de venda assim conseguia saber exatamente quanto cada bar ou supermercado comercializava e com que margem de lucro Magin explica o impacto da iniciativa abre aspas deixamos de jogar bombas atômicas gastando uma baba de dinheiro para tentar crescer em alguns mercados e passamos a atirar no branco do olho com muito mais precisão os vendedores começaram a saber tudo sobre cada um dos seus clientes quanto vendiam quanto tinham de estoque era um sistema que inicialmente custava mais porque exigia um número 20% 30% maior de vendedores mas que trazia um resultado absurdo até então o vendedor estava acostumado a encostar no balcão do bar e perguntar seu Manuel quantas caixas vai querer hoje isso acabou ele agora chegava sabendo exatamente o que o cliente precisava comprar e quanto ele precisava deixar de margem de contribuição para a companhia como tinha autonomia para negociar bonificações e condições de pagamento o cara se virava para bater a meta fecha aspas foi Carlos Brito então diretor de vendas da Brama quem colocou esse sistema de pé Brito era uma estrela em ascensão na companhia seu primeiro contato com a cultura de Jorge Paulo Lema e seus sócios se dera muito tempo antes nascido em uma família de classe média alta ele estudou no colégio Santo Inácio e fez engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro seu primeiro emprego depois de formado foi na Mercedes-Benz logo chamou a atenção dos chefes e foi transferido para a matriz onde pôde exercitar as lições de alemão que aprendeu na adolescência sua mãe achava que só a fluência em inglês não seria suficiente para turbinar a carreira do filho em seguida deixou a Mercedes e foi contratado pela área de robótica da subsidiária brasileira da Shell na nova empresa foi incentivado por dois amigos a cursar um MBA no exterior tentou em Stanford e Wharton duas das mais prestigiadas instituições americanas foi aprovado em ambas mas escolheu a primeira considerada na época a melhor do mundo ele seria o único brasileiro daquela turma só havia um problema Brito não tinha dinheiro para bancar o curso e precisava encontrar um patrocinador seu primeiro impulso foi tentar um financiamento na própria Shell não conseguiu a empresa argumentou que no passado tinha feito esse tipo de empréstimo a funcionários mas que depois de terminar o curso eles não voltaram ao trabalho e por isso a política fora suspensa Brito precisava buscar uma alternativa e se lembrou do nome de Jorge Paulo Leman embora não o conhecesse sabia que o banqueiro um entusiasta da educação ajudava a financiar os estudos do pessoal do garantia no exterior será que bancaria alguém que não fosse do banco Brito achou que valia a pena arriscar pediu o contato de Jorge Paulo a um conhecido que trabalhava em uma corretora carioca o banqueiro topou recebê-lo por uma hora Brito chegou para a entrevista todo embecado terno gravata sapato engraxado nada menos garantia que o visual arrumadinho nada menos garantia que o visual arrumadinho levou um currículo para entregar ao banqueiro mas Jorge Paulo disse que não era necessário ele preferia conversar com o jovem e depois confirmar com conhecidos da Shell se Brito era realmente talentoso Jorge Paulo perguntou sobre os estudos o trabalho e o que planejava para o futuro quando o tempo acabou os dois se despediram sem que Brito tivesse certeza de que falaria com o empresário novamente dias depois recebeu um telefonema enquanto dava expediente na Shell do outro lado da linha estava Jorge Paulo Brito falei com o pessoal que eu conheço na Shell e de fato você está indo bem passa aqui que eu vou te dar a bolsa e vou te pagar o primeiro ano integral Jorge mas como eu vou te pagar isso de volta eu não tenho esse dinheiro 22 mil dólares na época depois a gente discute isso eu só quero que você me prometa três coisas a primeira é que você vai me manter informado eu quero saber como está indo o curso se você ler um artigo interessante sobre finanças me manda a segunda coisa é que se você puder deve ajudar alguém no futuro do mesmo jeito que estou te ajudando agora e a terceira quando você acabar o curso antes de aceitar qualquer trabalho venha falar com a gente no dia seguinte Brito foi até o garantia acertar os detalhes da bolsa Jorge Paulo chamou um funcionário do departamento jurídico e pediu que ele trouxesse um contrato referente ao empréstimo abre aspas o papel só dizia que eu tinha que estudar e se desistisse do curso precisaria devolver o dinheiro fecha aspas lembra Brito antes de embarcar para Stanford o jovem pediu demissão da Shell e passou duas semanas no garantia era um mundo muito diferente do que ele conhecia até então habituado ao universo das grandes corporações lento e hierarquizado sobretudo para quem trabalha em subsidiárias ele se deparou com um ambiente meritocrático e informal onde as decisões eram tomadas rapidamente conheceu Marcel e Beto adorou tudo aquilo Brito cumpriu as três promessas feitas ao banqueiro mensalmente enviava a Jorge Paulo uma carta relatando o que estava fazendo e qual tinha sido seu desempenho em trabalhos e provas em geral anexava cópias de artigos acadêmicos ou matérias que pudessem interessá-lo abre aspas ele nunca me escreveu mas sempre me ligava depois que recebia as cartas fecha aspas afirma Brito quando terminou o MBA tinha uma oferta da consultoria McKinsey onde fizeram estágio durante o verão seu pacote de remuneração no primeiro ano chegaria a 90 mil dólares antes de aceitar telefonou para Jorge Paulo como combinado o banqueiro disse que gostaria de contratá-lo para trabalhar no garantia ou em um grande negócio que estava sendo fechado mas que ele ainda não podia revelar o salário que o carioca oferecia era de 20 mil dólares com muito custo Jorge Paulo e Fernando Prado o outro sócio com quem Brito negociava sua contratação concordaram em pagar mais 5 mil dólares para bancar a mudança embora financeiramente parecesse um desatino a oferta da McKinsey uma das empregadoras mais disputadas do mundo era quase quatro vezes maior Brito preferiu retornar ao Brasil ficou no garantia alguns meses até que o banco comprou a Brama ao lado de Marcel Teles Magin Rodrigues e Luiz Cláudio Nascimento Brito fez parte do quarteto que assumiu o comando da cervejaria logo após a aquisição passou por diversas áreas da companhia muitas vezes sem estar pronto para assumi-las nos anos 90 por exemplo foi promovido a gerente da fábrica de Agudos no estado de São Paulo argumentou com Marcel Teles que ele não entendia nada do processo de fabricação de cerveja abre aspas esquece isso você nunca vai ser mestre cervejeiro eu também não entendo nada disso vai lá e se cerca de gente boa que vai dar certo fecha aspas respondeu Marcel Brito seguiu a orientação e resignado se mudou para o interior paulista ele sabia que não podia recusar o convite na Brahma assim como acontecia antes no garantia as missões deveriam ser sempre cumpridas o patrocínio aos estudos de Brito foi o embrião da fundação estudar organização não governamental criada por Jorge Paulo em 1991 para financiar os estudos de jovens em instituições de primeira linha foi por meio da fundação que Brito cumpriu a última parte de sua promessa ao banqueiro ajudar financeiramente jovens talentosos a cursar instituições de ensino de qualidade nos mais de 20 anos de história da estudar Carlos Brito se tornou um de seus maiores contribuidores vender mais graças ao sistema inteligente criado por Brito era ótimo o problema era que apesar daquele incentivo os resultados da Brahma estavam patinando logo no início de 1998 Magin Rodrigues percebeu que dificilmente as metas seriam batidas o bônus do pessoal estava em risco se o problema da companhia não estava nas receitas só podia estar nas despesas Magin passou um pente fino nas contas e teve um choque ao perceber quanto a companhia gastava com itens como transporte viagens e alimentação aqueles números precisavam ser urgentemente reduzidos Magin e Marcel chamaram ao escritório da Brahma o professor Vicente Falcone e o argentino Gustavo Pierini um ex-consultor da McKinsey e ex-associado da GP Investimentos Pierini havia aberto recentemente sua própria consultoria a grados abre aspas havia uma dúvida na época se o melhor era criar um programa interno de redução de custos ou chamar o Claudio Galeazzi executivo que comandaram a reestruturação na lojas americanas anos antes fecha aspas diz Falcone depois de muita conversa Marcel e Magin optaram pela solução caseira Pierini e Falcone buscaram inspiração em programas de redução de custos já conhecidos no exterior e criaram uma versão adaptada à realidade da cervejaria surgia o orçamento base zero conhecido simplesmente como OBZ um programa radical de controle de custos que prevê a revisão anual integral de todas as despesas da companhia e não só dos aumentos que ocorrem de um ano para outro a partir daquele momento qualquer custo de insumos a viagens de uso de celulares a compra de material de informática teria de obedecer as novas regras o lançamento do programa para o qual foram convocados todos os executivos da cervejaria aconteceu na academia militar das agulhas negras em resende interior do rio de janeiro a escolha não foi casual abre aspas era para dar o tom de como seria o jogo dali para frente não haveria moleza fecha aspas lembra falcone mas ginha explicou para o pessoal como seria o programa as regras o calendário de reuniões para apresentação dos resultados a importância de todos ali se envolverem diretamente com o controle de gastos o obz avisou magin seria colocado em prática a partir de 1º de janeiro de 1999 apesar de toda a preparação o início do programa como recorda falcone foi complicado abre aspas na reunião de fevereiro magin avisou que estava com um problema o diretor regional do rio de janeiro não havia executado uma das recomendações reduzir o número de carros alugados de 17 para 5 era pura indisciplina nas empresas as pessoas desenvolvem um certo cinismo ao longo dos anos porque se acostumam ao fato de que as metas não serão cobradas além desse caso com o diretor magin contou que 5 gerentes não estavam batendo suas metas e se recusavam a fazer os relatórios perguntou o que devia fazer com os caras bom eles tinham sido avisados verbalmente e por escrito das regras e não queriam cumpri-las só havia uma coisa a fazer mandar esse pessoal embora se você quer mudar uma cultura e encontra resistência sinto muito os 5 gerentes foram demitidos naquele mesmo dia o diretor regional escapou porque se aposentaria no mês seguinte foi uma atitude importante mostrou para a empresa que as coisas tinham realmente mudado do mês de março em diante todas as metas foram batidas criou-se uma cultura de execução que foi transformadora para a história da companhia fecha aspas magin estava certo o ano de 1998 foi o primeiro sem distribuição de bônus na brama desde que o pessoal do garantia assumiu a gestão embora a empresa tenha registrado lucro as metas não foram batidas em março do ano seguinte mês em que a companhia distribuiria remuneração variável nenhum funcionário recebeu coisa alguma nem mesmo magin nem mesmo marcel as regras da meritocracia eram implacáveis e quem estava acostumado a ganhar até 18 salários extras pelo bom desempenho teve que se conformar em ficar amíngua no período de resultados medianos perder os bônus foi mais um estímulo para que o pessoal encampasse o obz e se dedicasse a reduzir os custos da empresa São Paulo e Corinthians no mesmo time a máquina azeitada da brama começava a fazer estragos na Antártica o lucro da cervejaria paulista que alcançara 161 milhões de reais em 1995 caíra para quase um terço 64 milhões de reais em 1998 a participação de mercado de sua principal marca a própria Antártica somava 22% enquanto Brahma e Skol juntas totalizavam 49% no duelo de marketing vendas e distribuição entre as duas maiores fabricantes de cerveja do país a Brahma estava ganhando com folga era hora de Marcel Teles e seu time liquidarem a fatura a arquitetura do negócio que mudaria a cara do mercado cervejeiro brasileiro e criaria uma das maiores companhias do país começou a ser esboçada numa noite de sexta-feira no início de maio de 1999 Marcel e Margin Rodrigues ainda davam um expediente na sede da Brahma eles conversavam sobre o futuro da companhia quando o papo chegou ao seguinte ponto Marcel vamos comprar a Antártica tá louco Margin eles não tem mais gás estão ferrados como é que você sabe não vou te dizer como mas eu sei será bom não custa conversar com eles vou ligar para o Vitório de Marque diretor-geral da Antártica amanhã Vitório de Marque havia se tornado principal executivo da Antártica em 1998 depois de um período bizarro em que o comando da cervejaria era alternado semanalmente entre os membros do conselho de administração ainda que estivessem à frente de companhias rivais ele e Marcel costumavam se encontrar de tempos em tempos para conversar sobre o mercado de Marque não se surpreendeu portanto quando Marcel telefonou no final de semana para convidá-lo para um almoço na segunda-feira seguinte escolheram um local público o restaurante Gero situado nos jardins em São Paulo durante a refeição Marcel lançou a ideia abre aspas Vitório não é hora de a gente se juntar o mundo está se globalizando os caras estão entrando aqui fecha aspas os caras a que Marcel se referia eram principalmente as americanas Anheuser-Busch que chegou a deter uma participação de 5% da Antártica e Miller com quem a Brahma havia feito uma associação para a distribuição de seus produtos no Brasil outras gigantes como a sul-africana Sabe e a holandesa Heineken também estavam de olho nos consumidores brasileiros não era exatamente a primeira vez que a Brahma sugeria algo desse tipo para a Antártica no final de 1998 Magin chegou a abordar De Marque mas o diretor da cervejaria paulista desconversou dessa vez com o agravamento da situação da Antártica sua reação foi diferente De Marque disse que debateria a proposta com o conselho da cervejaria no dia seguinte telefonou para Marcel e avisou que os conselheiros estavam dispostos a discutir a proposta Meses antes de abordar a Antártica a Brahma havia chegado muito perto de comprar a colombiana Bavária O negócio empacou porque as partes não chegaram a um consenso em relação ao preço Depois de muita negociação a Brahma ofereceu aos colombianos 1,8 bilhão de dólares pela cervejaria 500 milhões no ato e o restante no futuro com a ajuda da geração de caixa da companhia O pessoal da Bavária pedia mais 2,2 bilhões de dólares e um prazo mais curto para o pagamento Marcel Teles queria muito concluir aquela transação Pensou consultou os sócios discutiu o assunto com o Margin Rodrigues concluiu que o preço estava alto demais e as condições de pagamento poderiam estrangular o caixa da Brahma Acabou por abortar a operação Embora frustrante no momento a decisão se mostrou providencial Se tivesse arrematado a Bavária a Brahma não teria como partir para cima da Antártica pelo menos não naquele momento Com o sinal verde do Conselho de Administração da Cervejaria Paulista Marcel procurou o advogado Paulo Aragão sócio do escritório BMA para ajudá-lo a estruturar a proposta Aragão é um sujeito de fala pausada raciocínio cristalino e tom ligeiramente professoral Havia anos que se tornara próximo de Marcel e seus sócios Nos anos 80 ele havia ajudado Beto Sicupira a montar o programa de remuneração variável da lojas americanas Na década seguinte foi sócio da GP Investimentos Fazia tempo que Aragão estava a par das ambições do trio de transformar a Brahma em uma cervejaria com alcance global Em 1994 numa viagem aos Estados Unidos com Beto Sicupira e Roberto Thompson ele marcou uma conversa com advogados da Scaden Arps Slate Megger and Flom uma das mais prestigiadas bancas do mundo Logo no início da reunião Beto perguntou aos americanos como ele poderia comprar a Anheuser-Busch Os advogados da Scaden como é de se imaginar ficaram perplexos Abre aspas Era como se a gente estivesse dizendo que queria comprar a Basílica de São Pedro Fecha aspas Lembra Aragão aos risos Educadamente em poucos segundos os americanos mudaram de assunto Cinco anos depois daquele episódio o aparente delírio de Beto começava a tomar forma O projeto Sonho como foi batizado o plano de compra da Antártica seria o primeiro passo para fazer da Brahma a maior cervejaria do mundo Para chegar lá os controladores da empresa deveriam superar uma série de obstáculos O primeiro convencer os acionistas da Antártica a vender a companhia Além de chegar a um valor que acomodasse os interesses das duas partes a Brahma teria de se mostrar hábil o suficiente para não ferir suscetibilidades O negócio deveria ser anunciado como uma fusão e não como uma aquisição o que de fato era Na Ambev ninguém se refere à operação como uma compra Depois seria necessário provar aos órgãos reguladores que a criação da super cervejaria não implicaria monopólio Finalmente os funcionários das duas cervejarias precisavam entender que a guerra acabava ali Havia tanta rivalidade que os empregados da Brahma eram proibidos de consumir produtos da Antártica até mesmo dentro de casa Abre aspas Era como juntar o São Paulo e o Corinthians para fazer um time só Fecha aspas Diz Aragão O processo de negociação foi rápido e restrito a poucas pessoas Quase todas as reuniões aconteceram no escritório da GP Investimentos Pelo lado da Brahma havia quatro interlocutores-chave Roberto Thompson o negociador Paulo Aragão responsável por estabelecer as bases jurídicas do acordo Adilson Miguel diretor de revendas da Brahma e João Castro Neves um talentoso gerente de planejamento da cervejaria Os dois últimos foram escalados para mergulhar nos detalhes da operação da Antártica e avaliar as sinergias com a Brahma Mas Jim Rodrigues o diretor-geral da Brahma não se envolveu no processo Marcel preferiu que continuasse tocando o dia-a-dia da cervejaria para que ela não saísse dos trilhos durante a negociação Castro Neves na época com 32 anos era o mais novo da turma A primeira vez que ouviu o nome de Jorge Paulo Leman foi ainda na adolescência Carioca e praticante de tênis chegou a ganhar alguns campeonatos no Rio de Janeiro Castro Neves soube aos 13 anos que Jorge Paulo patrocinava um torneio juvenil o vencedor ganharia a oportunidade de participar do Orange Ball nos Estados Unidos abre aspas eu não sabia direito quem ele era mas achava bacana um cara que apoiava um campeonato desses fecha aspas lembra o executivo anos depois já formado em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro ele procurou Jorge Paulo Leman para pedir outro tipo de patrocínio Castro Neves foi aprovado no MBA da Universidade de Illinois em Chicago mas não tinha como bancar os estudos Jorge Paulo gostou do garoto que se tornou um dos primeiros beneficiados da fundação estudar com uma bolsa de 20 mil dólares em 1996 recebeu uma proposta para trabalhar na Brahma na última entrevista antes de ser contratado Castro Neves perguntou a Marcel Teles se havia chance de a cervejaria ser vendida para Miller depois da associação das duas em 1994 os rumores de uma eventual venda da empresa brasileira se multiplicaram abre aspas temos zero interesse em vender a gente acabou de comprar esse negócio e vê isso como algo de super longo prazo fecha aspas disse Marcel e acrescentou abre aspas eu acho que um CEO tem um prazo na função já estou aqui há seis anos devo ter mais uns quatro depois eu tenho que dar espaço para outra pessoa para novas ideias a não ser sei lá que a gente compre a Budweiser principal marca da Anheuser Busch fecha aspas Castro Neves achou a declaração um tanto maluca mas avaliou que teria oportunidade de crescer na companhia decidiu aceitar o convite foi o início de uma trajetória que o tornaria o principal executivo da cervejaria em 2008 em 1º de julho de 1999 45 dias depois de dar o pontapé inicial no projeto sonho Brahma e Antártica anunciaram a criação da American Beverage Company a Ambev a divulgação prevista inicialmente para 7 de julho teve de ser antecipada porque os papéis da Brahma começaram a subir de forma anormal na bolsa de valores no dia 28 de junho uma jornalista chegou a telefonar para a Antártica para checar se os rumores da venda da cervejaria para a rival Brahma procediam por meio de sua assessoria de imprensa a Antártica negou o boato por pouco uma atrapalhada de Carlos Brito não colocou o anúncio em risco 72 horas antes de comunicar a operação ao mercado a companhia deveria informar o CAD o Conselho Administrativo de Defesa Econômica Brito era o responsável por enviar o documento por fax por descuido mandou o material para o número errado quando se deu conta da bobagem tratou de consertar o estrago antes que o destinatário divulgasse a informação ainda confidencial na reta final advogados banqueiros os principais interlocutores da Brahma e o publicitário Mauro Sales contratado para estruturar a divulgação do negócio quase não deixaram o Worm Room sala de guerra montada na sede da GP Marcel e Beto coordenavam a equipe de perto Jorge Paulo Lema acompanhava por telefone dos Estados Unidos o arranjo final previu uma troca de ações entre as empresas Jorge Paulo Marcel e Beto ficaram com 18,77% do capital total da nova empresa e 46,08% do capital votante e a fundação Zé Renner com 10,44% do total e 22,67% das ações com direito a voto cada uma das partes indicaria metade dos membros do conselho de administração da nova cervejaria o acordo entre as duas companhias foi assinado na sala da GP com a presença de não mais que uma dúzia de pessoas e sem muita festa abre aspas a gente é ruim de comemorar fecha aspas diz Roberto Thompson abre aspas só teve um brinde e foram todos dormir fecha aspas estava concluído aquele que até então era o maior negócio já realizado entre duas empresas brasileiras faltava divulgar a transação uma coletiva de imprensa foi convocada na sede da antártica dois porta-vozes Marcel Telles e Vitório De Marque atenderiam os jornalistas na véspera os dois haviam viajado a Brasília a fim de informar o presidente Fernando Henrique Cardoso do negócio diplomaticamente Marcel fazia o possível para aparecer menos que De Marque na entrevista buscar os holofotes nunca fez parte de sua personalidade a partir daquele momento Marcel e De Marque seriam co-presidentes do conselho de administração da nova companhia com a Ambev o Brasil entrava no jogo das grandes consolidações um movimento que ganhava terreno rapidamente no exterior a nova empresa a quinta maior fabricante de cerveja do planeta nascia com números impressionantes 10 bilhões de reais de faturamento anual 17 mil funcionários 73% de participação no mercado de cervejas e 19% no de refrigerantes apesar do clima de lua de mel tão comum em anúncios desse tipo a Ambev representava a soma improvável de duas empresas que se digladearam por anos com estilos de gestão completamente díspares na coletiva de imprensa essas diferenças ficaram evidentes até mesmo no guarda-roupa dos porta-vozes Marcel Telles chamado pelos jornalistas pelo primeiro nome vestia calça e camisa jeans paletó e sapatos esportivos de marque mais conhecido como doutor vitório usava seu uniforme habitual terno camisa social e gravata para os funcionários da brama e da antártica na integração que vinha pela frente unificar o visual seria o menor dos problemas a suposta fusão traria a reboque todos os traumas inerentes a esse tipo de movimento choque de culturas demissões pressão por resultados não era difícil imaginar que lado levaria a melhor a primeira batalha fechar o acordo com a antártica estava ganha agora era preciso aprovar o negócio junto aos órgãos de defesa da concorrência mostrar ao Cade que deter mais de 70% do mercado não implicava monopólio nem traria prejuízo aos consumidores era uma tarefa particularmente árdua o principal interlocutor da Ambev no governo era Vitório de Marque um economista de gestos controlados tom monocórdio e habituado a transitar em Brasília durante nove meses período entre o anúncio da transação e sua aprovação pelo governo de Marque praticamente morou na capital federal ele se mantinha ocupado em reuniões com parlamentares e técnicos do governo para explicar os detalhes do negócio abre aspas o grau de concentração que a fusão gerou exigiu um enorme esforço para demonstrar às autoridades em especial ao Cade as vantagens que o negócio acarretaria fecha aspas comenta de Marque para reunir argumentos convincentes de Marque contava com uma equipe de quase 30 pessoas entre elas advogados renomados como Sérgio Bermudes Ariosvaldo Matos Filho e Paulo Aragão João Castro Neves que até o anúncio estiver envolvido com a análise das sinergias entre as cervejarias agora viajava para Londres Bélgica e Estados Unidos a fim de conversar com renomados especialistas em fusões e aquisições abre aspas um dos nossos advogados falou que o processo seria cabeludo então para mim ficou claro que era preciso falar com os maiores entendidos em legislação antitruste do mundo fecha aspas lembra Castro Neves a vida dos executivos da Ambev se tornou especialmente árdua graças à ação da Kaiser na época controlada por engarrafadores da Coca-Cola a terceira maior cervejaria do Brasil se opôs publicamente ao negócio o executivo Humberto Pandolfo presidente da Kaiser não poupava tempo e dinheiro para tentar solapar os planos da nova concorrente sob sua orientação a Kaiser produziu um dossiê que previa um cataclismo para o setor cervejeiro segundo o estudo encomendado a formação da Ambev resultaria na demissão de 8 mil funcionários na redução da arrecadação de impostos e no aumento de preços para o consumidor o material foi fartamente distribuído a parlamentares e formadores de opinião numa outra frente dessa vez jurídica a Kaiser entrou com mais de 30 ações contestando o negócio em diferentes cidades brasileiras enquanto a cervejaria fazia barulho a Ambev apanhava em silêncio supostamente por ter sido alertada pelo governo de que não devia transformar o tema em assunto de mesa de bar como o que é ruim sempre pode piorar em setembro de 1999 dois meses após o anúncio do negócio e no auge da queda de braço com a Kaiser Marcel Telles ficou doente e foi obrigado a se afastar do trabalho por quase um mês não era a primeira vez que isso acontecia em 1985 quando ainda dava expediente no garantia Marcel foi operado às pressas diagnosticado com uma crise de colite 14 anos depois ele voltou a apresentar os mesmos sintomas ele havia tirado uns dias de folga para descansar da tensão que envolveu a compra da Antártica e pagar uma aposta que fizera com a Dilson Miguel se o negócio fosse mesmo fechado os dois passariam alguns dias pescando no Panamá de quebra Marcel planejava aproveitar a curta temporada para fazer uma dieta já que o processo de formação da Ambev lhe havia rendido alguns quilos extras Marcel e seu companheiro de pescaria navegavam pela América Central a bordo do Yacht Sensation quando o empresário começou a sentir um incômodo na região do abdômen logo a dor se tornou insuportável obrigando-o a procurar um médico nos Estados Unidos ele ficou duas semanas internado até que um especialista americano descobrisse o que provocava tanta dor Marcel tinha porfíria uma doença rara e de difícil diagnóstico que consiste em uma espécie de envenenamento progressivo do sangue a crise de colite que o levou às pressas para uma sala de cirurgia foi turbinada pela porfíria sem que o empresário ou seus médicos soubessem durante a viagem de barco a combinação de dieta drástica e queda de glicemia levou o fígado a trabalhar de forma descontrolada contaminando o sangue uma vez identificado o problema bastou que Marcel tomasse um medicamento para se recuperar rapidamente durante as quase quatro semanas em que o principal artífice da Ambev esteve fora da companhia a Kaiser não economizou munição o contra-ataque começou logo depois do retorno do empresário a nova cervejaria intensificou o corpo a corpo e as campanhas publicitárias para convencer a opinião pública dos benefícios da formação da Ambev também passou a atacar diretamente a Kaiser na sala de guerra da Ambev o colombiano naturalizado brasileiro Juan Vergara então diretor de marketing da companhia mantinha uma planilha com os nomes de todas as pessoas que deveriam ser abordadas por representantes da empresa a lista que elencava jornalistas autoridades e outros formadores de opinião era atualizada diariamente Vergara queria saber quem era a favor do negócio e como mudar a opinião daqueles que se mostravam contrários a fusão a disputa ficou mais pesada a partir de novembro de 1999 quando a Secretaria de Direito Econômico vinculada ao Ministério da Justiça recomendou a venda de todos os ativos da Escol incluindo marca fábricas e processos de distribuição sob o ponto de vista da Ambev se a recomendação da SDE fosse seguida pelo CAD a operação perderia todo o sentido qual a vantagem em juntar as duas companhias se o pedágio fosse perder uma das principais marcas Marcel e sua equipe partiram para o tudo ou nada uma das medidas mais agressivas foi levar a imprensa americana a acusações contra a Coca-Cola dona de uma fatia de 10% da Kaiser embora os engarrafadores brasileiros controlassem a cervejaria a matriz da Coca-Cola em Atlanta detinha também uma pequena participação foi o próprio Marcel quem jogou lenha na fogueira abre aspas a Kaiser está tentando se mostrar como Davi quando na verdade é Golias fecha aspas disse ele ao jornal The New York Times em uma reportagem publicada no início de 2000 o empresário argumentava que como a distribuição da cerveja Kaiser estava nas mãos dos engarrafadores do sistema Coca-Cola as duas empresas eram indissociáveis abre aspas sem a Coca-Cola a Kaiser morreria fecha aspas declarou para a maior fabricante de refrigerantes do mundo que jamais quis ver seu nome associado ao comércio de bebidas alcoólicas foi um golpe doloroso e pelo menos por alguns dias a Kaiser recuou nos ataques depois de meses de discussão finalmente o Cade marcou o dia do julgamento da formação da Ambev 29 de março de 2000 aquela altura era impossível saber se o negócio seria aprovado e em caso de aprovação quais seriam as restrições no dia marcado para o julgamento a Kaiser divulgou que a primeira vara do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São José dos Campos no interior de São Paulo havia concedido uma liminar suspendendo o julgamento para ser acatado pelo Cade o documento deveria ser enviado diretamente do tribunal para um dos faxes da autarquia o problema é que os aparelhos de fax do Cade não estavam funcionando ou pelo menos era o que Humberto Pandolfo dizia o presidente da Kaiser vociferou que as máquinas haviam sido propositalmente desligadas para beneficiar a Ambev para se defender o Cade chegou a tirar fotos dos fax em funcionamento e as mostrou aos jornalistas que acompanhavam o caso policiais federais foram chamados para fazer uma espécie de escolta dos aparelhos e garantir que nada interrompesse seu funcionamento segundo uma pessoa que acompanhou a situação de perto as máquinas estavam funcionando perfeitamente o que aconteceu foi que durante horas elas só receberam páginas escuras eram folhas de papel carbono enviadas diretamente do QG da Brahma para ocupar as linhas telefônicas do Cade e evitar a chegada de liminares ao final daquele dia depois de quase nove meses de análise o governo aprovou a criação da Ambev com algumas restrições a principal delas foi a determinação da venda da marca Bavária que pertencia à Antártica e de cinco fábricas da cervejaria para um único comprador nada que abalasse os ânimos de Marcel Telles Jorge Paulo Lema e Beto Cicupira os controladores da nova super cervejaria brasileira Paris, Nova York Londres São Paulo e oito mil e quinhentos e meios comprar a Antártica era uma coisa outra completamente diferente era fazer com que a Brahma e a antiga rival formassem de fato uma única companhia cada cervejaria tinha seus próprios processos de fabricação vendas marketing recursos humanos era preciso que todos eles fossem unificados Marcel Telles escolheu a Dilson Miguel para comandar a operação ao lado de sua equipe Miguel analisou todos os detalhes do funcionamento da Antártica e conheceu de perto seus principais profissionais o que encontrou lhe pareceu familiar abre aspas a Antártica era exatamente igual a Brahma antiga a mesma cultura os mesmos profissionais com bastante idade o mesmo tradicionalismo ninguém mandava nada ninguém ganhava dinheiro falei para o Marcel que a dose ali deveria ser a mesma que deveríamos replicar tudo o que tinha sido feito na compra da Brahma depois da fusão ficou muita gente da Antártica mas eles foram saindo devagarzinho não se adaptaram ao ritmo a pessoa que não está acostumada com o estilo da Ambev estranha quem chega em uma empresa como essa e pensa no curto prazo em ter qualidade de vida vai ter dificuldade você provavelmente vai ter menos tempo para sua família do que muitas pessoas estão habituadas mas em compensação terá um outro tipo de benefício você não estará tão presente hoje mas vai estar cuidando do futuro vai ganhar muito dinheiro e sua vida vai mudar foi isso que aconteceu com quem pegou o estilo da companhia todo mundo ganhou dinheiro pra caramba nesse negócio fecha aspas digamos que os executivos oriundos da Antártica não conseguiram enriquecer na Ambev com o passar do tempo no topo da nova super cervejaria sobrou pouquíssima gente egressa da empresa paulista como se previa a cultura da Brahma prevaleceu a nova companhia tinha mais musculatura oferecia novas oportunidades e começava a traduzir a ideia do sonho grande que Marcel Teles e seus sócios repetiam a exaustão a meritocracia pregada na antiga Brahma adquiria outra escala e todos queriam aproveitar as oportunidades que se multiplicavam não é de admirar que a competitividade no ambiente de trabalho ganhasse fôlego novo estavam todos de olho nos bônus agressivos nas promoções que viriam com a expansão e sobretudo na possibilidade de se tornarem sócios de uma companhia que parecia não enxergar limites ao crescimento uma reportagem da revista Exame publicada em dezembro de 2000 refletiu o estado de espírito daquela turma com faca no dente e sangue no olho muitos funcionários trabalhavam mais de 10 horas por dia davam expediente no fim de semana mudavam de cidade e até de país para atingir suas metas pelas regras do sistema de bonificação da época apenas metade dos funcionários elegíveis a bônus seria recompensada o que deixava claro que para alguns ganharem outros tinham de perder naquele ambiente até as brincadeiras eram um tanto hostis assim como acontecia no garantia no curso de MBA interno oferecido pela cervejaria a 50 de seus melhores talentos uma das práticas recorrentes era tirar tomates feitos de feltro em colegas que dissessem bobagens o infeliz que protagonizasse as maiores besteiras ganhava o título de pato novo abre aspas naquele momento a companhia precisava de vigor de trabalho de gente nova era massacrante reconheço que era mas a forma de compensação também era maravilhosa fecha aspas explica margem rodrigues ao longo dos anos a ambev foi punida muitas vezes pela justiça por casos de assédio moral contra funcionários no início de 2012 por exemplo o tribunal superior do trabalho condenou a cervejaria a pagar uma indenização de 100 mil reais a um ex-vendedor que era obrigado a passar por um corredor polonês quando não batia suas metas de todo modo os ganhos para aqueles que alcançavam suas metas eram excepcionais a cervejaria sempre pagou salários ligeiramente abaixo do mercado mas a remuneração variável que podia chegar a 18 salários extras por ano compensava com folga ao longo dos anos o sistema sofreu diversos ajustes mas os princípios básicos se mantiveram os bônus distribuídos são em geral utilizados pelos funcionários para adquirir ações da companhia e há sempre alguma trava para o resgate dos papéis no curto prazo atualmente quem usa todo o seu bônus para comprar papéis da cervejaria ganha 10% mais do que adquiriu o truque é que esse prêmio só pode ser resgatado depois de 5 anos aqueles que vão embora antes do prazo tem de abrir mão das ações extras que receberam abre aspas não está escrito em lugar nenhum que é obrigação usar o bônus para comprar ações mas todo mundo sabe que esse é o comportamento esperado fecha aspas explica um sócio abre aspas adquiri-las é uma demonstração de que o funcionário acredita no futuro da companhia fecha aspas ano após ano o lucro aumentava mesmo em 1998 quando não houve pagamento de bônus o resultado foi positivo a empresa detinha 70% do mercado nacional e precisava buscar novas oportunidades fora do Brasil intensificar a expansão pela América Latina parecia o caminho óbvio a seguir desde 1994 quando a Brahma iniciou uma pequena operação na Venezuela a cervejaria perseguia sua internacionalização havia chegado a hora de acelerar o processo em 2001 a Ambev comprou a cerveceria nacional do Paraguai e em 2002 deu um passo mais largo com a aquisição de 36% da Argentina Quilmes a compra da concorrente argentina foi cercada de polêmica na época uma das acionistas da Quilmes era a holandesa Heineken com 15% de participação para Heineken concentrada no maduro mercado europeu expandir-se por outras regiões era crucial e entregar a Quilmes de bandeja não fazia parte de seus planos os holandeses chegaram a entrar com um pedido de arbitragem na Câmara Internacional de Comércio em Paris para tentar barrar a compra da cervejaria argentina pela Ambev não conseguiram a Ambev levou a Quilmes e meses depois ainda arrematou os 15% dos holandeses cercada por montanhas a cidade de Boulder no estado americano do Colorado abriga pouco mais de 100 mil habitantes há mais de uma década os executivos e controladores da Ambev viajam para esse lugar pacato para participar de um workshop com Jim Collins autor de livros considerados clássicos do mundo dos negócios como Feitas para Durar e Empresas Feitas para Vencer Collins é um velho conhecido de Jorge Paulo Lema nas reuniões que conduz em Boulder com Jorge Paulo e sua equipe Collins se vale do método socrático faz perguntas e ajuda os interlocutores a chegarem a suas próprias conclusões durante o workshop realizado em dezembro de 2002 uma das questões levantadas por Collins deixou Marcel Telles especialmente perturbado o guru perguntou ao grupo qual era o grande problema da Ambev Marcel pensou por alguns instantes e deu a seguinte resposta abre aspas o grande problema é que temos gente boa pra caralho e uma diretoria novíssima e eu não quero perder esses caras maravilhosos que a gente está formando fecha aspas Marcel percebeu que os jovens ambiciosos que se dedicou a formar não aguardariam oportunidades de ascensão na carreira por muito tempo a conclusão era inevitável ou a companhia crescia num salto e dava chance para mais gente subir ou perderia alguns de seus melhores profissionais a Ambev precisava de um movimento maior e mais rápido do que as aquisições na América Latina Marcel Telles achou que era o momento de marcar um encontro com o antigo conhecido Alexandre Van Damme membro de uma das três famílias controladoras da cervejaria belga Interbrew fabricante das marcas Stella Artois e Bex os dois haviam se conhecido em 1995 no escritório do Banco Lazardo em Nova Iorque à época tanto a Brama quanto a cervejaria europeia namoravam à distância Anheuser-Busch nenhuma reunia condições de comprar a gigante americana naquele momento mas os banqueiros do Lazard pensaram que não havia mal algum em colocar os controladores da Brama e da Interbrew na mesma sala aquelas conversas deram em nada mas Marcel e Van Damme passaram a manter contato Marcel aproveitou a proximidade para convidar o belga para um café da manhã no hotel de Nova Iorque no início de 2002 assim que chegou ao local combinado Van Damme encontrou o brasileiro acompanhado por dois sujeitos que desconhecia Jorge Paulo Lema e Beto Cicopira a possibilidade de um negócio envolvendo as duas empresas não foi levantada em momento algum a partir do encontro em Nova Iorque coube a Jorge Paulo estreitar o relacionamento com Van Damme o empresário convidou o belga para assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no Camarote da Brama tempos depois com as respectivas famílias passaram dias ensolarados nos Hamptons balneário de luxo próximo a Nova Iorque em meados daquele ano reencontraram-se nos Alpes suíços Van Damme ele próprio um sujeito pouco afeito à exposição na imprensa gostava do jeitão discreto e pé no chão do trio de controladores da Andev um vínculo precioso se formava a Inter Brew vivia um ponto de inflexão era a terceira maior cervejaria do mundo em volume mas não agia como uma companhia única depois de uma série de aquisições no leste europeu na Ásia e no Canadá parecia uma federação de companhias sem uma cultura única a opinião de investidores e analistas era que a cervejaria pagava um preço muito alto pelas compras ao redor do mundo e depois não conseguia integrar as operações em grande medida o movimento se devia à interferência das três famílias controladoras na gestão com origens que remontam ao século XIV a Inter Brew era dominada pelas dinastias Van Damme Mévils e Spaubert juntas elas somavam quase 500 membros muitos deles com títulos de nobreza como normalmente acontece com clãs aristocráticos em que barões condes e viscondes se divertem em meio a caçadas de faisões os hábitos das famílias eram caros e pior bancados pela empresa na cervejaria a regra era a opulência reuniões executivas e do conselho aconteciam em hotéis de luxo e não raro contavam com serviço de champanhe havia tantos interesses a conciliar que o posto de principal executivo se tornara uma espécie de cadeira elétrica em menos de duas décadas houve cinco substituições o cenário era perfeito para uma investida em um encontro com Van Damme em maio de 2003 Jorge Paulo sugeriu a possibilidade de uma união entre as duas companhias ainda sem entrar em detalhes sobre o formato do negócio a composição acionária ou a governança o belga a essa altura praticamente um aliado gostou da ideia cada lado destacou uma pessoa de sua confiança para iniciar as negociações o trio de brasileiros escolheu Roberto Thompson o representante dos belgas foi o holandês Hemert Lam sócio do banco Lazare e membro do conselho de administração da cervejaria poucas semanas depois da conversa entre Jorge Paulo e Van Damme Thompson e Lam se encontraram em Paris numa sala de reuniões do hotel Lebristo tradicional cinco estrelas situado na Rie de Foubot Santo Norré a localização era prática menos de 500 metros de distância separam o hotel do escritório do Lazare e discreta em cerca de um mês eles se reuniram quatro vezes no hotel parisiense falaram ao telefone outras tantas vezes foi quando a negociação empacou o negócio proposto se baseava em troca de ações e não em dinheiro portanto uma questão fundamental era avaliar quanto os donos da Ambev teriam da nova empresa nesse quesito as expectativas de Thompson e de Lam eram um bocado diferentes abre aspas tivemos uma primeira bateria de conversas e não chegamos a um acordo fecha aspas lembra Thompson passaram-se dois meses sem que os dois interlocutores se falassem até que em setembro de 2003 Lam telefonou para o brasileiro e sugeriu que voltassem a conversar Thompson retornou ao hotel Lebristol abre aspas tínhamos duas folhas de papel uma era para a questão financeira em que o principal ponto a ser abordado era quanto valeria a nossa parte na nova empresa a outra folha era sobre governança como seria composto o conselho da companhia que atribuições ele teria e como funcionaria a holding que formaríamos com os belgas estabelecemos que algumas coisas só poderiam ser definidas por unanimidade como por exemplo vender a companhia toda essa questão de governança era muito importante porque não adiantava nada ter uma porcentagem X de um negócio que não funcionasse escrevemos essas duas folhas levamos para os acionistas e dissemos que eles tinham que se conhecer melhor Jorge Marcel e Beto conheciam o Van Damme mas não as outras famílias no final de setembro os três tiveram uma reunião com o próprio Van Damme Philippe Spolbert e Arnaud de Prede-Kolsberg representante dos Mévios depois disso as negociações aceleraram fecha aspas na primeira semana de outubro de 2003 numa reunião na casa de Spolbert em Bruxelas os três líderes de cada uma das cervejarias acompanhados de Thompson e Lam definiram as bases do contrato foi só então que banqueiros e advogados entraram em cena do lado dos belgas os assessores financeiros foram Lazar Ferris e Goldman Sachs os brasileiros contrataram o Citibank de Nova York onde estava o ex-garantia José Olimpio Pereira e Luiz Rinaldini um argentino criado nos Estados Unidos que ganhou fama no Lazard onde trabalhou por mais de duas décadas Rinaldini havia deixado recentemente o Lazard para abrir sua própria empresa no dia 15 de outubro uma reunião entre os banqueiros e os negociadores das duas cervejarias realizada na sede do escritório de advocacia Kravity Swain e Moore em Nova York marcou o início oficial da negociação havia na sala 30 pessoas Jorge Paulo Leman representou o trio de controladores da Ambev tão complexos quanto a estruturação financeira eram os aspectos jurídicos que envolviam o negócio a Ambev tinha ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York a Interbrew na de Bruxelas ambas mantinham operações em diversos países do mundo enfim um enrosco Aloysio Miranda Filho sócio do escritório olhou a canto foi o responsável por assessorar a Braco holding que reunia a participação de Jorge Paulo Marcel e Beto Nambev a holding que cumpre esse papel hoje se chama BR Global a partir de então Miranda Filho um ex-aluno do colégio Santo Inácio onde foi contemporâneo de garotos que viriam a se tornar sócios do banco garantia como Fernando Prado e Marcelo Barbará não se dedicou a outra coisa a não ser pensar na transação quase 50 pessoas do seu escritório foram também envolvidas no processo o assessor jurídico da Ambev era o advogado Paulo Aragão abre aspas a gente tinha reunião nos mais diversos cantos do planeta em Paris em Nova Iorque em Londres em São Paulo no final havia na mesa advogados de 16 países diferentes foram 8.500 e-mails trocados durante os seis meses de negociação fecha aspas lembra Aragão internacionalmente o Kravity coordenava o trabalho havia ainda um último advogado que devia aprovar todos os documentos o suíço Peter Nobel formado pela Universidade de St. Gallen Nobel foi membro por 12 anos da Comissão Federal que regulava o setor financeiro na Suíça é um velho conhecido de Jorge Paulo Leman e desfruta sua total confiança uma das preocupações dos controladores da Ambev se referia à reação do governo brasileiro ao fechamento do negócio eles achavam prudente checar antes para evitar problemas futuros o desgaste de meses para aprovação da compra da Antártica pela Brahma ainda ecoava na memória em janeiro de 2004 Beto Cicupira viajou até Brasília para conversar com o então ministro da Casa Civil José Dirceu desde 2000 quando criou a Fundação Brava ONG que apoia projetos de gestão no setor público Beto se aproximou de diversos representantes do governo ele explicou a Dirceu as linhas gerais da transação e sondou qual seria a posição do Planalto caso o negócio fosse adiante recebeu sinal verde do braço direito do presidente Lula era o sim que faltava mesmo contudo conspirando a favor concluir uma transação daquela magnitude e com tantas pessoas envolvidas ao final havia quase 500 profissionais participando do negócio entre advogados banqueiros executivos auditores marqueteiros e relações públicas foi uma tarefa complicadíssima a redação do acordo de acionistas entre a Braco e as famílias belgas que precisava conciliar os interesses de dezenas de membros causou dor de cabeça os assessores da Braco chegaram a propor que o acordo fosse assinado apenas depois do anúncio oficial do negócio entre as cervejarias Peter Nobel o advogado suíço que aconselhava Jorge Paulo Leman vetou a ideia Nobel considerava arriscado seguir em frente antes que todos os interesses estivessem alinhados Miranda Filho embarcou para Bélgica para conversar com representantes de cada família em busca de um consenso abre aspas várias vezes a transação esteve a ponto de não acontecer até na véspera houve uma confusão às duas horas da manhã um cara de um dos bancos disse que não poderia cumprir um ponto que havia sido combinado começou a maior gritaria fecha aspas lembra Thompson depois de incontáveis idas e vindas na madrugada de 2 de março de 2004 a transação foi concluída Jorge Paulo Marcel e Beto não estavam presentes no momento em que tudo ficou decidido Miranda Filho telefonou para Marcel avisando que agora só faltavam as assinaturas pelo lado dos belgas mais de 100 membros precisariam rubricar o acordo exausto Marcel disse o seguinte assim que amanheceu Marcel Beto e Jorge Paulo se dividiram para avisar algumas pessoas chave antes que o negócio fosse oficialmente anunciado Beto telefonou para os acionistas da mexicana modelo de Zurique Jorge Paulo ligou para amigos como mega investidor Warren Buffet coube a Marcel informar Auguste Busch IV o CEO da Anheuser-Busch Aquela mesma noite Busch IV e Marcel jantaram em um restaurante em Londres e o empresário brasileiro contou ao americano como foi formada a nova gigante global Em 1999 quando a Brahma comprou a Antártica para formar a Ambev os acionistas e executivos da companhia foram submetidos ao escrutínio público órgãos reguladores políticos investidores associações de defesa do consumidor todos se manifestaram sobre o negócio em geral contra foi preciso empreender um enorme corpo a corpo com formadores de opinião para reverter o quadro o anúncio da associação entre Ambev e Interbru teve efeito ainda mais dramático dessa vez em escala global em 3 de março de 2004 quando as companhias comunicaram oficialmente sua fusão a reação geral foi de perplexidade embora a notícia sobre uma iminente troca de ações tivesse sido publicada dias antes os detalhes do negócio ainda eram desconhecidos e eram justamente esses detalhes que o tornavam tão polêmico por meio de uma troca de ações Interbru e Ambev respectivamente terceira e quinta maiores cervejarias do mundo em volume formaram uma nova companhia que nascia como a líder do setor cervejeiro em volume uma vez que em faturamento a Anheuser-Busch ainda permanecia na dianteira inicialmente chamada Interbru Ambev o nome Ambev foi adotado dias depois do anúncio a empresa somava receitas anuais de quase 12 bilhões de dólares atuava em 140 países e detinha 14% do mercado global de cervejas a companhia era um colosso com números superlativos para onde quer que se olhasse mas uma questão martelava a cabeça de investidores analistas e jornalistas quem mandava ali a transação entre Ambev e Interbru a maior da história envolvendo uma companhia brasileira apresentava uma arquitetura que parecia estar numa zona cinzenta a Braco holding de Jorge Paulo Marcel e Beto que controlava a Ambev vendeu sua participação de cinquenta e dois por cento na cervejaria brasileira para os belgas em troca comprou vinte e cinco por cento dos papéis da Interbru o negócio previa ainda que a Labat operação canadense que pertencia aos belgas fosse incorporada pela Ambev a cervejaria brasileira assumiria a dívida de cerca de um vírgula cinco bilhão de dólares da Labat a Ambev continuaria a operar como uma empresa separada listada em bolsa e com seu próprio corpo de executivos analisados friamente os números demonstravam que a Interbru agora era a dona da cervejaria brasileira ainda que o trio de brasileiros tivesse conquistado uma participação relevante na nova companhia a questão é que as regras de governança da Ambev não deixavam claro quem seria o manda-chuva o acordo de acionistas válido por vinte anos estabelecia que o controle seria compartilhado o conselho de administração teria quatro membros representando a Braco quatro representando os belgas e seis independentes o CEO da nova empresa seria o americano John Brock que havia quase dois anos comandava a Interbru o recém-criado comitê de convergência montado para unificar a cultura das duas empresas e padronizar as operações estaria sob a supervisão de Marcel Telles a sede da nova empresa seria em Duvin onde estava baseada a Interbru a distribuição do capital a escolha do CEO e as definições da sede davam sinais claros de que a Ambev havia sido comprada se não bastassem as aparências a equipe de relações públicas contratada pela Interbru a Brunswick de origem inglesa tratou de divulgar o negócio na Europa logo pela manhã como uma aquisição por conta da diferença de fuso horário a versão belga já tinha ganhado o mundo quando jornalistas do Brasil se reuniram no Hotel Hilton em São Paulo para ouvir o que os executivos da Ambev tinham a dizer a confusão era total em poucas horas a máquina da notícia agência de comunicação controlada pela Ambev no Brasil foi obrigada a aumentar de 12 para 48 o número de profissionais envolvidos na operação internacionalmente a divulgação estava nas mãos da americana Edelman os dois porta-vozes da coletiva eram Vitório De Marque e Carlos Brito que um ano atrás havia assumido o posto de principal executivo da Ambev sucedendo Magin Rodrigues quem presenciou a entrevista ainda se lembra de que aquilo parecia conversa de maluco o pessoal da Ambev tentava a todo custo argumentar que a empresa não havia sido comprada os jornalistas pressionavam como isso era possível se a Interbru seria a maior acionista da cervejaria brasileira e mais se a Ambev havia sido criada anos antes supostamente para se proteger da investida de concorrentes estrangeiros e formar uma multinacional verde-amarela como justificar o negócio com os belgas o discurso da Ambev de que aquilo se tratava de uma fusão simplesmente não colava na manhã daquela quarta-feira os funcionários que trabalhavam na sede da Ambev também foram surpreendidos pela notícia um telão transmitiu a coletiva de imprensa em Bruxelas capitaneada por John Brock e Marcel Telles logo depois foi exibido um vídeo que Marcel deixou gravado mais tarde a área de convivência na sede da cervejaria um espaço repleto de mesas de bar e chopeiras com bebida à vontade foi tomada por um animado happy hour em que não faltaram brindes com as marcas Brahma e Stella Artois à noite em rede nacional uma propaganda estrelada pelo ator Antônio Fagundes tentava explicar para o público os benefícios do negócio o responsável pela campanha foi o publicitário Duda Mendonça frequente interlocutor do então presidente Lula o clima de festa no QG da Ambev não durou até o dia seguinte reportagens em jornais de todo o mundo questionavam o formato do negócio e os valores envolvidos a fatia da Braco na Ambev foi avaliada em cerca de 2 bilhões de dólares mas o trio de empresários recebeu 4 bilhões de dólares em ações da Ambev a diferença é resultado do chamado prêmio de controle paralelamente alguns analistas consideraram exagerado o valor que a Ambev desembolsou pela canadense lábate o cálculo foi de 11 vezes sua geração de caixa enquanto o múltiplo habitual do setor não passava de 8 o resultado de tanta desconfiança se refletiu no preço das ações das cervejarias que desabou com os papéis em queda a euforia evaporou os funcionários que usavam boa parte de seus bônus para comprar ações da cervejaria de uma hora para outra viram seu patrimônio cair pela metade começaram os boatos será que a era de Jorge Paulo Leman Marcel Teles e Beto Cicupira tinha realmente acabado com a venda da Ambev para a Interbru? foi preciso colocar em ação um plano de contingência para acalmar os ânimos dentro e fora da companhia a mensagem de Marcel Teles transmitida na Ambev por Carlos Brito era mais um pedido de confiança que uma explicação racional o empresário simplesmente pedia aos funcionários que acreditassem nele abre aspas usei ali toda a minha credibilidade ainda bem que eu tinha estoque fecha aspas disse Marcel certa vez embora já soubesse que a gestão da Ambev acabaria nas mãos dos brasileiros o empresário não podia dizer em público que esse era o plano sob o risco de criar um conflito desnecessário com o novo sócio Vitório De Marque engatou uma maratona de visitas aos diretores dos maiores jornais brasileiros para explicar a operação Carlos Brito habitualmente avesso a jornalistas concedeu entrevistas exclusivas para alguns grandes veículos de comunicação Jorge Paulo Leman foi pessoalmente relatar os detalhes do negócio a barões da mídia como Roberto Tivita dono da editora Abril a imprensa estava em polvorosa na War Room organizada para atender os jornalistas foram recebidas 482 solicitações de informações e entrevistas nas primeiras 48 horas após o anúncio nenhuma crítica ao negócio foi mais sentida por Jorge Paulo Leman do que a reportagem publicada pela revista britânica The Economist poucas semanas depois para a revista o mercado de capitais brasileiro que permitia a existência de duas classes de ações ordinárias as chamadas ON com direito a voto e preferenciais PN sem direito a voto prejudicava os minoritários o caso da Ambev segundo a publicação era emblemático dessa anomalia como manda a lei das SA que regulamenta as empresas listadas na Bovespa a Interbru fez uma oferta pública para comprar as ações ordinárias com direito a voto que não estavam nas mãos do trio de empresários ofereceu por elas 80% do que pagou aos controladores da cervejaria o problema é que também pela lei das SA a cervejaria não era obrigada a estender esse direito conhecido como Tag Along aos donos de ações preferenciais sem direito a voto assim quem tinha nas mãos papéis PN se sentiu prejudicado nas palavras da revista esses acionistas sentiam que acabaram com o lixo nas mãos nos dias que se seguiram a percepção só piorou as ações ordinárias tinham disparado e as preferenciais estavam em queda livre abre aspas poucas vezes viu Jorge tão bravo com uma reportagem fecha aspas revela uma pessoa próxima ao empresário para ele a queixa dos minoritários não fazia qualquer sentido ao escolher as preferenciais os acionistas sabiam das limitações desses papéis abre aspas é como comprar um Fiat e achar que tem direito a uma Ferrari na garagem fecha aspas costuma dizer Jorge Paulo sobre o assunto a matéria da Economist amplificava mundialmente as queixas de minoritários como a PREV o poderoso fundo de pensão do Banco do Brasil que detinha cerca de 8,8% do capital total da Ambev quase todo o volume em PNs desde que o negócio for anunciado a PREV havia demonstrado publicamente seu desagrado para o fundo a transação beneficiava apenas o trio controlador o maior temor de Jorge Paulo Marcel e Beto é que a gritaria fosse levada à justiça se transformasse numa guerra de liminares e colocasse em risco a continuidade da transação eles queriam a todo custo evitar um embate como o que aconteceu na época da compra da Antártica pela Brahma quando a Kaiser se armou de argumentos jurídicos para atrasar a aprovação do negócio pelos órgãos de defesa da concorrência por sugestão de Marcel o advogado Sérgio Bermudes foi contratado pela Ambev para fazer as vezes de um minoritário e esmiuçar todos os detalhes do negócio a fim de encontrar eventuais brechas de quebra a tática de Marcel impedia que Bermudes um dos advogados mais famosos do país atuasse em favor da Preve não havia nada que obrigasse a Interbru a dar tratamento especial aos donos das ações preferenciais os minoritários tiveram de se conformar e com o tempo as ações voltaram a subir desde então elas se valorizaram quase 700% contra 150% do Ibovespa o trio de empresários teve de lidar ainda com outro embrólio a comissão de valores mobiliários CVM abriu processos administrativos para investigar o uso de informações privilegiadas pelos três e outras supostas irregularidades que teriam acontecido durante a negociação com a Interbru beneficiando os controladores da Ambev no final de 2009 Jorge Paulo Marcel e Beto firmaram um acordo com a autarquia para extinguir os processos em troca pagaram mais de 18 milhões de reais a CVM para muita gente o desfecho soou como admissão de culpa o advogado Paulo Aragão que os defendeu no caso tem outra explicação abre aspas a premissa formal dos termos de compromisso da CVM é exatamente que não há admissão de culpa nem reconhecimento de inocência fecha aspas diz ele abre aspas nosso objetivo foi simplesmente colocar uma pedra no assunto fecha aspas ao longo de décadas Jorge Paulo Lema e seus sócios se habituaram a comprar empresas e impor sua cultura baseada em meritocracia quando garantia arrematou a lojas americanas Beto Sicupira teve carta branca para imprimir seu estilo a varejista em pouco tempo ele trocou os principais executivos mudou o sistema de remuneração variável estabeleceu metas para os funcionários um roteiro semelhante foi percorrido por Marcel Teles anos depois quando o banco adquiriu o controle da Brahma nos dois casos Beto e Marcel eram de fato e de direito os novos donos daquelas companhias e podiam fazer o que julgassem necessário para melhorar seus resultados eles não tinham que compor com outros acionistas nem se preocupar em ser populares os funcionários que não gostassem das novas regras que fossem embora o negócio com a Interbrew porém exigiu outra abordagem dessa vez eles não eram os conquistadores a Ambev havia sido comprada e os empresários brasileiros não podiam simplesmente chegar na sede da Ambev impondo sua filosofia sutileza diplomacia e uma certa dose de paciência seriam fundamentais o jogo teria regras diferentes daquelas com as quais estavam habituados era preciso se adaptar aos novos termos logo após a conclusão do negócio representantes das três famílias belgas acompanharam Jorge Paulo Marcel e Beto em uma viagem até o Colorado para participar de um dos tradicionais workshops com Jim Collins abre aspas Jorge dizia que era preciso criar uma cultura única na empresa e que o conselho de administração seria o melhor ponto de partida para isso fecha aspas afirma Collins ninguém melhor que ele um dos mentores de Jorge Paulo para ajudar a unificar essa filosofia pelas regras estabelecidas na negociação o americano John Brock CEO da Inter Brew comandaria a Ambev em contrapartida o principal executivo financeiro da cervejaria seria Felipe Dutra da Ambev o comitê de integração chefiado por Marcel imediatamente entrou em operação para identificar os melhores processos e pessoas de cada empresa abre aspas desde o começo ficou claro para os principais executivos oriundos da Inter Brew que embora as principais decisões fossem tomadas em conjunto por todos os acionistas o estilo de gestão que acabaria prevalecendo seria o da Ambev fecha aspas afirma uma pessoa próxima das famílias belgas nem todos os remanescentes da Inter Brew aprovavam a interferência brasileira à medida que a presença de Marcel Dutra e outros brasileiros na sede da Ambev se tornava mais nítida a resistência se espraiava por todos os níveis da companhia da base ao topo os funcionários da antiga Inter Brew ficavam chocados com práticas que consideravam agressivas e avarentas demais para eles acostumados à estabilidade no emprego equilíbrio entre vida profissional e pessoal e um governo rico capaz de garantir saúde educação e segurança para todos os cidadãos a busca desenfreada dos brasileiros por dinheiro fazia pouco ou nenhum sentido ali as cenouras tradicionais os bônus gordos e a possibilidade de se tornar sócio da companhia não tinham apelo um operário da fábrica de Luven resumiu à época o sentimento que tomava conta de parte considerável dos funcionários abre aspas querem diminuir nosso salário fixo e aumentar a remuneração variável mas não estamos interessados em ganhar bônus se quiserem nos mandar embora por causa disso não há problema algum porque o estado vai fornecer tudo o que precisamos fecha aspas no nível executivo o ambiente também era de conflito o pessoal oriundo da Inter Brew não gostou nada do fim de uma série de mordomias como os voos em classe executiva agora autorizados apenas para viagens com mais de 6 horas de duração da quebradeira que acabou com as salas individuais e integrou a diretoria das mudanças no sistema de remuneração variável entre outras alterações os bônus antes pagos em dinheiro passaram a ser pagos em ações durante um evento da companhia em São Paulo meses depois da criação da Inbev um executivo belga se queixou publicamente por ter de dividir o quarto com um colega de trabalho meta demais e luxo de menos as coisas realmente estavam mudando por ali abre aspas algumas pessoas gostam e a maioria detesta mas nossa cultura é imutável fecha aspas disse Marcel anos atrás nessa fase embora não tivesse função executiva Marcel dava expediente quase diário na cervejaria foi conhecer diversas operações espalhadas pelo mundo conversava com funcionários queria ver de perto como funcionava cada área era como se estivesse novamente diante da integração entre Brahma e Antártica só que numa escala global todos os meses o comitê de integração se reunia para falar sobre os avanços e discutir as próximas etapas o grupo só foi dissolvido quase três anos após a formação da Inbev logo os primeiros resultados da interferência dos brasileiros começaram a aparecer no primeiro semestre de 2005 o lucro da cervejaria aumentou 11% em relação ao mesmo período de 2004 quando a transação foi anunciada no mesmo período as vendas cresceram 5,5% além de fazer um esforço para que os belgas encampassem suas ideias Marcel e seus sócios atuavam em outra frente aumentavam progressivamente sua participação acionária na Inbev pouco tempo depois do anúncio da formação da nova cervejaria eles começaram a comprar ações da companhia no mercado em menos de um ano tinham se tornado os maiores acionistas individuais da Inbev à medida que o trio avançava por meio do aumento de participação acionária e de sua influência na gestão os executivos resistentes ao novo modelo se afastavam como Marcel e seus sócios imaginavam que aconteceria os descontentes foram pouco a pouco deixando a companhia agora todos aqueles talentos represados na Inbev poderiam finalmente ocupar espaços maiores nomes como Miguel Patrício Cláudio Garcia e Juan Vergara todos os veteranos de Inbev assumiram cargos globais na cúpula da Inbev a ascensão mais simbólica da nova era foi a de Carlos Brito ao cargo de CEO anunciada em dezembro de 2005 na Bélgica a repercussão foi a pior possível abre aspas investidores e jornalistas diziam que os brasileiros inicialmente comprados pela Interbru tinham se mostrado mais espertos e assumido o comando fecha aspas comenta uma pessoa próxima às famílias controladoras da Interbru abre aspas mas os acionistas belgas achavam que os melhores é que deveriam estar no comando independente da cor do passaporte fecha aspas fazia tempo que Brito vinha sendo preparado para o posto ele havia assumido o comando da Ambev em 2003 no ano seguinte logo depois da compra da Ambev pela Interbru o executivo foi chamado para uma conversa por Marcel Teles que fez um daqueles seus convites irrecusáveis Brito você hoje é o número um aqui no Brasil só que agora a companhia mudou e você precisa se provar fora do Brasil também então você vai para o Canadá cuidar da Labat Marcel mas o Canadá o Canadá é muito pequeno se comparado com o Brasil se você quer algum dia ser CEO global da empresa vai ter que se provar fora do Brasil também Brito acreditou no chefe embarcou com a mulher e os filhos para a América do Norte pouco mais de um ano depois se tornou o principal executivo da Ambev no mundo a pergunta quem vai mandar na empresa repetida incontáveis vezes por analistas jornalistas e investidores logo depois do anúncio da transação entre InterBru e Ambev começava a ser respondida a recompensa de um bilhão de dólares poucos meses depois da compra da Ambev pela InterBru Jorge Paulo Leman Marcel Teles e Beto Cicupira decidiram abrir uma empresa de investimentos nos Estados Unidos o objetivo do negócio era alocar parte do patrimônio do trio diretamente em companhias americanas e não apenas por meio de fundos como ocorria até então gente para tocar o novo empreendimento não era problema Alexandre Bering o homem que havia transformado a sucateada ferrovia ALL em uma das companhias mais valorizadas do mercado de capitais brasileiro tinha acabado de passar a presidência para Bernardo Ries e estava pronto para começar algo novo com sua experiência anterior como sócio da GP Investimentos Bering sabia como identificar empresas em dificuldades que pudessem melhorar seus resultados com um choque de gestão a sugestão de Bering foi transformar o Synergy criado em Nova York em 1997 por Paulo Leman filho de Jorge Paulo em um fundo de private equity a essa altura Paulo já havia se desligado da firma americana para fundar a gestora de recursos Pollux haviam cuidado a tomar o trio não queria repetir nos Estados Unidos a experiência que teve na GP com sua miríade de investimentos o fundo americano deveria se concentrar em pouquíssimas tacadas nascia o 3G Capital o nome é uma referência direta aos três ex-donos do garantia assim como nos negócios anteriores o modelo também seria o de partnership Roberto Thompson e Alexandre Bering foram os primeiros sócios de Jorge Paulo Beto e Marcel na nova empreitada o início do 3G foi uma fase de experimentação e aprendizado de um escritório localizado no 31º andar de um prédio na 3ª avenida no coração de Manhattan a firma tocada por Bering arrematava pequenas participações em empresas americanas como a Coca-Cola eram compras tímidas que ainda não permitiam ao 3G interferir na administração mas que aproximavam os brasileiros das corporações americanas para ajudá-lo nos negócios Bering montou uma equipe enxuta com menos de 40 pessoas ao longo de sua história nenhum funcionário do 3G atraiu tanto os holofotes quanto Mark Meswinski que viria a se casar com Chelsea Clinton filha do ex-presidente americano Bill Clinton em 2010 meses depois Meswinski deixou a empresa desde o começo Jorge Paulo Marcel Beto e Thompson estabeleceram uma rotina para acompanhar o novo investimento uma vez por semana em geral às terças-feiras eles participam de uma teleconferência com Bering em que discutem todas as iniciativas do fundo o primeiro movimento mais visível do 3G aconteceu em dezembro de 2007 com a compra de 4,2% do capital da CSX terceira maior companhia ferroviária dos Estados Unidos com faturamento superior a 10 bilhões de dólares a CSX era uma companhia envelhecida para Bering ela representava uma espécie de versão americana da brasileira ALL e esse filme ele conhecia bem a questão era saber se seria possível repetir a história com a CSX Bering precisaria de mais do que uma fatia de 4,2% do 3G para mandar na companhia por isso desde o início ele arquitetou o negócio contando com a presença de outro sócio o Children's Investment Fund conhecido como TCI trata-se de um fundo ativista baseado em Londres que já detinha 4,1% do capital da CSX e havia tempos procurava participar de sua gestão juntos 3G e TCI imaginavam que poderiam controlar a companhia ferroviária cujo capital estava pulverizado entre inúmeros investidores só que nem o conselho de administração nem os executivos da CSX estavam dispostos a se dobrar aos dois acionistas um longo embate judicial entre as partes teve início enquanto a briga corria na justiça o máximo que 3G e TCI conseguiram foram 4 assentos no conselho o equivalente a um terço dos lugares em minoria eles podiam sugerir ajustes sobretudo no que se referia a programas de redução de custos da empresa mas não impor integralmente sua visão estava difícil virar o jogo dois anos depois o TCI desistiu e vendeu sua participação na ferrovia em 2011 foi a vez de o 3G sair do negócio durante os menos de 4 anos em que o 3G investiu na CSX os papéis da empresa se valorizaram em torno de 80% em termos financeiros um bom retorno para os brasileiros mas não poder ditar os rumos na empresa foi um tanto frustrante era mais ou menos o que havia acontecido 30 anos antes quando garantia adquiriu pequenas participações na São Paulo Alpargatas e na varejista Lojas Brasileiras como não tinha cacife para interferir no comando das empresas optou por sair de ambas Bering precisava caçar outro bom negócio dessa vez um em que conseguisse mandar de verdade do outro lado do Atlântico três anos após sua formação a Embev havia absorvido os principais mandamentos da cultura da Embev todos os funcionários estavam cientes de suas metas um trabalho feito a partir do topo até o chão de fábrica com a ajuda da consultoria do professor Vicente Falcone e participavam do novo programa de remuneração variável a antiga resistência de parte dos empregados em relação ao modelo meritocrático da Embev estava controlada em parte porque muitos dos que reclamavam do novo estilo deixaram a companhia a sinergia entre as duas cervejarias havia resultado em uma economia de cerca de 150 milhões de dólares de 2005 para 2007 o lucro aumentou quase 150% de 0,9 bilhão de euros para 2,2 bilhões de euros para o trio de empresários brasileiros havia chegado a hora de avançar eles sempre tiveram a ambição de se tornar donos da maior cervejaria do mundo finalmente tinham a musculatura necessária para dar o passo final arrematar a americana Anheuser-Busch fabricante da Budweiser a cerveja mais vendida no mundo em 11 de junho de 2008 Carlos Brito enviou a Auguste Bush IV CEO da AB uma carta em que formalizava a intenção de comprar a companhia em novembro por 52 bilhões de dólares Jorge Paulo Lema Marcel Telles e Carlos Alberto Cicupira se tornaram os controladores da cervejaria americana formando a AB Endev a tomada foi rápida seis meses depois de concluída a compra uma reportagem publicada pelo jornal The Wall Street Journal enumerava uma lista das mudanças conduzidas por Carlos Brito e sua turma de brasileiros na sede da AB em St. Louis no estado do Missouri as paredes das salas dos executivos foram derrubadas para dar lugar a um amplo salão onde os profissionais passaram a compartilhar a mesma mesa o número de blackberries nas mãos dos executivos caiu de 1.200 para 720 a frota de aeronaves da cervejaria foi colocada à venda e os executivos passaram a viajar em aviões de carreira na classe econômica claro a distribuição gratuita de cerveja acabou assim como os ingressos para os jogos do St. Louis Cardinals time local de beisebol cerca de 1.400 funcionários muitos deles com décadas de casa foram demitidos nas primeiras semanas da nova gestão feitas as contas em menos de um ano Brito e seu time já haviam cortado 1 bilhão de dólares em custos e se desfeito de ativos que somavam 9 bilhões de dólares abre aspas os empregados têm enfrentado dificuldades para engolir as mudanças alguns estão lutando com a carga de trabalho mais pesada ansiosos com a segurança no emprego e frustrados com a ênfase no corte de custos fecha aspas afirmava o jornal americano nada muito diferente do que acontecer na Brahma na formação da Ambev e na Imbev anteriormente One Trick Pony a crise financeira mundial que explodir em setembro de 2008 tornava as medidas adotadas por Brito ainda mais urgentes a aquisição da AB exigiu que a Ambev se endividasse demais justamente no momento em que o dinheiro escasseava em todo o planeta por isso o aperto dos cintos não se deu apenas na recém comprada cervejaria americana a orientação geral era de que todas as operações precisavam mais do que nunca reduzir seus gastos no Brasil os planos para 2009 tiveram de ser revistos às pressas João Castro Neves diretor-geral da Ambev conta como foi abre aspas normalmente o orçamento que definimos para o ano seguinte começa a ser feito em julho agosto então quando a crise estourou ele já estava praticamente pronto e teve de ser refeito em duas três semanas precisamos agir rápido e mudar as metas em geral temos quatro grandes metas por ano participação de mercado despesa ebítida e caixa percebemos que 2009 seria um ano de sobrevivência e decidimos focar em apenas duas ebítida e caixa aí é fazer o dever de casa como é que eu consigo estender algum prazo de pagamento como é que eu consigo adiar alguma ampliação de fábrica como fazer o lançamento de um produto não com 30 milhões de reais mas com 20 milhões você começa a fazer escolhas nessas horas o que não é essencial tem que esperar fecha aspas brito e outros 39 executivos do topo da administração da bembeve tiveram um incentivo extra para reduzir rapidamente as despesas e integrar a abe a cervejaria belgo-brasileira logo após a conclusão da compra a bembeve ofereceu ao grupo um pacote de 28 milhões de opções de ações o equivalente na época a um bilhão de dólares os executivos só receberiam os papéis se conseguissem diminuir a dívida da empresa pela metade até 2013 era tudo ou nada não só brito e sua tropa bateram a meta como o fizeram dois anos antes do prazo assim como havia acontecido tantas vezes ao longo da trajetória de Jorge, Paulo, Marcel e Beto uma nova safra de milionários estava formada levando-se em consideração o preço das ações da bembeve no início de 2013 valorização de 270% desde a aquisição da AB a fatia prometida a Brito CEO da empresa chega a 500 milhões de reais Trata-se como observou uma reportagem da revista Época Negócios do maior valor já pago em remuneração variável a um brasileiro como convém a cultura de Jorge Paulo e seus sócios Brito não receberá o prêmio de uma só tacada ele vai ganhar metade das ações em 2014 e o restante em 2019 portanto o valor total a ser recebido pode subir ou descer dependendo do preço dos papéis na época do pagamento Os dados públicos da cervejaria mostram que Brito detém 0,18% das ações o equivalente a quase 600 milhões de reais Esse valor não inclui o pacote de ações que ele receberá no futuro Desde o início o implacável programa de corte de custos comandado pelo executivo após a compra da Anheuser-Busch despertou reações inflamadas Brito se tornou ao mesmo tempo um executivo incensado em Wall Street pelos resultados financeiros extraordinários que apresenta trimestre após trimestre e abominado por parte da opinião pública pelos efeitos colaterais de toda essa eficiência como demissões de funcionários Recentemente as críticas partiram de consumidores que acusam a cervejaria de alterar o sabor das bebidas Em outubro de 2012 uma reportagem de capa da revista americana Bloomberg Business Week escancarou o problema ao revelar como a busca pela redução das despesas vem afetando a fabricação dos produtos da Abenbev Segundo a revista a cervejaria Bex vendida nos Estados Unidos antes importada da Alemanha agora sai da fábrica de Sanlui A publicação afirma ainda que a companhia substituiu diversos fornecedores tradicionais como os de lúpulo ingrediente fundamental para a fabricação da cerveja com isso teria ao mesmo tempo piorado o sabor da cerveja e arruinado os negócios de diversos pequenos fornecedores dispensados do dia para a noite Abre aspas Ele Brito está arriscando a devoção dos americanos que amam cerveja ao alterar a receita da Budweiser em nome do corte de custos fecha aspas resume a publicação Jorge Paulo Leman não come hambúrgueres sua dieta super regrada está mais para combinações do tipo peixe com salada do que para sanduíche com batatas fritas ironicamente foi no setor de fast food que ele e seus sócios encontraram a segunda oportunidade para investir nos Estados Unidos desde que o 3G iniciou suas operações em Nova York o fundo capitaneado por Alex Behring se dedicava a uma espécie de degustação no mercado de fast food por meio de pequenos aportes colocou dinheiro nas redes Wendy's Jack in the Box e McDonald's Behring aproveitou para aprender mais sobre esse universo e chegou à conclusão de que havia chance de dar uma grande tacada o alvo era o Burger King uma das maiores cadeias de alimentação rápida do mundo com presença em cerca de 70 países em 50 anos de atividade o Burger King teve seis grupos de controladores diferentes e havia pelo menos uma década seus resultados minguavam enfim um prato cheio para o 3G no final de 2009 Behring procurou um membro do conselho de administração do Burger King sobre o pretexto de que gostaria de conhecer melhor a companhia enquanto vasculhava tudo o que podia Behring se preparava para uma oferta o Banco Lazar foi contratado no dia 29 de março de 2010 o CEO e presidente do conselho de administração do Burger King John W. Tidsey recebeu uma carta assinada por Behring nela o brasileiro manifestava agora oficialmente seu interesse em comprar a rede foram cinco meses de negociações intensas até o anúncio do negócio em 2 de setembro de 2010 por 4 bilhões de dólares o dinheiro não veio todo dos bolsos de Jorge Paulo Marcel e Beto o trio aportou 1,2 bilhão de dólares o restante foi levantado por um grupo de investidores do qual faziam parte os bancos Dave Morgan e Barclays Capital e empresários como Ike Batista e Alexandre Van Damme sócio do trio na AB Embev para comandar o Burger King o escolhido foi Bernardo Ries que havia meses preparava o executivo Paulo Basílio para sucedê-lo na presidência da ALL no Brasil o 3G detém apenas 30% do capital do Burger King a operação é controlada localmente pela 20 de Gilberto Sayão num evento organizado pela Endeavor organização não governamental de apoio ao empreendedorismo em 2011 Beto Cicupira comentou a aquisição abre aspas não sei se vou aprender a comer hambúrguer mas vou aprender a fazer eu cheguei à conclusão de que a marca Burger King é muito mais forte do que a gente achava o Burger King não é uma companhia grande é um negócio que em todos os sentidos é menos da metade da lojas americanas só não é em número de lojas mas em EBITDA é menos da metade e o valor que a gente pagou é menos da metade do que vale a lojas americanas no mercado mas a repercussão que teve eu tenho amigos em vários lugares do mundo e a notícia saiu em todos esses países ora se você tem um conhecimento muito grande da marca e você tem um faturamento que não é do tamanho desse conhecimento significa que você tem uma oportunidade muito grande aí fecha aspas Jorge Paulo Beto e Marcel acompanharam as negociações conduzidas por Bering à distância mas fechado o negócio quiseram ver de perto um novo investimento contrariando seus hábitos alimentares Beto e Jorge Paulo chegaram até a fazer degustação dos sanduíches do Burger King para saber o que realmente iriam vender pelo mundo a opinião de Jorge Paulo sobre o resultado dessa inusitada experiência gastronômica foi que os lanches são grandes demais Beto e Marcel ingressaram no conselho de administração ao lado de Bering que ocupa a presidência Ries, Van Damme e outros três membros independentes abre aspas nos últimos dez anos seguimos a estratégia certa saímos de coisas que para nós eram periféricas para nos concentrar nas principais fecha aspas diz Roberto Thompson que hoje participa dos conselhos da AB InBev da Ambev e da Lojas Americanas abre aspas o nosso tempo é totalmente dedicado a essas coisas que são importantes como agora é o Burger King na hora que você faz um cheque grande você quer cuidar do cheque grande fecha aspas ninguém tem tanta responsabilidade por zelar pelo cheque grande do Burger King quanto Bernardo Ries aos 42 anos ele a esposa e os dois filhos agora moram em Miami onde fica a sede da companhia Ries conheceu a filosofia do trio há mais de duas décadas quando estudava economia na PUC do Rio e pleiteava uma bolsa na fundação estudar abre aspas minha última entrevista para conseguir a bolsa era com o Beto na lojas americanas naquela época ele estava à frente da companhia eu lembro que achei legal esse negócio de um presidente de empresa como ele que usava calça jeans o Beto sentou botou o pé na mesa e perguntou por que eu queria o dinheiro dele eu tinha 20 anos contei que precisava pagar os meus estudos meu pai tinha se aposentado não estava em um momento legal graças a Deus ele tinha conseguido me levar até ali mas agora era comigo eu tinha que fazer a minha vida aí o Beto fez a segunda pergunta você vai gastar meu dinheiro com namoradas respondi que eu queria grana para pagar a PUC mas que se sobrasse alguma coisa ia gastar com namorada sim ele riu da brincadeira acho que ele gostou das minhas respostas e eu gostei daquela franqueza daquele estilo direto fecha aspas Riz completou a graduação na PUC e fez um MBA na Universidade de Warwick na Inglaterra em 1998 começou a trabalhar na ALL como analista sete anos depois chegou a posição de CEO em julho de 2010 ainda como principal executivo da ALL tornou-se sócio do 3G era um sinal inequívoco de que uma transição no comando da empresa ferroviária estava em curso e de que Riz se preparava para assumir outra posição desde que chegou ao Burger King Riz vem aplicando todos os princípios da filosofia do trio quadros com registro de metas e desempenho foram espalhados pela sede da companhia centenas de funcionários foram demitidos os executivos foram estimulados a sair dos seus escritórios para visitar lojas e até aprender a preparar sanduíches no início de 2013 o valor de mercado do Burger King alcançava 6,2 bilhões de dólares mais que o dobro da época em que o 3G arrematou a companhia após a aquisição o capital da empresa foi fechado e as ações voltaram a ser negociadas em junho de 2012 é uma ascensão considerável mas que ainda deixa a companhia muito distante da líder do setor o McDonald's que vale quase 92 bilhões de dólares em bolsa à medida que a operação do Burger King começou a entrar nos trilhos Alexandre Bering pôde diminuir um pouco sua dedicação à presidência do conselho da empresa para prospectar novos negócios ele tinha à sua disposição um fundo de 4 bilhões de dólares para investir em uma nova tacada um dinheiro que vinha não apenas dos fundadores do 3G mas também de investidores como as três famílias belgas sócias de Jorge Paulo Marcel e Beto na Bembev por exemplo assim como aconteceu no Burger King o alvo deveria ser uma companhia de marca forte e alcance global que pudesse melhorar seus resultados com choque de gestão em abril de 2012 quando a fabricante de cosméticos Coty protagonizou uma mal sucedida oferta hostil pela Avon especulou-se que o 3G estivesse por trás do negócio razões para essa desconfiança não faltavam o alemão Peter Harf presidente do conselho da Coty principal articulador da oferta de compra da Avon ocupou a presidência do conselho de administração da Bembev até o início de 2012 o CFO da Coty o brasileiro Sérgio Pedreiro foi durante anos o principal executivo financeiro da empresa de logística ALL parte dos recursos para a possível compra da Avon viria da Berkshire Hathaway a empresa de investimentos de Warren Buffett velho amigo de Jorge Paulo Leman nos últimos tempos eles estreitaram tantos laços que Buffett acompanhou Jorge Paulo em três workshops com Jim Collins no Colorado as impressões digitais do trio estavam enfim por toda parte Alex Beren só conseguiria encontrar a empresa ideal para investir os bilhões que tinha em caixa oito meses depois os próximos lances Susana Leman tomou um susto logo nas primeiras horas do dia 30 de novembro de 2012 uma sexta-feira ela estava na cozinha de sua casa na Suíça e ligou o rádio para ouvir as notícias locais enquanto tomava seu café da manhã foi quando o locutor citou o nome de seu marido ela está habituada a ler referências a Jorge Paulo Leman em jornais e revistas mas escutar seu nome pelo rádio era diferente isso jamais havia acontecido a razão para que Jorge Paulo entrasse no noticiário popular era recém divulgada lista da revista bilan com as maiores fortunas da Suíça com dupla cidadania brasileira e Suíça ele há anos era incluído no ranking sem muito destaque dessa vez ocupava a segunda colocação atrás do sueco Invar Kamprad fundador da rede varejista Ikea horas mais tarde naquele mesmo dia o ranking de bilionários globais atualizado diariamente pela agência de notícias Bloomberg mostraria que o suíço brasileiro havia ultrapassado Ike Batista controlador do grupo EBX e se tornado o homem mais rico do Brasil com uma fortuna então estimada em 18,9 bilhões de dólares segundo pessoas próximas a Jorge Paulo ao saber das duas novidades o empresário não se abalou abre aspas quando Sam Walton aparecia nas listas das pessoas mais ricas do mundo a gente perguntava o que ele achava e ele respondia que as listas não mudavam nada porque era tudo papel ele falava que as coisas realmente importantes eram outras eu acho a mesma coisa fecha aspas disse o empresário coisas importantes para ele são pensar na perpetuação de suas empresas e em suas iniciativas de filantropia à medida que se afastou do cotidiano das companhias que controla Jorge Paulo passou a se dedicar a projetos na área de educação atualmente cerca de um terço do seu tempo é ocupado por atividades ligadas às fundações estudar e lehmann em ambas é possível encontrar a cultura de austeridade e de busca por resultados que permeia suas empresas além de estruturas enxutas juntas as duas fundações não somam 25 pessoas todos os funcionários têm metas a cumprir a estudar fundada em 1991 pelos três empresários já distribuiu 529 bolsas de graduação e pós-graduação a alunos brasileiros aqui e no exterior cada um dos aprovados foi submetido ao crivo do trio passaram por esse funil gente como Gaúcho Matheus Bandeira ex-presidente do Banri Sul e hoje no comando da empresa de consultoria criada por Vicente Falcone e vários estudantes que depois vieram a ocupar cargos de destaque em companhias controladas pelos três empresários como João Castro Neves e Bernardo Riz Jorge Paulo atua também como uma espécie de embaixador da estudar no exterior é em grande medida graças a seus contatos em universidades estrangeiras que a estudar traz ao Brasil regularmente representantes de instituições de primeira linha para dar palestras a jovens brasileiros no início de 2011 por exemplo a presidente de Harvard Drew Faust esteve no país a convite da fundação para falar sobre a experiência de estudar na prestigiada instituição americana Jorge Paulo ex-aluno e grande doador de recursos para a universidade foi seu anfitrião e a acompanhou inclusive em uma visita a presidente da república Dilma Rousseff a agenda do maior acionista da Bembev é ocupada também com atividades da fundação Lehmann criada em 2002 para ajudar a melhorar a qualidade da educação pública no Brasil os primeiros passos da instituição foram oferecer treinamento para professores e gestores de escolas públicas nos últimos anos a fundação Lehmann ganhou atuação internacional em 2012 fechou uma parceria com a universidade Stanford para criar um centro de estudos de empreendedorismo e inovação para a educação brasileira além disso mantém outras duas parcerias internacionais com as universidades Harvard e de Illinois para conceder bolsas a alunos dessas instituições que tenham o Brasil como foco de seus estudos em janeiro de 2013 o americano Salman Khan conhecido como o professor de Bill Gates veio ao Brasil para falar sobre seu método de ensino que vem revolucionando a educação em todo o mundo com aulas exibidas no YouTube em 2012 a fundação Lehmann fechou um acordo com a Khan Academy para traduzir suas aulas para o português Marcel Teles e Beto Cicupira além do envolvimento com a Estudar criaram outras fundações no caso de Marcel a iniciativa é a SMART uma ONG que oferece bolsas de estudos em colégios particulares de primeira linha para alunos de baixa renda além de compor o conselho de administração da fundação Marcel participa da seleção final dos bolsistas até hoje pouco mais de mil estudantes já foram beneficiados Beto por sua vez divide-se entre outras duas fundações a primeira é a Endeavor uma organização americana de apoio ao empreendedorismo que iniciou suas atividades no Brasil em 2000 graças ao empresário com o passar dos anos a operação local da Endeavor se transformou numa poderosa máquina de multiplicação de novos negócios no país além de apoiar diretamente 56 empresários tanto financeiramente quanto por meio de treinamento formação de networking e coaching a Endeavor replica lições de empreendedorismo a qualquer interessado no assunto por meio de cursos presenciais e pela internet e de eventos realizados em diversos locais do país segundo cálculos da própria fundação a Endeavor teve até hoje impacto direto na geração de mais de 20 mil empregos no país em 2012 Beto passou a presidência do conselho de administração da Endeavor posição que ocupava desde o início das atividades da ONG no país para Laércio Cosentino dono da TOTUS ele se manteve como um dos membros do conselho ou seja mesmo nas fundações segue-se a premissa de que a fila tem que andar e de que é preciso perpetuá-las mesmo que seus idealizadores não estejam por perto no futuro abre aspas uma vez Beto me disse que tudo que tu fizeres de importante construíres na vida precisa ser institucionalizado se não é como se tu não tivesse feito nada fecha aspas lembra Jorge Gerdau abre aspas eu nunca esqueci essa frase fecha aspas Beto Cicupira e Jorge Gerdau se conhecem desde os tempos do banco garantia mas foi na última década que a proximidade aumentou a segunda iniciativa de Beto no terceiro setor é a fundação Brava voltada para o apoio a melhorias na gestão pública Gerdau iniciou em 2000 uma cruzada pelo país para ajudar estados e municípios a ganhar eficiência os caminhos dos dois empresários seguiam paralelos até que se cruzaram em 2007 depois de um empurrãozinho de Vicente Falcone braço direito de Gerdau no choque de gestão no setor público a busca dos dois por melhorias na gestão pública já chegou a estados como Minas Gerais Rio Grande do Sul Pernambuco e Rio de Janeiro em maio de 2011 o processo ganhou a esfera federal com a criação da Câmara de Gestão e Planejamento do Governo Federal da qual Gerdau é coordenador fiel ao estilo mão na massa Beto não se contenta apenas em participar de reuniões com governadores e representantes do governo abre aspas ele já foi a uma reunião com oficiais da Polícia Militar do Rio meio camuflado fecha aspas diz uma pessoa próxima ao empresário abre aspas ficou no fundo da sala com um boné na cabeça para não ser reconhecido porque queria acompanhar de perto a evolução de um projeto na área de segurança fecha aspas o Rio de Janeiro é o estado onde Beto gasta a maior parte de seu tempo nesse esforço pela melhoria da gestão eis a opinião do governador do estado Sérgio Cabral sobre a interferência do empresário abre aspas o Beto é um conselheiro que tem o privilégio de ter ao meu lado permanentemente sei que circula entre as secretarias e discute com os meus auxiliares ele chega com aquela calça de ensurrada com aquela mochila nas costas o sujeito mais simples do mundo mesmo com toda aquela experiência e se comportando como se fosse um auxiliar meu eu diria que o maior estímulo dado por Beto ao meu governo foi em relação a criação da política de meritocracia foi um grande desafio porque tem toda uma legislação falsamente igualitária construída no Brasil ao longo de décadas na relação com os servidores nós tivemos que construir maneiras de encontrar a política de meritocracia sem fugir das legislações vigentes fecha aspas o crescente envolvimento de Jorge, Paulo, Beto e Marcel com iniciativas filantrópicas não significa que deixaram os negócios em segundo plano eles não estão satisfeitos em ter a maior cervejaria do planeta uma das maiores varejistas do Brasil e uma rede de fast food com presença em todo o mundo querem mais não importa que a Ambev tenha encerrado o ano de 2012 como a companhia mais valiosa da América Latina não importa que as principais empresas controladas por eles a Bembev dona da Ambev lojas americanas dona da B2W Burger King e São Carlos valham juntas mais de 160 bilhões de dólares não importa que a Ambev lojas americanas e São Carlos tenham uma rentabilidade histórica média de 25% ao ano desde que começaram a ser administradas por eles Jorge Paulo Leman Marcel Teles e Beto Cicupira continuam a caça de oportunidades para avançar sempre se apoiando nos seus pilares originais meritocracia corte de custos melhoria contínua é com a receita testada por décadas que querem transformar outras duas companhias recém compradas a primeira é a mexicana modelo fabricante da cerveja Corona arrematada em junho de 2012 por 20 bilhões de dólares A aquisição que no início de 2013 ainda dependia do aval de órgãos reguladores americanos deixará a Abenbev mais distante da segunda maior fabricante de cerveja do mundo a Saab Miller A segunda aquisição foi a da secular fabricante de condimentos americana Heinz anunciada em fevereiro de 2013 por 28 bilhões de dólares a maior transação da história no setor de alimentos A compra da Heinz surpreendeu o mundo não apenas pelo valor mas também porque transformou os brasileiros em donos de três icônicas marcas americanas Budweiser Burger King e Heinz De quebra os tornou sócios do mega investidor Warren Buffett Fazia tempo que Alexandre Bering e os outros executivos do 3G acompanhavam os resultados da mais conhecida fabricante de ketchup do planeta Até mesmo Mark Lehman o quarto filho de Jorge Paulo foi envolvido nessa observação Durante um rápido estágio no 3G no verão de 2009 Mark recebeu de Bering a tarefa de analisar o desempenho da Heinz Na época Mark tinha 17 anos e cursava o ensino médio na Suíça Hoje estuda economia na Universidade Colúmbia em Nova York O jovem ficou empolgado com o que viu Fez uma pequena apresentação ao pessoal do 3G e recomendou a compra de ações da companhia na época cotadas a menos de 40 dólares Porém em vez de seguir a opinião do garoto os sócios do 3G preferiram comprar papéis de outras empresas das áreas de bebidas e alimentos Mais de 3 anos se passaram até que o 3G finalmente avançasse sobre a Heinz Na primeira semana de dezembro de 2012 durante uma conversa com Jorge Paulo Leman Bering sugeriu que a firma de investimentos comprasse o controle da empresa americana um colosso com um faturamento anual de 11,6 bilhões de dólares argumentou que a companhia tinha uma marca poderosa presente em mais de 200 países e crescia em média um dígito por ano No Brasil é dona da fabricante Quero sediada em Goiás Em sua opinião havia potencial para expandir muito mais rápido Jorge Paulo se animou imediatamente Ele estaria com Buffett no Colorado dentro de alguns dias para participar de um workshop com Jim Collins e apresentaria a ideia ao dono da Berkshire Hathaway Em 9 de dezembro durante um voo de Boulder para Omaha o brasileiro contou o plano para Buffett decidiram ali mesmo que o negócio deveria ser levado adiante Em pouco tempo Jorge Paulo e Bering começaram a jantar com William Johnson presidente do conselho e CEO da Heinz O encontro que aconteceu na segunda quinzena daquele mês em um restaurante da Flórida marcou o início das negociações A partir daquele momento Jorge Paulo saiu do circuito e coube a Bering conduzir as conversas com Heinz Logo após as festas de final de ano Bering embarcou para Pittsburgh onde há mais de um século a Heinz mantém sua sede Lá as conversas foram aceleradas Seis bancos e quatro escritórios de advocacia foram contratados pelos dois lados para estruturar a operação Na fase final cerca de 300 pessoas estavam envolvidas Buffett acompanhou a movimentação à distância Foi apenas na segunda-feira 11 de fevereiro de 2013 que ele se envolveu diretamente Com o negócio prestes a ser concluído recebeu Bering Johnson para um almoço em um restaurante simples de Omaha Era o que faltava para que o martelo fosse batido Três dias depois Berkshire Hathaway e 3G Capital anunciavam a compra da companhia por 72,50 dólares por ação Um prêmio de 20% sobre a cotação do dia anterior Cada uma das firmas investiu 4,5 bilhões de dólares para assumir o controle da Heinz A Berkshire desembolsou outros 8 bilhões de dólares em ações preferenciais Enquanto a transação é submetida às aprovações legais Um processo que deve se estender até o terceiro trimestre de 2013 Bering e sua equipe poderão conhecer de perto os detalhes da Heinz e desenvolver um plano com as mudanças a serem colocadas em prática caso a compra seja autorizada Abre aspas A Heinz está muito distante de ser uma bem-beve da comida Ocupa a 13ª posição do setor globalmente Mas com os brasileiros no leme e Mr. Buffett na retaguarda ela provavelmente vai subir Fecha aspas opinou a revista The Economist O avanço de Jorge Paulo Marcel e Beto no exterior não deve parar por aí De acordo com pessoas próximas ao trio outras grandes companhias estrangeiras estão no radar dos brasileiros Já faz alguns anos que os rumores sobre uma eventual compra da PepsiCo ou da Coca-Cola pela Bembeve surgem aqui e ali Com a primeira a Bembeve está familiarizada há décadas desde que a antiga Brahma tornou-se a responsável pela distribuição dos refrigerantes americanos no Brasil No caso da Coca-Cola a aproximação poderia se dar por outro caminho Warren Buffett o maior investidor individual da empresa com 9% de participação Será que Buffett estaria articulando com o amigo e agora sócio Jorge Paulo Leman a compra do controle do maior ícone americano uma companhia avaliada em quase 169 bilhões de dólares mais que o dobro da rival PepsiCo? Quando ouve a pergunta o mega investidor americano inclina a cabeça para trás solta uma gargalhada e diz abre aspas aqui você não vai conseguir nada fecha aspas o o o o o o o o o